O que é a audição da Sra. Ministra? Entraremos nas perguntas, na fase das perguntas e das respostas por parte da Sra. Ministra. Sra. Ministra, quando fechar, tem a palavra. A palavra é sua, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, boa tarde. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar esta Comissão Parlamentar de Inquérito e o seu objeto. Os factos que se pretende apurar são da maior relevância pública face à gravidade das situações detectadas no Grupo Espírito Santo. É fundamental que se apurem as responsabilidades pelos factos que estiveram na origem das mesmas. Durante a fase mais aguda da crise financeira, o Banco Espírito Santo foi o único dos grandes bancos nacionais que não pediu recurso à linha de recapitalização pública, tendo reforçado os seus rácios de capital no mercado com fundos privados. No final do ano passado, na sequência das ações inspetivas do Banco de Portugal, começaram a surgir na imprensa notícias relacionadas com eventuais dificuldades das empresas não financeiras do Grupo, que ao longo do primeiro trimestre de 2014 se foram intensificando. Enquanto Ministra de Estado e das Finanças, num contacto frequente com o Sr. Governador do Banco de Portugal, acompanhei os desenvolvimentos e obtive as garantias de que o Supervisor estava a atuar no âmbito das suas competências para assegurar a proteção do Banco Espírito Santo, do potencial contágio dos problemas evidenciados na área não financeira do Grupo e, como tal, a preservação da estabilidade do sistema financeiro nacional e do princípio fundamental da confiança dos depositantes. No âmbito desta Comissão, parece-me particularmente útil para o esclarecimento dos cidadãos explicar claramente qual o enquadramento jurídico em vigor em matéria de intervenção pública no setor financeiro, o qual, desde o início de funções deste Governo, sofreu alterações. As operações de recapitalização pública no setor financeiro português, ocorridas em 2012 e 2013, processaram-se num enquadramento legal criado especificamente para o efeito, em linha com as iniciativas tomadas a nível europeu. Nesse enquadramento, as instituições financeiras apresentavam um pedido de recapitalização pública, o Banco de Portugal avaliava as condições em que o mesmo poderia ser concedido, garantindo a viabilidade da instituição e a sua capacidade de reembolsar o Estado em prazo e com remuneração adequadas e alinhadas com as orientações europeias. Após a injeção de capital público, a instituição financeira apresentava um plano de reestruturação a submeter à Direção-Geral da concorrência da Comissão Europeia para verificar a conformidade da intervenção com as regras europeias de auxílios de Estado. Segundo a Comissão Europeia, entre outubro de 2008 e dezembro de 2012, foram concedidos auxílios de Estado em instituições financeiras na Europa no montante de cerca de 600 mil milhões de euros. Se tivermos em conta também as garantias dos Estados, só entre 2008 e 2010 este montante ascendeu a 1,2 mil milhões de euros. Se por um lado estas medidas foram cruciais para a manutenção da essencial estabilidade financeira na União Europeia no momento de plena crise financeira, por outro, elas promoveram discussões muito relevantes sobre os modelos de intervenção pública no sistema financeiro. Era necessário assegurar que, no futuro, não deveriam ser os contribuintes chamados a resolver os problemas no setor financeiro. Neste contexto, as discussões que na União Europeia têm vindo a ser tidas desde o início da crise financeira, em particular as que respeitam ao processo de criação da designada União Bancária, produziram profundas alterações no enquadramento jurídico europeu e, consequentemente, nacional. O fio condutor das discussões havidas e subjacente às diretivas, regulamentos e comunicações que, entretanto, foram aprovados e entraram em vigor, prende-se essencialmente com a conciliação de dois objetivos fundamentais. De um lado, a preservação da estabilidade financeira e da capacidade de financiamento da economia real. Do outro lado, a proteção dos contribuintes, dos impactos das intervenções públicas no setor financeiro. É neste enquadramento que se discutiu e aprovou, em dezembro de 2013, a Diretiva sobre a Recuperação e Resolução Bancária, a BRRD, neste momento em fase de transposição para o Ordenamento Jurídico Nacional. Nesta, estabelece que caso a instituição financeira se encontre em situação ou risco de insolvência, nomeadamente por incumprir os rácios mínimos de capital, não pode haver utilização de recursos públicos, incluindo os fundos de resolução, sem que previamente sofram perdas os acionistas, credores subordinados, credores séniores e mesmo depositantes não garantidos, os depósitos superiores a 100 mil euros, até ao limite de 8% das responsabilidades totais da instituição financeira em causa. A quando da aprovação desta Diretiva no Conselho Ecofin, ficou também acordado que se aplicaria de imediato uma regra de partilha de encargos mínima obrigatória, com assunção de perdas por todos os acionistas e credores subordinados em qualquer intervenção com fundos públicos no setor financeiro. Esta regra está vertida na Comunicação da Comissão Europeia de 30 de julho de 2013, designada Comunicação da Comissão sobre a aplicação, a partir de 1 de agosto de 2013, das regras em matéria de auxílios estatais às medidas de apoio aos bancos no contexto da crise financeira, de que entregue uma cópia ao Sr. Presidente apenas para facilidade de consulta. Estes princípios destinam-se a assegurar que cabe em primeira linha aos investidores em instituições financeiras assumir os prejuízos das instituições, tal como assumem os lucros, e não aos contribuintes que ficam mais salvaguardados. Estes princípios estão já vertidos na Lei nº 1 de 2014, de 16 de janeiro, aprovada neste Parlamento. Esta lei, que procede à oitava alteração à Lei nº 63 a 2008, de 24 de novembro, que estabelece as medidas de reforço da solidez financeira das instituições de crédito, no âmbito da iniciativa para o reforço da estabilidade financeira e da disponibilização de liquidez nos mercados financeiros, determina, na secção 3, as regras aplicáveis à repartição de encargos, ou bail-in ou burden-sharing. Na mesma prevê-se que, previamente a qualquer intervenção com fundos públicos, deverão ser obrigatoriamente aplicadas medidas de repartição de encargos que implicam a assunção de perdas para os acionistas e credores subordinados da instituição a recapitalizar. Destaco este ponto porque julgo que persiste um equívoco na perceção pública sobre as consequências de uma medida de resolução, como a que foi aplicada ao Banco Espírito Santo, por comparação com uma medida de recapitalização pública. Assim, parece-me particularmente relevante que fique absolutamente claro que qualquer uma das referidas medidas teria exatamente as mesmas consequências para todos os acionistas e credores subordinados. Isto é, quer com resolução, quer com recapitalização pública, todos os acionistas e credores subordinados sofreriam as mesmas perdas. A diferença fundamental entre as duas soluções que a lei permite e prevê para qualquer instituição tem a ver com sobre quem recai o ónus de suportar as perdas decorrentes de uma intervenção pública que seja determinada pela necessidade de preservar a estabilidade financeira. Esclarecida que espero que esteja a questão dos efeitos sobre acionistas e credores subordinados, as principais diferenças dos regimes são as seguintes. Numa medida de resolução, dá-se a criação de um banco de transição para a qual são transferidos apenas os ativos e passivos bons da instituição intervencionada. No Banco Mau, ficam todos os ativos e passivos de risco considerado demasiado elevado ou diretamente relacionados com acionistas relevantes. Deste modo, os riscos, contingências e perdas associados aos ativos e passivos maus ficam exclusivamente na esfera do Banco Mau e é sobre os seus acionistas e credores que recaem. Proposição, numa medida de recapitalização pública, seja sob a forma de capital, capital contingente ou garantias, todas as formas previstas na lei, o Estado partilha todos os riscos sobre todo o ativo e passivo da instituição financeira, incluindo as perdas e contingências de vária ordem que aí existam. A segunda diferença é que, numa medida de resolução, cabe ao Fundo de Resolução disponibilizar os meios necessários ao reforço do capital do Banco de Transição. Este fundo é da responsabilidade do setor financeiro, que anualmente paga contribuições para o mesmo. Excepcionalmente, caso o Fundo de Resolução não disponha dos meios financeiros necessários, decorrentes das contribuições das instituições financeiras, pode recorrer a empréstimos, saliento empréstimos e não transferências a fundo perdido, do Tesouro, das instituições financeiras ou recorrer ao mercado. Assim, o reembolso de um eventual empréstimo do Tesouro, como o que foi concedido no caso do BES, é da responsabilidade do sistema financeiro. Numa medida de recapitalização pública, por oposição, o montante a utilizar é necessariamente da responsabilidade dos contribuintes, sendo apenas sobre a instituição bancária beneficiária que recai a responsabilidade de reembolsar e remunerar o Estado. Como previamente à recapitalização pública, os acionistas sofrem perda total, o Estado torna-se o seu acionista único e nessa qualidade assume inteiramente todos os riscos decorrentes da atividade da instituição. Uma terceira diferença, numa medida de resolução, o auxílio é aprovado previamente pela Direção-Geral da Concurrência da Comissão Europeia sem necessidade da apresentação de um plano de reestruturação, o qual ocorre posteriormente à injeção de fundos públicos. Numa medida de recapitalização pública, o plano de reestruturação deve ser apresentado e aprovado pela Direção-Geral de Concurrência da Comissão Europeia antes da injeção de fundos públicos. Feitos estes esclarecimentos, que, repito, me parecem fundamentais para orientar a discussão que aqui hoje teremos, quero reiterar perante os Senhores Deputados que nunca foi apresentado ao Governo qualquer pedido de recapitalização pública para o Banco Espírito Santo, quer pelo seu Conselho de Administração, quer pelos seus acionistas, quer pelo Banco de Portugal no contexto de uma recapitalização pública imposta pelo Supervisor, assim sendo e naturalmente o Governo nunca apreciou e muito menos aceitou ou recusou qualquer recapitalização pública do Banco Espírito Santo. Ao longo dos últimos meses antes da aplicação da medida de resolução, em particular nos meses de junho e julho de 2014, foi sucessivamente reiterado pelo Banco de Portugal e pelo Conselho de Administração do Banco Espírito Santo que, na eventualidade de vir a materializar-se uma necessidade de reforço de capital, havia um conjunto de investidores privados que teriam manifestado interesse em participar em tal operação. Nos comunicados publicados pelo Banco Espírito Santo e pelo Banco de Portugal, no próprio dia em que foram divulgados os resultados do primeiro semestre, dia 30 de julho, cujas cópias entrego ao Sr. Presidente também apenas por facilidade de consulta, é reiterada a existência de investidores privados interessados em participar num aumento de capital. Recordo e permito-me aqui citar um excerto do comunicado do Banco de Portugal. Ponto 1. No passado dia 11 de julho, o Banco de Portugal transmitiu publicamente que, tendo em conta a informação reportada pelo Banco Espírito Santo S.A. e pelo seu auditor externo, KPMG, o BESD tinha um montante de fundos próprios suficiente para acomodar eventuais impactos negativos decorrentes da exposição assumida perante o ramo não financeiro do Grupo Espírito Santo sem pôr em causa o cumprimento dos rácios mínimos em vigor. Ponto 2 do mesmo comunicado, de acordo com a informação hoje divulgada pelo BES, as perdas resultantes da exposição ao GES, Grupo Espírito Santo, apuradas e reconhecidas nas demonstrações financeiras referentes a 30 de junho de 2014, mantiveram-se dentro dos limites antecipados e em conformidade com a previsão de 2 mil milhões de euros que o Banco de Portugal determinou que fosse constituída para essa exposição. No entanto, factos supervenientes identificados pelo auditor externo apenas na segunda quinzena de julho e com um impacto negativo de cerca de 1,5 mil milhões de euros, vieram a alterar substancialmente o valor das perdas a reconhecer na conta de resultados do primeiro semestre, pondo em causa o cumprimento dos rácios mínimos de solvabilidade vigentes. Estes factos, anteriores à nomeação dos novos membros da Comissão Executiva, indiciam a prática de atos de gestão gravemente prejudiciais para os interesses do BES e um claro incumprimento das determinações emitidas pelo Banco de Portugal. Fim de citação. Real sua frase, de acordo com a informação hoje divulgada pelo BES, as perdas resultantes da exposição ao GES apuradas e reconhecidas nas demonstrações financeiras referentes a 30 de junho de 2014, mantiveram-se dentro dos limites antecipados e em conformidade com a provisão de 2 mil milhões de euros que o Banco de Portugal determinou que fosse constituída para essa exposição. Isto no dia 30 de julho de 2014. Não fossem os factos supervenientes referidos que decorrem diretamente da desobediência dos responsáveis do BES às determinações do Supervisor manter-se inteiramente válido o pressuposto de que não haveria necessidade de recapitalização ou intervenção no BES. De acordo com o Decreto-Lei nº 31A de 2012 aprovado ao abrigo da Lei de Autorização Legislativa a Lei nº 58 de 2011 de 28 de novembro a responsabilidade pela determinação de uma medida de resolução cabe ao Banco de Portugal enquanto autoridade de resolução nacional. A decisão da medida de resolução a aplicar ao BES foi assim tomada pelo Banco de Portugal no estrito respeito pelos poderes e independência que a lei lhe confere e foi comunicada à Ministra de Estado e das Finanças. A intervenção do Governo na medida de resolução incidiu sobre a aprovação do empréstimo do Tesouro ao Fundo de Resolução no montante de 3.900 milhões de euros e sobre a notificação dos auxílios do Estado à Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia. O Banco de Portugal foi mantendo o Governo informado dos principais acontecimentos durante o processo da resolução. Concluo referindo que não obstante os desafios e riscos da medida aplicada pelo Banco de Portugal que existe em qualquer operação desta natureza entendo que o modelo de intervenção permitiu preservar a estabilidade financeira assegurando a continuidade da prestação dos serviços financeiros essenciais para a economia salvaguardando os interesses dos contribuintes e do erário público e protegendo todos os depositantes. Fico à disposição dos Srs. Deputados para prestar os esclarecimentos que entendam necessários. Muito obrigada. Muito obrigado Sra. Ministra do Estado e das Finanças. Entramos agora na fase da procura e da confirmação ou não de factos. E para o efeito para esta primeira ronda e para as restantes dou a palavra ao Sra. Deputado Eduardo Pacheco. Muito obrigado Sr. Presidente Srs. Deputados Sra. Ministra das Finanças o país está confrontado com uma situação difícil criada através da crise no Banco Espírito Santo e a primeira pergunta é muito direta na sua opinião quem são os responsáveis pela destruição do grupo Espírito Santo e automaticamente pela passagem do problema para o próprio Banco Espírito Santo. Boa tarde Sr. Deputado muito obrigada. Bom não me cabe a mim determinar responsabilidades que serão apuradas na esfera própria quer pelo supervisor quer pelas autoridades competentes em matéria judicial mas naturalmente aquilo que tem vindo a ser conhecido e aquilo que todos hoje temos conhecimento demonstra práticas de gestão quer a nível do grupo quer a nível do banco algumas que eu citei na minha intervenção inicial e em clara incumprimento das determinações do supervisor que responsabilizam os decisores do grupo e do Banco Espírito Santo nomeadamente os seus administradores quer nas causas quer nas consequências que as mesmas vieram a ter. Muito obrigado Sr. Ministro há algo que tem merecido uma reflexão nesta comissão e junto à opinião pública que é a promiscuidade entre administração de empresas do setor financeiro e do setor não financeiro ser a mesma entidade serem as mesmas personalidades e que essa promiscuidade sem dúvida alguma possa ter conduzido ao problema com que nós estamos todos confrontados e daí coloco a questão se partilha desta preocupação e se porventura para o futuro não se pode ser oportuno legislar para claramente ficar separado aquilo que é instituições financeiras de outras entidades do mesmo grupo económico mas que não possa levar à promiscuidade que levou de administradores por exemplo. Sr. Deputado esta questão enfim se nós recuarmos um pouco mais atrás nós verificamos como o próprio conceito do negócio bancário vai evoluindo em função dos acontecimentos nós passamos de uma fase em que o negócio bancário era essencialmente a intermediação financeira recolher fundos e emprestá-los à economia para depois uma fase em que se usou e aplicou um conceito de banca universal em que a banca prestava um conjunto de serviços alargado e em que aí entramos com outras entidades do setor financeiro e também ao longo do tempo e não estou a falar especificamente da banca em Portugal mas os momentos ou os períodos em que a banca tinha lucros muito elevados períodos de grande crescimento económico em que havia grande alavancagem financeira levou os bancos a terem muita disponibilidade de recursos e a alargarem as ligações os investimentos em outras áreas e também outros tipos de grupos financeiros a criarem instituições financeiras aquilo que se verifica nesta crise é que de facto há um conjunto de ligações que não tendo necessariamente a dar esse resultado e é importante também notarmos que há múltiplos exemplos de casos em que há entidades financeiras e não financeiras pertencentes ao mesmo grupo e em que não há qualquer tipo de problema porque as regras de governance aplicadas na prática são tais que impedem essas consequências mas de facto existirem grupos de grande dimensão com área financeira e não financeira cria eventualmente um ambiente mais propício nesse sentido a reflexão que tem de ser feita a nível está a ser feita a nível europeu e que depois terá de ter consequências na legislação nacional é naturalmente de ver de que forma é que essas atividades devem ser limitadas para minimizar os riscos mas não queria deixar de realçar que não é pelo facto de elas existirem que as consequências negativas têm de se materializar e há múltiplos casos em que assim não é no entanto detectou-se em mais do que um caso que haveria esta relação que se revelou negativa e prejudicial e deve haver uma evolução da própria regulação no sentido de o restringir ou mesmo de o impedir mas a regulação acaba por ser também sempre um cenário evolutivo à medida que a realidade também se vai alterando e nos vamos adaptando às circunstâncias em função da aprendizagem É que o Sr. Ministro colocou a questão precisamente numa das debilidades que já presenciámos nomeadamente ouvindo o Banco de Portugal que é as dificuldades da supervisão irem para além daquilo que são as instituições que têm que dar o reporte natural e portanto e quando o problema aparece fora do perímetro direto da supervisão a supervisão fica quase que impotente para detectar os problemas e daí a questão que lhe coloquei mas a supervisão que evoluiu nos últimos anos não impediu esta situação e portanto também tem que ser retiradas as relações independentemente de percebermos quem é que foram os responsáveis de quem a causou o problema também devemos retirar relações que melhorias a fazer na supervisão e gostava de ouvir Muito obrigada Sr. Deputado Nós aprovamos aqui neste Parlamento uma lei de autorização legislativa já este ano e foi depois aprovado promulgado e publicado um diploma ou a transposição de uma diretiva conhecida como CRD4 que entrará em vigor no final deste mês e que amplia consideravelmente os poderes do supervisor e que na prática reflete o resultado da reflexão havido ao nível europeu sobre a necessidade de dar mais poderes ao supervisor e em matérias tão relevantes como a matéria de idoneidade por exemplo este novo enquadramento legal acaba por ter uma dá mais poderes ao supervisor mais poderes de intervenção precoce a diretiva que eu referi na minha intervenção inicial a BRRD que está em fase de transposição também é uma diretiva que estabelece regras que devem ser aplicadas à recuperação e à resolução bancárias e dentro dessas regras também se define de que forma é que há atuação dos poderes públicos quando há problemas no sistema financeiro independentemente da sua origem portanto toda a evolução da supervisão e da regulação é no sentido primeiro de tanto quanto possível haver uma detecção precoce e intervenção precoce para evitar a materialização dos problemas e quando essa detecção precoce não ocorre ou quando os problemas não decorrem de natureza de comportamentos indivíduos da gestão mas por outras razões haver também medidas de atuação que permitam sobretudo salvaguardar a estabilidade financeira e proteger os depositantes e proteger os contribuintes e portanto toda a legislação em matéria de supervisão de recuperação de recapitalização de resolução bancária tem vindo a evoluir ao longo dos últimos anos refletindo esta aprendizagem mas é naturalmente um processo que está sempre em construção em que vai-se sempre adaptando à realidade concretamente no caso português a CRD4 que entra em vigor no final deste mês amplia significativamente os poderes do supervisor para a intervenção precoce para a detecção precoce dar-lhe mais instrumentos e mais capacidade de intervenção para prevenir situações como esta que aconteceu mas todas as solicitações que foram feitas nessa matéria foram acolhidas por parte do governo e portanto não houve instrumentos que tivessem sido solicitados para um desempenho cabal da supervisão que por qualquer motivo foram não foram aplicados não foram disponibilizados atempadamente às instituições reguladoras Sr. Deputado aquilo que esta discussão sobre a transposição da CRD4 que se iniciou no final do ano de 2013 havia em matéria de avaliação da dona idade na chamada discussão do fit and proper havia uma proposta do Banco de Portugal que não foi acolhida pelo governo nos exatos termos em que tinha sido formulada essa proposta dizia concretamente os factos suscetíveis de qualificação como ilícitos de natureza criminal contra a ordem nacional ou outra são tomados em consideração independentemente da instalação de processo pela autoridade competente e das decisões neoproferidas se tais factos resultar com base na informação disponível e à luz das finalidades preventivas uma dúvida fundada sobre as garantias de gestão sem e prudente oferecidas pela pessoa interessada tendo sempre em conta ao tempo já decorrido o caráter provisório definitivo das decisões judiciais ou administrativas e a eventual pendência de recurso a maneira como esta questão foi formulada nestes exatos termos pelo Banco de Portugal pareceu-nos de não ser de acolher exatamente nestes termos na medida em que a existência de factos suscetíveis de qualificação como ilícitos de natureza criminal ou contra a ordem nacional deverão originar deverão no caso da natureza criminal ser reportados às autoridades judiciais no caso de se tratar de matéria contra a ordem nacional é o próprio supervisor que tem poderes para abrir um processo de contraordenação e pareceu-nos que deveria ser a abertura do processo o facto relevante para a determinação da para poder justificar uma avaliação de não idoneidade para o exercício de um determinado cargo isto dito aquilo que pautou as decisões ou a decisão não mas a proposta do governo que veio a ser apresentada à assembleia se é seguir as guidelines ou as linhas de orientação da autoridade bancária europeia em matéria de quais são as circunstâncias em que pode ser recusada pelo supervisor a idoneidade de uma determinada personalidade para o exercício de um cargo numa instituição financeira alarga significativamente os poderes que o Banco de Portugal teve até aqui nós fomos até mais longe em determinadas matérias do que a proposta do Banco de Portugal aquela formulação em particular pareceu-nos que tinha algumas margens de conflito com matérias fundamentais como direitos individuais liberdade de acesso ao exercício de cargos ou de profissões do nosso ponto de vista isto não limita a atuação do Banco de Portugal os poderes que lhe são conferidos pela nova encadramento legal e que estarão em vigor a partir do final deste mês são claramente do nosso ponto de vista mais do que suficientes em linha com aquilo que são as práticas europeias sendo que a formulação conforme estava era um poder absoluto e que poderia ser e não estou a falar de nenhum caso concreto mas poderia ter uma natureza de total discricionariedade que no entender do governo seria excessiva isto dito e por consulta da lei do artigo 30d de facto o conjunto de situações em que hoje é possível recusar a idoneidade o que será possível a partir do final deste mês é significativamente mais abrangente e dá muito mais poderes ao Banco de Portugal do que aqueles que teve e que enfim tem ainda odiadores mas que no final do mês serão já mais abrangentes senhor ministro passando da supervisão para o problema em concreto devo-lhe fazer pergunta a senhor ministro fez a referência que começou a tomar conhecimento a partir do início do ano das dificuldades do grupo e do banco a questão é através por que meios como é que teve esse conhecimento como é que fez esse acompanhamento a quem é que no governo reportou as preocupações que também estavam a chegar-lhe só uma nota peço desculpa ainda em complemento da resposta anterior porque é relevante até com aquilo que eu disse na minha intervenção inicial por exemplo a CRD4 introduz a figura do crime de desobediência ou seja o incumprimento das determinações do Banco de Portugal como aquela que decorreu que ocorreu no Banco Espírito Santo com a entrada em vigor do novo regime passaria a ter a natureza de crime naturalmente este regime só entra em vigor a partir do final deste mês e naturalmente não se aplica retroativamente mas é uma das alterações importantes que a transposição da CRD4 vem trazer aos poderes do supervisor porque ao tornar mais graves as consequências do incumprimento naturalmente reforça os poderes de supervisão nesta matéria a questão de que o senhor deputado me coloca de conhecimento porque meios para além daquilo que é o conhecimento público e das notícias que foram sendo trazidas pela comunicação social eu mantenho com o senhor governador do Banco de Portugal como não poderia deixar de ser uma relação muito próxima reunimos com muita frequência e mantemos um contato permanente e falamos sempre que se justifica e estas questões sobre o Banco Espírito Santo tivemos múltiplas conversas sobre o que é que queriam dizer as questões que estavam a vir a público e sobretudo que ameaças que consequências é que eventuais problemas que viessem a materializar-se no Grupo Espírito Santo poderiam ter para o Banco Espírito Santo ou seja para a estabilidade financeira e para a confiança dos depositantes confiança dos depositantes é um dos elementos fundamentais de qualquer sistema financeiro e a perda de confiança dos depositantes é provavelmente o maior risco que se pode enfrentar porque é uma situação que rapidamente se pode tornar incontrolável e portanto tudo aquilo que possa pôr em causa a confiança dos depositantes e a estabilidade do sistema financeiro é algo que tem que ser avaliado com muita com muita precisão aquilo que fui fazendo ao longo desses meses com o Sr. Governador do Banco de Portugal foi pedindo informação o Sr. Governador foi me dando informação para além daquela que eu pedia outra que entendia relevante dar-me e foi-me sempre dando nota de que o Banco de Portugal estava a atuar no limite das suas ou estava a atuar de acordo com as suas competências para proteger o Banco Espírito Santo de eventuais efeitos negativos de factos a ter lugar fora da esfera financeira foi aquilo que ficou que era normalmente referido como o ringfencing em que se isolava ou tentava isolar o Banco Espírito Santo dos riscos da exposição às entidades não financeiras do grupo e portanto este acompanhamento foi feito nessas múltiplas reuniões está depois traduzido num pedido formal em junho já quando a situação começava realmente a assumir maiores proporções em que os riscos pareciam ser bem mais materiais há uma carta que eu dirijo ao Banco de Portugal a questionar especificamente sobre essa matéria aqui o Sr. Governador responde e portanto é mais uma peça desta interação e deste diálogo a quem é que reportei naturalmente que todas as matérias que entendi serem relevantes dei conhecimento ao Sr. Primeiro Ministro como aliás dou conhecimento das matérias que ainda tendo serem relevantes de todas as áreas que estão sob a minha competência não necessariamente apenas sobre o sistema financeiro mantenho o Sr. Primeiro Ministro informado dos desenvolvimentos Muito obrigada Essa informação chegou à Sra. Ministra só pelo Banco de Portugal ou também através de reuniões com a administração do BES nomeadamente com o Dr. Ricardo Salgado ou com outros administradores? Eu tive também ao longo do primeiro semestre aliás também no ano passado desde que tenho funções como Ministra das Finanças e também algumas reuniões enquanto Secretária de Estado do Tesouro tive várias reuniões com o Dr. Ricardo Salgado como tive várias reuniões com os Presidentes de todos os bancos eu recebo todos os Presidentes ou administradores de bancos que me solicitem uma reunião mesmo às vezes quando pedem com urgência só se de todo for impossível é que não recebo e também recebi naturalmente várias vezes o Dr. Ricardo Salgado que me deu nota a partir de certa altura das preocupações que tinha relativamente à situação do grupo e das implicações que isso poderia ter para a economia portuguesa mas portanto falando sempre sobre as preocupações do grupo do ramo não financeiro e nunca falando especificamente das preocupações com o banco as preocupações eram sempre com a área não financeira do negócio do grupo Espírito Santo mas sim também o próprio Dr. Ricardo Salgado e pessoas que os acompanharam me deram nota dessas preocupações Sr. Ministro mostrando preocupações e porventura pedindo estou eu já a antecipar pedindo intervenção ou ajuda porque não era só para mostrar preocupação devia querer algo em troca portanto mostrava preocupação e pedia algo mas relacionava sobretudo com o grupo não com o banco e daí esta uma segunda pergunta quando ouvimos algumas intervenções públicas nomeadamente o Sr. Primeiro Ministro e penso também da Sra. Ministra fazendo referência que não haveria dinheiro público em negócios privados estava-se a referir ao grupo e não ao banco é uma pergunta Sr. Deputado de facto a dada altura foram dirigidos foram dirigidos pedidos sempre e repito para o grupo Espírito Santo nunca nunca houve qualquer pedido formal informal sequer referência sequer referência a uma a um pedido de capitalização pública do banco Espírito Santo as preocupações que eram transmitidas eram com o grupo Espírito Santo portanto com a área não financeira do grupo com as dificuldades que essa área financeira estava a sofrer e com as consequências que os problemas poderiam ter porque era um grupo grande que tem relevância na economia nacional aquilo que me foi pedido nessas numa dessas reuniões foi se seria possível algum enquadramento em que houvesse um financiamento da Caixa Geral de Depósitos ao que eu respondi que quer no caso do BES do GES peço desculpa quer no caso do grupo Espírito Santo quer em quaisquer outros o governo não fala com a administração da Caixa Geral de Depósitos sobre nenhum caso em particular ou seja nunca o fiz e nunca farei falar com a administração do Banco Público para lhe dizer quais são os créditos que deve ou não deve conceder a administração do Banco Público o Conselho de Administração tem as suas obrigações claramente definidas no seu mandato de gestão avalia quais são as propostas que têm interesse comercial e decide em função dessa sua avaliação nunca interferi com qualquer decisão da Caixa Geral de Depósitos nesta matéria nem nunca o farei e foi isso que respondi claramente que as decisões comerciais da Caixa Geral de Depósitos são tomadas pela Caixa Geral de Depósitos e o Governo não teria qualquer interferência nessa matéria mas sempre o grupo Espírito Santo e portanto aquilo que eu referi publicamente e aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro também se referiu era a possíveis apoios públicos ao Grupo Espírito Santo que nem fariam sentido nem haveria qualquer enquadramento legal para que esses apoios públicos pudessem vir a ser concedidos portanto sempre referindo ao Grupo Espírito Santo porque para o Banco Espírito Santo nada foi pedido Sr. Ministro pode ser compreensível esse contacto do Dr. Ricardo Salgado nesta perspectiva no passado quando determinado tipo de grupos ou de empresas entraram em dificuldades seja porque vendiam chapéus de chuva e deixou de chover coisa que não acontece no dia 2 ou seja por outra realidade qualquer por vezes o Governo preocupado ou com a situação social de trabalhadores porque são empresas relevantes localmente etc procura encontrar soluções que permitam a viabilidade portanto daí se porventura era neste enquadramento que essas conversas eram mantidas ou se eram explicitamente à procura de intervenção na política comercial da Caixa Sr. Deputado este é o único Governo de que eu alguma vez fiz parte e portanto não posso responder sobre quais seriam conversas desta natureza tidas por outros Governos posso reportar aquilo que se aconteceu nas conversas que foram tidas comigo e quais foram os pedidos concretos que foram qual foi o pedido concreto que foi apresentado e a resposta que dei nada mais Perante o agravamento da situação no dia 18 de julho a Sra. Ministra reuniu com o Banco de Portugal a CMVM e o ISP no Comitê Nacional para a Estabilidade Financeira e aí apesar das informações que eram públicas o Banco de Portugal a confortar a não contaminação do grupo com o banco foi criado um grupo de trabalho que ia estudar várias alternativas se nos puder pode reportar o que é que ocorreu nessa reunião Nessa reunião eu queria só fazer uma precisão não foi criado nenhum grupo de trabalho essa reunião foi convocada por mim própria o Conselho Nacional de Estabilidade Financeira e o tema da reunião era precisamente poder discutir com os três reguladores portanto com o Governador do Banco de Portugal o Presidente da CMVM e o Presidente do ISP as matérias relacionadas com o Grupo Espírito Santo nomeadamente na vertente financeira do grupo e também na vertente de mercado por serem entidades escutadas e a discussão em torno disso foi reveladora das preocupações que partilhávamos estamos em 18 de julho havia muito ruído público e alguma inquietação pública sobre o que é que se estaria a passar no Grupo Espírito Santo e nessa reunião o que ficou acordado foi que haveria a constituição de dois grupos de trabalho ao nível técnico isto para que a troca de informação não tivesse de ocorrer apenas entre os titulares máximos dos respectivos órgãos o Ministro das Finanças e o Presidente do ISP ou da CMVM e o Governador do Banco de Portugal para que pudéssemos nomear das nossas equipas técnicos que se mantivessem em contato permanente na troca de informações foi também sugerido pelo Senhor Governador do Banco de Portugal que pudesse haver uma espécie de um subgrupo a uma interação entre o meu gabinete e o Banco de Portugal para preparar uma operacionalização de uma eventual recapitalização pública eu recordo e conforme citei na minha intervenção inicial que mesmo no dia 30 de julho mesmo no dia 30 de julho quer o Banco de Portugal quer o Banco Espírito Santo reiteram a existência de investidores interessados e reiteram que aquilo que aconteceu e que acabou por determinar a solução era algo completamente inesperado ora se no dia 30 de julho é dito isto muito mais impensável era no dia 18 agora isso não significa que um supervisor diligente e um Ministro das Finanças diligente que tem responsabilidade sobre a estabilidade do setor financeiro não pondera cenários de contingência e se as coisas vierem a correr todas mal e se vier a ser necessário e nesse caso até porque estávamos a entrar e isto acaba por ter também alguma relevância num período de férias em que possivelmente muitos dos contactos habituais poderiam não estar disponíveis e era preciso manter contactos fáceis estabelecidos num cenário de contingência no dia 18 de julho quando estava o Banco de Portugal persuadido e era essa a informação do que o Governo também dispunha de que qualquer materialização de prejuízos seria acomodável na margem de capital que o Banco tinha não se colocava sequer a necessidade de capital privado quanto mais a necessidade de algum outro tipo de intervenção essa circunstância no dia 18 de julho não era de todo antecipada mas no sentido de garantir a estabilidade financeira e porque temos de atuar com responsabilidade temos de ponderar cenários de contingência no entanto esse grupo de trabalho tanto que não se vislumbrava nada de iminente nem sequer foi constituído foi uma intenção a que eventualmente voltaríamos depois do regresso de férias não se tivessem os acontecimentos precipitados da forma que todos conhecemos e era meramente um cenário de contingência que não estava de todo a ser equacionado porque nada levava a querer nessa altura que ele pudesse vir a ser necessário era apenas um como digo um bocadinho como hoje alguém me dizia um simulacro dos bombeiros porque pode sempre acontecer um fogo e como vais estarmos preparados mas nesse sentido sem nada de concreto propriamente mas esse eventual e esse cenário de estudo de recapitalização iria sempre ocorrer de acordo com as novas regras precisa não de acordo com as regras que vigoraram para as outras instituições financeiras portanto pondo em primeira linha a responder os acionistas no modelo equivalente ao modelo de resolução isso é o que decorre da lei portanto e esta lei a comunicação da comissão entrou em vigor em 1 de agosto de 2013 e portanto isso foi entretanto até transposta para o nosso enquadramento jurídico pela lei 1 de 2014 mas essa imposição decorre da lei portanto qualquer cenário de intervenção com fundos públicos fosse na forma de resolução como veio a acontecer fosse na forma de recapitalização pública para esse efeito de acionistas e credores subordinados teria sempre necessariamente o mesmo resultado porque isso era é o enquadramento legal que está em vigor desde o ano passado e naturalmente é no respeito do enquadramento legal que qualquer decisão tem sempre de ser tomada e foi isso que a senhora ministra comunicou ao BCE numa carta em julho a mostrar a disponibilidade da linha de recapitalização A carta que eu escrevi ao presidente do BCE no dia 24 de julho decorre de uma reunião ou melhor de um pedido não sei se foi em reunião mas de um pedido que o BCE dirigiu ao Banco de Portugal de que lhe fossem prestados um conjunto de esclarecimentos e que fosse que o governo português desse nota se estava ou que confirmasse que tinha recursos disponíveis para uma recapitalização no caso de ela vir a ser tornada necessária aquilo que o governo já tinha referido publicamente aliás muitos meses antes era que havia um montante daqueles 12 mil milhões de euros que estavam disponíveis no programa para apoiar o sistema financeiro havia um montante de 6 mil e 400 milhões de euros que se encontrava disponível e que o governo o manteria com essa utilização exclusiva até à conclusão do exame completo ou comprehensive assessment do BCE que terminou agora no final do mês de outubro e portanto a carta que escrevi ao presidente do Banco Central Europeu diz precisamente que o governo português continuava comprometido a manter essa disponibilidade caso se viesse a verificar alguma necessidade que acompanhávamos com muita atenção a situação do setor financeiro em geral portanto não estávamos a falar do Banco Espírito Santo em particular essa linha estava disponível para qualquer banco até na sequência do exercício do BCE que viesse a necessitar de algum apoio e que naturalmente reiterávamos mais uma vez porque decorre da lei que qualquer intervenção que viesse a ser feita teria de respeitar as regras de auxílios de Estado em vigor e portanto a carta foi um pedido do próprio Banco Central Europeu percebemos sabemos hoje que tem a ver com a questão da ponderação da elegibilidade do Banco Espírito Santo para efeito de recurso às linhas do BCE que veio cuja retirada acabou por vir a determinar a solução que foi escolhida e posta em prática escolhida pelo Banco de Portugal e posta em prática e que portanto já seria no contexto destas discussões e destas preocupações demonstradas pelo Banco Central Europeu que o Banco Central Europeu enquanto criador do Banco Espírito Santo se quis assegurar que o Governo Português tinha os meios e os acionaria caso fossem necessários mas a carta diz apenas isso que o Banco que o Governo Português mantém aquela linha disponível até ao fim do Comprehensive Assessment como efetivamente manteve disponível e aliás esses fundos foram mobilizados até para fazer o empréstimo ao fundo de resolução quando se tornou necessário Obrigada A partir do dia 25 de julho os acontecimentos precipitam-se com o encerramento vamos dizer assim de contas e a passagem dessa informação ao Banco de Portugal e temos ali uma semana com muitos acontecimentos a pergunta é quando é que o Sr. Ministro e o Governo tomaram a perceção da dimensão dos resultados que o BES tinha no primeiro semestre e que isso iria obrigar a fazer alguma medida extraordinária O conhecimento da ordem de grandeza do valor não do valor exato mas da ordem de grandeza do valor eu tive no dia 29 de julho é que tive conhecimento de que os prejuízos teriam essa ordem de grandeza sobre as consequências na verdade nessa altura as possibilidades e mais uma vez até aquilo que foi tornado público de recapitalização privada mantinham-se plenamente em aberto e era naturalmente a opção que o Banco de Portugal privilegiava e o Governo também teria preferido com certeza se tivesse sido possível resolver a situação com recurso a capitais de acionistas privados e portanto o que se colocou nessa altura foi e tanto quanto o Banco de Portugal aliás já esclareceu foi pedir ao Banco Espírito Santo que apresentasse um plano de recapitalização com fundos privados e o que ocorreu entretanto é que o Sr. Governador comunicou-me que tinha havido uma decisão do Banco Central Europeu de retirar o estatuto de contraparte elegível ao Banco de Espírito Santo no dia 1 de agosto que isso foi proposto decidir numa conferência telefónica de governadores dos bancos centrais nesse mesmo dia 1 de agosto e foi na sequência dessa conferência telefónica que o Sr. Governador me telefonou a dizer o Banco Central Europeu queria retirar o estatuto de contraparte elegível de imediato ao BES o compromisso que foi estabelecido foi que esse estatuto se mantém válido até segunda-feira na condição de no entretanto a situação ser resolvida pela aplicação de uma medida de resolução e portanto vamos avançar com uma medida de resolução até esse momento em que o Sr. Governador me comunica isso havia cenários de contingência que poderiam passar pela resolução pela recapitalização pública enfim no limite pela nacionalização que isso o Governo não estaria disposto a fazer ou por capital privado que era o cenário central e preferencial e portanto foi este desencadear de acontecimentos que levou àquela decisão naquele momento mas isso já foi até explicado pelo Sr. Governador Sr. Ministro ainda dia 30 terá tido uma reunião com a administração do Banco e o Dr. Vitor Bento foi solicitada a recapitalização pública qual foi o tema dessa reunião de facto no dia 30 o Dr. Vitor Bento solicitou uma reunião vinha acompanhar o Dr. José Honório e o Dr. João Morera Rato preocupados naturalmente com com a divulgação dos prejuízos de grande dimensão e que apanharam todos os intervenientes de surpresa e aquilo que o Dr. Vitor Bento me perguntou é se seria possível o Estado intervir numa modalidade na mesma modalidade que por exemplo tinha sido utilizada para o caso do Banif em que tinha havido capital e capital contingente portanto ações ordinárias e cocos e em que eu expliquei ao Dr. Vitor Bento e aos senhores administradores que o acompanhavam que essa modalidade nesses exatos termos já não existia enquanto tal ou seja continua a ser possível fazer esse tipo ou a utilização desse tipo de instrumentos mas as regras de auxílios de Estado impõem sempre que os acionistas e os criadores subordinados percam tudo portanto na prática aquilo que o Dr. Vitor Bento fez-me uma pergunta se seria possível não apresentou nenhum pedido e eu respondi-lhe que um cenário dessa natureza não poderia ser exatamente igual ao que tinha acontecido nos casos anteriores porque a legislação tinha mudado entretanto e que qualquer intervenção teria de necessariamente fazer o burden sharing ou imputar perdas totais aos acionistas e aos criadores subordinados e foi isto essencialmente a solução que é então apresentada pelo Banco de Portugal é apresentada como solução ou pondo entre aspas um cardápio à disposição do governo que envolveria a nacionalização a liquidação a recapitalização compreendemos as suas palavras que não é solução dado o timing apertado que estava confrontado o Banco de Portugal e o BES para resolver a situação mas pelo menos com as outras duas ou se com uma outra que nos possa elucidar quais as alternativas que estavam em cima da mesa se lhe foram colocadas ou se foi colocada pura e simplesmente uma solução e as outras foram descartadas logo à partida por parte do regulador Sr. Deputado o Sr. Governador comunicou-me que tinha assumido o compromisso perante o Conselho de Governadores do Banco Central Europeu de avançar com a medida de resolução o Sr. Governador não me consulta comunica-me ele tinha obtido uma solução de compromisso junto do Banco Central Europeu de que o estatuto de contraparte elegível seria mantido até à segunda-feira seguinte desde que fosse posta em prática a medida de resolução portanto a decisão estava tomada quando o Sr. Governador me comunicou não houve menu nenhum porque a decisão tinha sido já tomada e foi-me comunicada inclusivamente tinha sido tomada e tinha sido assumido o compromisso perante os os membros do Conselho de Administração do Banco Central Europeu aquilo que não e é isso peço desculpa Sr. Ministro mas parte-se o princípio que há a partir de uma conversa prévia porque nomeadamente se era necessário injetar o fundo de resolução com capitais públicos isso significa que essa disponibilidade de injetar o fundo de resolução com capitais públicos pelo menos terá sido estudada e eu estou a colocar a questão porque por vezes há quem coloque a questão se a nacionalização era uma alternativa e as pessoas têm essa reflexão algumas ok por caráter ideológico achavam que seria toda a banca nacionalizada não era só esta ok é uma opção que podemos respeitar embora não não partilhe mas outros essa preocupação está mais presente depois daquilo que aconteceu com o caso BPN em termos de nacionalização e aquilo que trouxe para os contribuintes portanto pelo menos com a nacionalização se isso foi abordado foi estudado foi equacionado por vós no momento da decisão Sr. Deputado o Sr. Governador tinha-me dado nota quando no dia 29 me falou dos prejuízos do Banco Espírito Santo e das consequências que isso poderia implicar caso não houvesse uma solução de capital privado disse-me que no Banco de Portugal estavam a preparar-se para um cenário de contingência que seria dentro daquilo que a lei coloca à disposição e portanto a lei tem essencialmente por iniciativa do Banco de Portugal três possibilidades havia a possibilidade da recapitalização que o próprio Banco de Portugal poderia forçar a possibilidade da resolução ou a possibilidade da liquidação a nacionalização não é uma prerrogativa do Banco de Portugal é uma prerrogativa do Governo que nunca foi discutida em qualquer caso que o Governo nunca estaria disponível para aceitar para que fique absolutamente claro mas aquilo que o Governador me comunicou no dia 29 quando me disse os prejuízos são desta ordem de grandeza e isso pode precipitar os acontecimentos é que o Banco de Portugal estava preparado para avançar com um plano de contingência caso não houvesse capital privado e que esse plano de contingência contemplaria uma das possibilidades que a lei prevê no âmbito dos poderes do Banco de Portugal sendo que se fosse uma recapitalização ela teria necessariamente de ser pedida ao Governo e o Governo teria de aceitar os termos dessa recapitalização o caso da resolução é diferente ou seja ao determinar a medida de resolução o que o Banco de Portugal faz é estabelecer a medida com os resultados que conhecemos mas o fundo de resolução é que formalmente fica depois responsável por encontrar a disponibilidade financeira necessária para aquilo que venha a ocorrer não me foi perguntado como digo a decisão foi tomada e foi-me comunicada sendo certo que quer o Banco de Portugal quer o próprio Banco Central Europeu até pela carta que eu escrevi sabiam que o Estado tinha um montante de 6,4 mil milhões de euros que estava reservado para eventuais necessidades do setor financeiro quer o Banco de Portugal quer o Banco Central Europeu tinham conhecimento disso e portanto não foi feita a pergunta se haveria ou não a disponibilidade para o empréstimo foi comunicada a decisão e uma vez apurado o montante o fundo de resolução pediu ao Tesouro para disponibilizar os meios financeiros uma vez que o fundo não dispunha de meios suficientes haveria muito mais para perguntar mas não se consegue fazer tudo numa única ronda por isso Sra. Ministra só duas perguntas numa única vez numa única vez Sr. Presidente em primeiro lugar de facto a resolução salvaguardou postos de trabalho depositantes e contribuintes diretos mas ao que parece a decisão portuguesa de bancos e os outros banqueiros não ficaram assim tão confortados e portanto se nos pode elaborar sobre isso segundo se naquele imediato em que a solução estava a ser construída se o governo ao abrigo do número 2 do artigo 91 do Regico podia ter parado ou solicitado a interrupção das ações em mercado salvaguardando pequenos contribuintes como hoje por exemplo foi aqui avançado muito obrigado Sr. Presidente obrigado Sr. Deputado de facto a medida de resolução salvaguardou a estabilidade financeira salvaguardou os postos de trabalho no Banco Espírito Santo salvaguardou integralmente os depositantes e a confiança dos depositantes como aliás se percebeu que não houve perturbações nessa frente mesmo depois da aplicação de uma medida de resolução os bancos Sr. Deputado naturalmente prefeririam distribuir o encargo pelos milhões de contribuintes do que terem de suportá-lo diretamente mas isso não nos podemos levar a mal que eles preferissem uma outra solução mas de facto não custaram muito em qualquer caso é uma solução que está prevista na lei e se nós prevemos as soluções na lei é naturalmente para que elas possam vir a ser aplicadas quanto à questão que coloca do artigo 91 do Regixo aquilo que ele estabelece é a superintendência do mercado monetário financeiro e cambial e designadamente a coordenação da atividade dos agentes de mercado com a política económica e social do governo e que compete ao Ministério das Finanças a atuação pela qual o Sr. Deputado me está a perguntar seria numa situação que aliás nunca ocorreu no nosso país em que estivesse em causa ou em grave perigo a economia nacional o governo por uma portaria conjunta do primeiro ministro e do ministro das finanças poderia determinar o encerramento do mercado mas quando se trata de suspender a cotação de qualquer título em particular estamos a falar de poderes da CMVM esta norma destina-se a dar ao governo um poder de mandar fechar os mercados numa situação de extrema gravidade não sei declaração de guerra de qualquer coisa recorde-me por exemplo quando foram os atentados do 11 de setembro que houve intervenções de toda a natureza para fechar os mercados os mercados não estamos a falar da cotação de um título isso é naturalmente competência da autoridade que supervisiona o mercado de capitais isto é uma bomba atómica para situações absolutamente extremas que depende de uma portaria conjunta do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças imagino-se o absurdo de haver uma portaria do Primeiro-Ministro e da Ministra das Finanças para mandar suspender a cotação de um título em bolsa qualquer que ele seja não se aplica não faz sentido não é para isso que a norma existe e seria desproporcionado e não faria de qualquer em qualquer caso sentido portanto a suspensão de cotação de ações de qualquer título em particular ou de qualquer título em particular cai claramente na esfera de competência do regulador do mercado Muito obrigado Sra. Ministra para este primeiro bloco de perguntas dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Nuno Santos faz favor Sr. Deputado Muito obrigado Sr. Presidente Sra. Ministra presumo que tenha acompanhado não digo em direto mas que tenha acompanhado estas audições nomeadamente as segunda-feira e dentro dessas a audição ao Sr. Governador há de ter constatado que houve um tema que foi de facto transversal a todas as intervenções e que foi a da idoneidade e tornou-se um tema central na audição porque o Sr. Governador assumiu que se pudesse tinha intervindo que havia uma diferença entre poder e dever que devia mas que não podia não tinha instrumento os instrumentos legais não lhe permitiam dada a jurisprudência que exigia que tivesse havido já condenações transitadas em julgado manifestou este desalento O Sr. Deputado Carlos Ábreu Amorim discordou da interpretação do Sr. Governador aliás eu concordo em absoluto com a leitura que o Sr. Deputado Carlos Ábreu Amorim fez de que a legislação que hoje existe que ainda está em vigor era suficiente para o Sr. Governador ter atuado dados factos que foram sendo conhecidos e intensificados aliás a partir do início de 2014 a primeira pergunta era saber o que é que a Sra. Ministra acha sobre isto é verdade que há alterações que entretanto já foram aprovadas que entrarão em vigor já foram publicadas portanto entrarão em vigor nos últimos dias deste mês mas de qualquer forma eu gostaria que discorresse um pouco sobre isto se acha que a legislação que já estava em vigor era ou não suficiente para que o Sr. Governador pudesse ter invocando o Estatuto de Idoneidade substituído há mais tempo a administração de Ricardo Salgado Sra. Deputada não cabe à Ministra das Finanças fazer avaliações de idoneidade nem fazer juízos nem fazer juízos sobre a interpretação que o Supervisor faça relativamente a essa matéria de facto os poderes que a partir do final deste mês serão conferidos ao Supervisor serão consideravelmente mais amplos o que resulta da constatação não apenas em Portugal mas genericamente na Europa de que as limitações a esses poderes não são desejáveis e que é preciso que o Supervisor seja mais atuante mas essa é uma constatação que naturalmente não decorre do caso particular do Banco Espírito Santo decorre de uma constatação mais ampla a nível europeu que fez com que as próprias linhas de orientação da autoridade bancária europeia fossem no sentido de dar mais poderes ao Supervisor portanto o que importa é saber qual era o enquadramento legal que estava em vigor e eu não vou ajuizar sobre a interpretação que o Banco de Portugal fez sobre essa matéria eu queria já só agora dar nota de uma coisa que me chamaram aqui a atenção a inclusão da figura de crime de desobediência é só porque é importante não decorre da CRD4 eu tinha esquecido de dizer é uma iniciativa política do Governo Português de adicionar este elemento à legislação e portanto aproveitando a transposição da CRD4 incluímos esta figura de crime de desobediência para o incumprimento das determinações do Banco de Portugal que não decorre é apenas uma questão de precisão Obrigada Sr. Ministro eu peço que faça juízo sobre a interpretação do Banco de Portugal o poder legislativo é da Assembleia da República e é do Governo neste caso o Governo pediu uma autorização legislativa apresentou um decreto de lei portanto eu pergunto-lhe assim se o facto ter apresentado legislação que regula a matéria de idoneidade é sinal de que achava que a lei não era suficiente e precisava de ser alterada é sinal de que achávamos que a lei beneficiaria significativamente destas alterações tanto mais que este alargamento dos poderes de supervisão em matéria de idoneidade também decorre da transposição de uma diretiva europeia como digo isto não é uma constatação específica em Portugal é uma constatação geral da necessidade de reforçar os poderes de supervisor nesta matéria e de facto o processo estava já em curso à data dos factos Sr. Ministro eu digo isto porque este é um tema que já o debate sobre a idoneidade não é um debate só com o Sr. Governador é um debate com a Sra. Ministra e eu vou-lhe explicar porquê é que a diretiva tinha que ser transposta até ao final de 31 de dezembro de 2013 Espanha transpôs em 29 de novembro a França a 20 de fevereiro a Itália a 4 de março nós estamos em novembro de 2014 Sra. Ministra porquê que demorou tanto tempo? Sr. Deputado nós recebemos a proposta do Banco de Portugal no final de 2013 eu não sei precisar exatamente a data 8 de novembro de 2013 recebeu uma proposta com sugestões muito exaustivas do Governador do Banco de Portugal Muito obrigada O processo legislativo em Portugal nomeadamente quando envolve uma lei de autorização legislativa e um decreto de lei autorizado é muito moroso o nosso processo legislativo é menos expedito do que ocorre noutros países eu não sou jurista não sei dizer exatamente como é que é o direito comparado nessa matéria mas o nosso processo legislativo é um processo moroso quando nós temos de avaliar uma proposta com esta amplitude que tem de ser discutida que nos chega em novembro às mãos a proposta do Banco de Portugal sobre a qual tem de se trabalhar onde se tem de recolher parceiros nomeadamente de outras entidades que tem que dar entrada no Parlamento ser agendada ser discutida uma lei de autorização legislativa que tem de ser depois promulgada num prazo de 40 dias por acaso não tenho a certeza se a lei são 40 dias 30 no caso de uma lei 20 dias muito obrigada no prazo de 20 dias promulgada e publicada e só na sequência disso é que pode então o Conselho de Ministros apreciar um decreto de lei que envia para promulgação aí sim com um prazo de 40 dias para promulgação e publicação o nosso processo legislativo é de facto demorado eu não sei como digo eu não sou jurista nem especialista nessas matérias mas talvez seja apropriado também nos que os senhores deputados ponderem se há alguma iniciativa que possamos ter para agilizar o nosso processo legislativo no sentido de comprimir estes prazos mas como digo não sendo especialista na matéria não quero fazer mais do que uma sugestão e isso de facto quer a chegada tardia da proposta quer a demora inderente ao processo legislativo acabou por levar a que fosse a que não estivesse transposto mais cedo Obrigado Sr. Ministro a proposta do Banco de Portugal chega a 8 de novembro mas no ofício termina o Banco de Portugal a dizer por fim informamos vossa excelência de que atendendo ao curto espaço de tempo disponível para a transposição da diretiva a presente proposta tem sido objeto de articulação a nível técnico entre o Ministério das Finanças do Banco de Portugal desde o início do mês de outubro já vamos no início do mês de outubro Sra. Ministra a autorização legislativa entrou a 14 de maio de 2004 e foi esta autorização legislativa 2014 e foi esta autorização legislativa que foi que permitiu as alterações feitas na tal quinta-feira de 2 de julho e de 2 não de 31 de julho e depois de 3 de agosto os dois decretos de lei em Conselho de Ministros de quinta-feira e depois o Conselho de Ministros eletrónico de domingo eu vou a propósito dos prazos Sra. Ministra e a diferença porque depois o resto da autorização legislativa é só vertido em lei no decreto-lei de agora que vai entrar em vigor agora e portanto houve uma seleção para facilitar o processo de resolução deixe-me dizer que entre a reunião de Conselho de Ministros e a publicação do decreto-lei 144 distaram 2 dias entre a reunião de Conselho de Ministros e a entrada em vigor foram 3 a do decreto-lei de domingo aprovada na reunião de Conselho de Ministros de domingo distou 2 dias entre a reunião de Conselho de Ministros e a publicação e entre a reunião e a entrada em vigor distaram 3 o resto da matéria onde estão as matérias de idoneidade entre a reunião de Conselho de Ministros e a publicação distaram 44 dias entre a reunião de Conselho de Ministros e a entrada em vigor ditaram 74 dias Sra. Ministra aquilo que parece é que a Sra. Ministra pelo menos no que diz respeito às restantes matérias onde se incluem as idoneidade não tinha assim tanta pressa quando teve por exemplo relativamente à medida de resolução hoje sabemos que podia ter havido uma intervenção mais cedo pelo atual Governador do Banco de Portugal se tivesse tido uma legislação diferente a Sra. Ministra demorou um ano e a responsabilidade é sua e da maioria que a apoia Sr. Deputado as matérias que referiu as alterações legislativas que referiu do dia 31 de julho e dia 3 de agosto são alterações cirúrgicas na legislação e que foram expurgadas daquela que era uma legislação já em preparação já com consultas a pedido do Banco de Portugal foi o Banco de Portugal que nos dois casos nos pediu para anteciparmos a aprovação dessa legislação não recebemos do Banco de Portugal nenhum pedido de antecipação de mais nenhuma parte da legislação em todo o caso Sr. Deputado se compreende são certeza que uma coisa é apreciar aprovar e promulgar uma norma que tem dois números ou um documento do volume da CRT4 que tem não só é muito volumoso como é de uma enorme complexidade do ponto de vista técnico os recursos necessários para a análise a discussão a compreensão dessa matéria são certamente muitíssimo superiores àqueles casos de que estamos a falar em todo o caso como digo aquelas duas alterações cirúrgicas que foram uma antecipação nomeadamente a dia 31 de julho de algo que já estava previsto na legislação foram feitas a solicitação do Banco de Portugal e não recebemos outras solicitações para além destas Bom, este tema é claro há uma proposta do Banco de Portugal que entra em novembro há articulação técnica desde o início de outubro foram pedidos para ser já só em fevereiro receberam as respostas muitas delas entre fevereiro e março a autorização de legislação entra em maio algumas alterações de emergência fizeram em dois dias estas aqui levaram um ano e infelizmente perdemos todos com isso quero colocar outra questão sem se perceber muito bem porque o governo tem feito questão de dizer esta não é uma decisão política a medida de resolução foi-nos simplesmente comunicada pelo Banco de Portugal não é uma decisão do governo português Sra. Ministra é muito difícil acreditar nessa tese primeiro o governador a determinada altura disse que foi mesmo uma decisão política mas a bem da verdade esteve depois o resto da audição toda a dizer não, não não foi uma decisão política entretanto já tinha dito às vezes o subconsciente prega-nos partidas mas quero lhe dizer algumas coisas Sra. Ministra no dia 7 de Julho em resposta a uma carta da Sra. Ministra a perguntar qual era o ponto da situação do BES o Sr. Governador disse entre várias coisas que a situação de solvabilidade do BES era robusta mas de qualquer forma se por quaisquer tipos de fatores cuja materialização se considera pouco provável o BES necessitar reforçar os seus rácios e não conseguir fazer através do recurso a fundos privados encontra disponível uma linha de recapitalização pública não falava aqui de resolução no dia 18 o Sr. Governador volta-lhe a propor na reunião do Comitê Nacional para a Estabilidade Financeira um segundo grupo grupo de trabalho para a operacionalização de soluções alternativas para uma eventual recapitalização do BES com apoio público no dia 29 pelos vistos ainda havia três planos de contingência resolução, liquidação e recapitalização e durante toda a intervenção do Sr. Governador aqui o Sr. Governador só conseguiu dar um argumento para justificar que foi a pressa em nenhum momento conseguiu defender tão bem a resolução como defende a Sra. Ministra aquilo que nos parece é que de facto a decisão tomada foi porque não foi porque não lhe restavam outras soluções por imposição da Sra. Ministra alguém vai acreditar que uma decisão que implica quatro mil três mil e novecentos milhões do horário público resulta apenas de uma comunicação do Sr. Governador comunica ao Governo olha nós decidimos resolver o Banco e precisamos de um cheque de três mil e novecentos milhões de euros é óbvio que há aceitação autorização e decisão isto é para todos é para quase todos evidente não sei como é que não é para o Governo discuteremos em tempo a questão da contraparte porque também é interessante Sra. Ministra aquilo que parece que disse ao Sr. Governador foi basicamente o que o Henry Ford disse aos clientes do modelo T podem escolher a cor que quiserem desde que seja preto Sra. Deputada eu tenho alguma dificuldade em encontrar perguntas porque o que o Sr. Deputado me fez foi comentários mas eu vou tentar vou tentar eu vou responder porque eu acho que compreendo qual era a pergunta implícita eu primeiro queria deixar voltar ao ponto anterior e dizer que o Sr. Deputado reiterou a responsabilidade pelo atraso na transposição da diretiva e destacou como exemplos da possibilidade de fazer transposições legislativas expeditas as alterações que foram feitas no dia 31 de junho e no dia 3 de agosto e eu quero deixar bem claro que não é comparável a dimensão do que estamos a falar e que de facto o processo de transposição de uma diretiva com a complexidade da CRD4 é de enorme complexidade exige muito tempo exige muitos recursos e é isso que justifica o atraso mas mais uma vez não houve qualquer solicitação de antecipação de qualquer outra das medidas contida na CRD4 a questão da recapitalização senhor deputado sobre se havia ou não havia outras opções a lei permite três opções que podem resultar da iniciativa do supervisor a recapitalização a resolução ou a liquidação naturalmente a existência de uma disponibilidade de uma linha pública e pela mesma razão o governador referiu pela mesma razão que o governo sempre o referiu é para funcionar como âncora da estabilidade financeira e da confiança do sistema se houver necessidade se for preciso haverá uma linha de recapitalização pública disponível o governo repetiu isso ainda antes do programa terminar quando o programa terminou na carta que enviámos ao BCE no dia 24 de julho que eu enviei ao BCE no dia 24 de julho que ainda há pouco referi o Banco de Portugal referiu no comunicado porque esse backstop esse mecanismo de segurança era a âncora da confiança do sistema o facto de estar disponível é verdadeiro aquilo que aconteceu foi uma precipitação de acontecimentos e a precipitação de acontecimentos tem a ver com os tempos como eu tentei esclarecer na minha intervenção inicial a questão do que acontece antes e depois da injeção de fundos públicos no atual enquadramento é que no caso da resolução a Direção-Geral de Concorrência aprova de imediato o processo de auxílios de Estado que é notificado e depois é que avalia um processo de reestrutura um plano de reestruturação no caso da recapitalização a regra é que o processo seja é que o plano de reestruturação seja aplicado previamente e os próprios procedimentos são procedimentos em que tem de haver um pedido da administração da instituição ou uma decisão de recapitalização forçada pelo Banco de Portugal tem de haver uma informação circunstanciada e fundamentada do Banco de Portugal em que analisa os montantes da intervenção a viabilidade da instituição a razoabilidade de esperar o reembolso no prazo que a lei prevê a remuneração adequada dessa intervenção do Estado e é com base nesses elementos que o Estado depois decide sim ou não fazer a recapitalização pública aquilo que segundo o senhor governador me comunicou e que sei que transmitiu publicamente aconteceu foi que a iminência da retirada do estatuto de contraparte elegível retirou o tempo necessário para que outras soluções fossem ponderadas em qualquer caso em qualquer caso eu não deixo de notar e permite-me também fazer um comentário que me confunde tanta insistência dos senhores deputados de porque é que nós não importamos o ONU aos contribuintes em vez de o importar aos bancos não me leva a mal senhor deputado mas estranho Sra. Ministra não levo nada a mal até porque a Sra. Ministra tem de nos explicar porque é que diz que não há cursos para os contribuintes num processo de resolução onde há um empréstimo de 3.900 milhões mas há perdas para os contribuintes no financiamento público que fez a uma série de bancos ou parte do princípio que financiar o BPI e o BCP é perder dinheiro dos contribuintes também está a contar com o reembolso por parte desses bancos da mesma maneira que está a contar o reembolso e portanto o Sr. Ministro tem de explicar qual é que é a diferença em matéria de perdas para o contribuinte eu queria só dizer o seguinte a propósito do perda do estatuto de contaparte o Sr. Governador e a Sra. Ministra deviam saber que é uma decorrência normal de um banco que passa a não cumprir a estar abaixo dos raços mínimos de capital e portanto ninguém aqui pode dizer em Portugal que foi apanhado de surpresa com a perda do estatuto de contraparte porque ela é uma decorrência da lei quando um banco fica abaixo dos raços mínimos e portanto ninguém foi apanhado de surpresa de qualquer forma essa solução não inviabiliza a da recapitalização porque o estatuto de contraparte ganha-se quando os raços estão repostos e portanto também não é isso que explica a decisão tomada o que provavelmente explica a decisão tomada Sr. Ministro e eu vou terminar foram as declarações sucessivas do Sr. Primeiro-Ministro ao longo do tempo de que por exemplo dia 11 de Julho falando em Castro Verde os contribuintes portugueses não serão chamados a suportar perdas privadas nós não utilizamos instrumentos públicos para resolver problemas de natureza privada e isto causou de facto um problema ao Governo e encontrou-se aqui um modelo de resolução que não comporta perdas para o contribuinte Sr. Ministro um dia poderá não comportar só que nós estamos a falar deste caso em concreto e este caso em concreto implicou a concessão de um empréstimo de 3.900 milhões de euros que segundo a Sra. Ministra serão pagos pelo sistema financeiro tal como seriam pagos como têm sido pagos o financiamento público que foi feito nos bancos salvo de recapitalização pública portanto é cada vez mais claro que houve aqui uma decisão política e que ao Sr. Governador não foi dada a escolha foi imposta por não haver alternativa dada pelo Governo muito obrigado Sr. Deputado tentando esclarecer a questão que colocou primeiro a perda de estatuto de contraparte decorrente do rácio de capital mínimo é verdade decorre da lei mas o Banco Central Europeu poderia ter dito tem uma semana para resolver o problema em vez de dizer vamos retirar o estatuto agora essa é uma decisão que o Conselho de Governadores pode tomar tem uma semana para resolver o problema ou tem que resolver o problema aqui e agora o que naturalmente dá leques de opções que são diferentes com mais tempo outras coisas podem ser ponderadas não foi o caso a decisão do Conselho de Governadores do Banco Central foi de retirada imediata do estatuto de contraparte elegível quanto à diferença fundamental eu julguei que tinha ficado claro na minha intervenção inicial mas repito sem qualquer problema nos casos das intervenções no BCP ou no BPI não houve perdas e felizmente os bancos recuperaram no caso do BPI já reembolsou integralmente o apoio do Estado com uma remuneração muito interessante para os contribuintes congratulamos com isso no caso do BCP também já reembolsou a maior parte e também nos congratulamos com isso portanto o ponto não é esse o ponto tem a ver com o risco que se assume o risco entre pôr o dinheiro num banco que repare senhor deputado no contexto legal que temos hoje nós não teríamos uma situação vamos pegar no exemplo do BPI no caso do BPI o Estado entrou com instrumentos de capital contingente os chamados cocos e os acionistas do banco originais mantiveram-se e os acionistas continuaram a mandar no banco naturalmente com alguma presença intrusiva do Estado enquanto tivemos o auxílio mas os acionistas continuaram a desenvolver o negócio e a procurar capital privado e a implementar o plano de reestruturação e devolveram o auxílio de Estado e remuneraram o auxílio de Estado o que nós estamos a falar aqui é uma situação em que uma eventual recapitalização do Banco Espírito Santo deixava de ter acionistas privados na prática em termos dos riscos para o contribuinte dos riscos para o contribuinte seria equivalente a uma nacionalização a figura jurídica não é essa o modelo de decisão não é esse mas seria equivalente a uma nacionalização porque não poderia haver injeção de fundos públicos com a presença de acionistas privados dada a dimensão do problema de que estamos a falar portanto o que aconteceu o que aconteceria seria deixava de haver acionistas privados exatamente da mesma forma grandes e pequenos e credores subordinados e o Estado tornava-se acionista único e passava a ter a responsabilidade de tudo tal e qual como aconteceu com a nacionalização do BPN o Banco Mau o Banco Mon tudo junto era tudo responsabilidade do Estado que se tornava acionista único e que depois aplicaria ao plano de reestruturação teria de ser o Estado a nomear a administração a pôr em prática o plano de reestruturação e a vendê-lo em fase posterior esse era o cenário que decorreria de uma recapitalização pública nestas circunstâncias não era ter um administrador não executivo sentado dentro do Banco era nomear a administração era assumir a gestão do Banco era assumir todos os riscos inerentes à atividade do Banco isso é que era um cenário de recapitalização no atual contexto e é muito importante que se perceba que o atual contexto é diferente daquele que vigorou para o BCPI e para o BPI por exemplo só falando nesses dois casos mas também a Caixa ou a Banif para o caso o enquadramento era o mesmo e portanto a análise que se faz das consequências das opções tem de ter em conta que o enquadramento é diferente as consequências seriam de facto diferentes quando a questão das declarações públicas senhor deputado já na altura houve uma grande confusão em alguns casos admito que não intencional noutros talvez mais intencional entre GES e BES aquilo que nós sempre dissemos é que o Estado português o Governo não estava disponível para injetar fundos públicos no grupo Espírito Santo na Rioforte na Espírito Santo Internacional nesses negócios que não do setor financeiro porque sempre reiterámos e há múltiplas declarações públicas minhas em que o montante disponível para apoiar os bancos nacionais em caso de necessidade de capitais públicos manter-se-á disponível até ao fim do exercício de Comprehensive Assessment que acabou em outubro de 2014 e nunca houve qualquer conflito entre essas afirmações uma coisa é o grupo Espírito Santo ramo não financeiro para o qual nem haveria sequer nem lógica nem enquadramento legal para fazer um apoio dessa natureza e portanto não vamos confundir as coisas a recapitalização pública tivesse sido pedida teria sido apreciada e teria sido conseguida ou não não faço cenários hipotéticos porque ninguém a pediu não pediu o Banco Espírito Santo não pediu o Banco de Portugal o Governo nunca teve de tomar nenhuma decisão sobre essa matéria em todo o caso parece-me absolutamente fundamental esclarecer o que é que neste caso particular uma recapitalização teria significado porque o facto de não ter tomado a decisão Sr. Deputado não me impede de concordar com ela eu concordo eu acho que a resolução foi a melhor solução para o horário público não fui eu que tomei a decisão não foi o Governo que tomou a decisão mas concordo concordo e acho que foi uma boa solução para o problema com que estávamos confrontados dou agora a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles faz favor Obrigada Sr. Presidente queria em primeiro lugar cumprimentar a Sra. Ministra e dizer-lhe o seguinte e eu acho que às vezes vale a pena dizer isto porque às vezes ouvindo as discussões nós perdemos um bocado o fi à meada e há aquilo que é essencial pelo menos do meu ponto de vista naturalmente que é discutível mas há aquilo que é essencial nos problemas eu começava por lhe dizer que não tenho dúvida nenhuma que a Sra. Ministra como eu como creio eu a todas as pessoas nessa sala preferiria não estar aqui hoje esta tarde e preferiria que nada desta questão se tivesse colocado preferiria que não tivesse havido um problema em banco nenhum e não tivesse havido um problema no BES e mais preferia também com certeza que mesmo tendo havido este problema que ele tivesse sido resolvido no âmbito que é normal e razoável que se resolvesse que é no âmbito dos seus acionistas privados aliás creio eu durante muito tempo foi isso que se pensou que iria acontecer e teria sido isso melhor sem dúvida nenhuma bom mas a verdade é que aconteceu aquilo que não era expectável e que não devia ter acontecido mas em todo caso tendo acontecido é importante percebermos e percebermos o que deve um governo fazer quando se confronta com uma situação destas que é sem dúvida excepcional bom e tanto mais havendo um precedente que não é um precedente nada mas mesmo nada feliz que é o precedente do BPN ou seja já houve outro governo antes do seu que se confrontou com uma situação embora de contornos diferentes com algumas semelhanças e desta vez a decisão e aquilo que realmente se passou foi diferente foi diferente daquilo que se passou no BPN e do meu ponto de vista diferente para melhor o que eu lhe perguntava e porque isso tem sido aqui abundantemente debatido nós parece que discutimos uma solução sem discutir as suas alternativas e dizemos ah isto foi mal como se houvesse uma alternativa possível melhor e portanto vale a pena olharmos para essas alternativas e vale a pena por exemplo olharmos para aquilo que foi a alternativa muito real que foi tomada que neste momento já do ponto de vista estritamente jurídico seria difícil mas que é a alternativa da nacionalização pura e simples quais teriam sido as consequências ou a alternativa que também não tem sido aqui falada mas que era possível que é a alternativa da liquidação é pura e simplesmente não fazer nada não fazer nada quais eram os resultados de não fazer nada e olhar e também para a da recapitalização pública e olhar e olhar para isto do ponto de vista das consequências que isto tem para as várias pessoas envolvidas por exemplo desde logo para os contribuintes eu gostava que alguém me explicasse aqui porque é que era melhor para os contribuintes uma recapitalização pública é porque eram os primeiros a responder caso haja perdas não percebo não entendo a lógica e gostaria porque do meu ponto de vista parece-me óbvio que os contribuintes estão bastante mais protegidos na solução de que foi adotada do que estariam numa solução pura e simples do Estado diretamente injetar dinheiro no banco parece-me isto óbvio e evidente mas também nos acionistas e acionistas é naturalmente um conceito que inclui muita coisa inclui desde os principais e verdadeiros responsáveis por esta situação até há algumas pessoas que de facto confiaram nas contas deste grupo e foram nesse sentido enganados porque é isso mesmo que acontece mas também é preciso perceber que num cenário quer de liquidação quer de nacionalização quer de recapitalização pública do meu ponto de vista eles estariam exatamente com o mesmo problema que têm hoje porque eu não estou a ver nenhum destes cenários a poder preservar o valor que eles estavam convencidos que aquelas ações teriam mas que na realidade não tinham porque o valor delas corresponde às contas reais e não às contas que tinham sido falsificadas por assim dizer não quer estar a utilizar as pessoas com uma conotação jurídica mas as coisas também são o que são e também do ponto de vista dos credores subordinados e dos depositantes também creio que seria interessante fazermos esta análise e em segundo lugar porque não queria gastar o tempo todo perguntava-lhe também em relação a mais dois pontos que é um outro equívoco à volta desta questão e às vezes quando ouvimos e eu penso que será importante fazer este esclarecimento porque às vezes parece que foi a intervenção do Estado que precipitou a situação ou seja parece que se o Estado nada tem feito que o BES hoje estaria muito bem e portanto o que eu lhe perguntava é se não é verdade que caso não tivesse havido esta intervenção o que teria acontecido é que na segunda-feira o BES não teria podido abrir as portas com todas as consequências extraordinariamente gravosas não só para todas as pessoas envolvidas como para todos os portugueses em geral e para a economia portuguesa e depois e por último nesta primeira ronda mais genérica digamos assim porque nós ouvimos esta discussão e às vezes eu acho que faz algum sentido olharmos e imaginarmos como é que seria por exemplo porque a Sra. Ministra foi criticada por isso se consegue imaginar o que seria a discussão que hoje estaríamos a ter se por acaso o Estado tivesse encontrado uma forma de injetar dinheiro no GES muito obrigada Sra. Deputada eu se me permite ir começando pelo final o que seria se tivesse havido uma opção por uma recapitalização eu acho que estaríamos aqui a discutir porque é que o Estado criou uma legislação da resolução que poupava aos contribuintes e não a utilizou mas enfim são meras conjeturas mas eu acho que a discussão seria essa a discussão seria essa em qualquer caso e relativamente à questão que a Sra. Deputada colocou e como eu já tive a ocasião de dizer objetivamente era preferível não ter este problema aliás era preferível não ter a generalidade dos problemas mas um governo responsável reage aos problemas que tem e as autoridades responsáveis com os instrumentos que a lei lhes confere reagem aos problemas e resolvem-nos da melhor maneira possível a nacionalização Sra. Deputada é um mecanismo que é um direito soberano do Estado naturalmente que o Estado poderia sempre acionar ou seja o facto de terem sido criadas um conjunto de outras formas de intervenção com dinheiros públicos ao longo desta crise não invalida que exista essa figura desde sempre da nacionalização mas não faria qualquer sentido uma intervenção dessa natureza pelo risco que implica para os contribuintes e o ónus que impõe sobre os contribuintes a liquidação que o Banco de Portugal optou por não não seguir por esse caminho eu francamente Sra. Deputada também desaconselharia estamos a falar de um banco de grande dimensão estamos a falar de uma situação económica do país que ainda é frágil de uma situação de um sistema financeiro que tem vindo a melhorar cada vez mais e congratulamos com isso mas que também ainda precisa de consolidar face até aos desafios que a economia portuguesa ainda defronta e portanto a reação a uma situação de liquidação em que teríamos a perda de todos os postos de trabalho em que teríamos a perda de todos os depósitos acima de 100 mil euros em que todos os detentores de obrigações seriam perderiam com exceção daquelas que estão garantidas pelo Estado e portanto que os contribuintes seriam chamados a suportar esses onos esse cenário de liquidação de perda de confiança no sistema é um cenário que só me parece fazer sentido colocar-se num banco desta dimensão se de todo for impossível evitá-lo ou seja se não houver nenhuma maneira que as autoridades possam utilizar e por autoridades refirmo ao Banco de Portugal e também ao Governo a tal figura da nacionalização só numa situação extrema para um banco desta dimensão é que se deixaria do meu ponto de vista passar para uma situação de liquidação esta situação esta medida de resolução na verdade tem uma enorme vantagem para os contribuintes porque uma coisa é haver um risco concentrado numa instituição intervencionada em que todos os riscos da atividade seriam suportados pelo seu acionista único no caso de uma recapitalização outra coisa é dizer é o sistema financeiro no seu conjunto que fica responsável por reembolsar este empréstimo ou seja haverá a venda do novo banco se eventualmente a venda do novo banco não for suficiente para reembolsar o empréstimo dos 3.900 milhões de euros ao Estado então o resto do sistema financeiro fica responsável por pagar o restante ora distribuir esse risco pelo sistema financeiro todo em vez de o concentrar numa única instituição parece-me acarretar de facto muito menores riscos para os contribuintes comparando uma solução com a outra o facto de estar dependente de todo o sistema e não de uma única instituição faz com que o risco seja efetivamente muito mais pequeno é um empréstimo não é uma posição de capital numa posição de capital o acionista é responsável por tudo pelas contingências pelos litígios pelas perdas pelos ganhos também naturalmente é isso que é a natureza da acionista nesta figura que foi posta em prática o que nós na verdade temos é uma situação em que há um empréstimo mas os contribuintes sabem que esse dinheiro vai ser devolvido a menos que deixássemos ter sistema financeiro e eu acho que nesse caso os problemas seriam seguramente bem mais preocupantes para todos os portugueses é o sistema financeiro todo todos os bancos todas as instituições no seu conjunto que se responsabilizam por fazer a devolução deste empréstimo e portanto não posso deixar de repetir que efetivamente os contribuintes estão muito mais salvaguardados neste caso os impactos para acionistas e credores subordinados porque é uma decorrência da lei seriam os mesmos e portanto os acionistas grandes e pequenos e os credores subordinados perderiam tudo exatamente da mesma forma porque é a lei que o impõe e os depositantes numa situação de liquidação não teriam os seus direitos salvaguardados numa situação de recapitalização por comparação com resolução teriam portanto para os depositantes uma ou outra seriam indiferentes para os contribuintes é melhor a resolução para acionistas e credores subordinados é indiferente eu queria só dizer uma coisa apesar de estarmos a falar de uma intervenção com fundos públicos não é verdadeiramente uma intervenção do Estado é apenas uma precisão de linguagem ou seja ao contrário do que aconteceu nas situações anteriores o Estado não é acionista da instituição não no meio há administradores não executivos para a instituição não intervém na gestão da instituição nem a acompanha por dentro da mesma forma que no caso de haver uma recapitalização pública acompanha através do Banco de Portugal da mesma forma que acompanha a atuação de todos os bancos com exceção da Caixa Geral de Depósitos de que fato somos acionistas e onde naturalmente temos uma troca de informação mais intensa porque é natural somos os acionistas e a Caixa reporta ao acionista como o BCP reporta aos seus acionistas e o BPI reporta aos seus acionistas numa relação absolutamente normal portanto só para que fique claro que não é uma intervenção do Estado é uma intervenção determinada por uma autoridade pública e que utiliza fundos públicos mas não é uma intervenção do Estado comparável aos outros exemplos que aqui dei injetar dinheiro no gesto Sra. Deputada está completamente fora de questão há múltiplas empresas neste país que infelizmente vão à falência ou por culpa dos seus gestores ou por vicissitudes e infelicidades e o Estado não intervém para salvar essas empresas portanto faz parte do risco do negócio haver situações em que as empresas ganham e os acionistas recebem os lucros e situações em que as empresas perdem e os acionistas suportam as perdas o sistema financeiro é um caso particular com enquadramento particular que em todo o caso a aprendizagem da crise financeira fez com que o novo enquadramento e as novas medidas sejam muito mais protetoras do interesse do contribuinte do que aquelas que foram postas em prática no início da crise e quando o que era fundamental era impedir o colapso total porque o colapso do sistema financeiro determinou o colapso da economia real e é por isso que foi tão importante intervir nessa frente relativamente a outro tipo de negócios na área não financeira o Estado não intervém nem no GES nem nas PMEs ou nas outras empresas que infelizmente vão à falência e infelizmente os seus trabalhadores perdem não é a nossa forma de atuação Obrigada Muito obrigada eu concordo consigo Sra. Ministra não estou de maneira nenhuma a defender esta injeção de dinheiro eu às vezes vejo em algumas críticas que lhe fazem embora não assumidas algumas ideias de que isto seria aconselhável quando do meu ponto de vista era extraordinariamente desaconselhável ainda bem que não aconteceu até porque esse dinheiro mais que não seja teria sido perdido bom em todo caso agora passando a perguntas passamos a fase da generalidade eu diria vamos entrar na especialidade perguntas de localização no tempo e no espaço de alguns factos a primeira pergunta que eu gostava de fazer é quando é que no tempo foi a primeira vez quando é que foi o momento em que tomou conhecimento de que havia motivos para estar preocupada com a situação no BES quem é que informou desse facto e estas reuniões que falou com o doutor Ricardo Salgado não sei se foram todas sobre este tema imagino que não de todo mas em todo caso se ele já nos disse que ele falou de preocupações que tinha relacionadas com o grupo eu gostava de saber que preocupações eram estas e quando é que isto lhe foi dito Sr. Deputado eu faço um esforço de memória eu tenho portanto como digo eu tenho tido reuniões regulares com os presidentes dos bancos em conjunto ou isoladamente tive quer enquanto secretária de Estado quer enquanto ministra portanto já lá vão quase 3 anos e meio de reuniões regulares com bancos o que torna difícil situar qual foi aquela primeira reunião em que alguma coisa aconteceu em termos das preocupações expressas pelo doutor Ricardo Salgado diretamente são claramente deste ano alguns pela primavera não sei precisar quer dizer sei quando é que tive as reuniões mas qual foi a reunião em que expressamente me disse isso não consigo saber exatamente qual foi mas portanto alguns pela primavera o Banco de Portugal quando começaram a sair a público as primeiras notícias julgo que talvez em setembro do ano passado eu tive conversas com o governador como aliás tenho sempre sobre múltiplos assuntos e nessas conversas perguntei-lhe e o Banco de Portugal disse que estava a avaliar a situação e a procurar apurar informação mas nessa fase estava-se a falar de questões sobre o grupo Espírito Santo e não havia ainda uma preocupação iminente de reflexos sobre o Banco portanto a situação ao longo deste ano do primeiro semestre de 2014 vai se avolumando até em termos públicos começa a haver cada vez mais ruído e mais motivos para preocupação e portanto a dada altura quando coincidem as notícias públicas com as trocas de informação que vou tendo com o Sr. Governador e a informação que me vai dando que o Banco de Portugal está a atuar com o pedido do Dr. Ricardo Salgado no sentido de dizer que estava preocupado com o grupo e com as consequências que um eventual colapso do grupo pudesse ter para a economia portuguesa porque era um grupo de grande dimensão porque emprega muita gente e que estava preocupado que isso pudesse acontecer e foi nesse contexto que julgo eu que há algures em maio penso que deve ter sido à volta de maio ou talvez em junho em que foi apresentado o pedido ou melhor um plano que passaria por um financiamento pela Caixa Geral de Depósitos é um plano para salvar o grupo Espírito Santo o grupo ou seja o ramo não financeiro do grupo Espírito Santo nunca a questão se colocou sobre o banco não houve nunca nenhuma conversa com o Dr. Ricardo Salgado sobre ameaças à situação do banco que ele sentisse porque numa conversa dessas eventualmente o que faria sentido era falar de recapitalização pública essa conversa simplesmente não existiu nunca ou foi transmitida qualquer preocupação sobre o banco foi sempre sobre o grupo e a importância que o grupo tem para a economia portuguesa e os postos de trabalho que estão associados ao grupo sempre nessa dimensão e sempre nesse contexto e portanto há um crescendo que vai ocorrendo nas últimas semanas os acontecimentos de fato as notícias que vêm a público as preocupações começam a ser cada vez maiores e aí nessa fase entretanto há notícias públicas de que vai ser substituída a administração e aí os acontecimentos são de facto muito rápidos portanto eu situaria os primeiros sinais de preocupação já com algum contexto talvez em fevereiro ou março deste ano e em que o Banco de Portugal vai reiterando que está a tratar do assunto a fazer o ringfencing do banco que o banco não está em causa mas que pode haver problemas no grupo e depois daí para a frente a situação evoluiu da forma que é parece-me absolutamente pública acho que toda a gente sabe exatamente o que é que aconteceu Obrigada numa das cartas que nos enviou da correspondência trocada no dia nesta em particular no dia 13 de junho a senhora ministra disse ao Banco de Portugal ao seu governador que tinha estado a ser contactada por diversos responsáveis no grupo e no banco que me alertaram para eventuais riscos para a estabilidade financeira de ventos da situação isto já em momento bastante posterior àquele que me tem estado a falar porque já estamos a falar de um momento diferente alguns dos potenciais factos geradores desses riscos têm vindo a ser noticiados publicamente não obstante vossa excelência no caso o governador tem asseverado nos nossos múltiplos contactos que o Banco de Portugal identificou e conteve os riscos derivados da atividade não bancária do grupo BES e mais continua dizendo num cenário de potencial materialização destes riscos estes tais riscos pede pergunta por planos de contingência o que eu lhe perguntava nós percebemos daqui que o cenário aqui era de que se tinham conseguido conter os riscos mas ainda assim a senhora ministra diz num cenário que é improvável de materialização destes riscos pergunta por planos de contingência o que eu lhe perguntava é se de facto destes planos de contingência chegaram a vir porque entretanto as coisas também imagino que se tenham precipitado Sra. doutora esta carta que que eu enviei ao Banco de Portugal no dia 13 de junho de facto reflete é já no decurso de múltiplas conversas e já depois da dita reunião o Dr. Ricardo Sala terá sido em maio ou junho início de junho não sei sei que a última reunião que eu tive com o Dr. Ricardo Sala Salgado foi no dia 4 de junho portanto seguramente anterior a esta carta depois já não tive mais nenhuma e portanto a ideia era com este crescendo e esta perceção de que o risco era maior e repara Sra. Deputada que cabe ao Ministro das Finanças a responsabilidade pela estabilidade financeira e naturalmente que é minha obrigação ter essa preocupação de ligenciar para saber quem junto de quem tem o poder de conhecer a situação no seu detalhe que não é o Ministério das Finanças é o Supervisor o Supervisor é que conhece os números os factos e que tem os instrumentos para atuar saber junto do Supervisor que se se materializassem os riscos nomeadamente na área não financeira que consequências é que isso eventualmente poderia ter para a estabilidade financeira e que cenários de contingência seriam esses aquilo que o Banco de Portugal responde é detalhando um conjunto de informação nomeadamente um histórico daquilo que foi sendo detetado e que informação é que foi obtida pelo Banco de Portugal em que contexto o que é que entretanto foram apurando ao longo do tempo e também um conjunto de questões que já estavam por essa altura até disponibilizadas pelo Banco de Portugal porque elas surgiam de todos os lados sobre qual é a área que o Banco supervisiona portanto onde é que o Banco tinha responsabilidades e onde é que o Banco de Portugal não tinha responsabilidades as entidades abrangidas as competências objetivos etc enfim isto são questões mais mais genéricas e se o Banco de Portugal acompanha as operações entre o grupo bancário e as entidades do ramo não financeiro ou seja qual é a relação que se estabelece entre ambos e aí já entra claramente na esfera de competência do Banco de Portugal e portanto o Banco de Portugal o que me responde é um conjunto de informação em grande medida pública e os cenários de contingência que não vêm explicitados nesta carta serão aqueles que vieram depois a começar a ser preparados naquela última semana preparados enfim o Banco de Portugal o que me disse é que estava preparado quando se tomou conhecimento da dimensão dos prejuízos e de que poderia haver necessidade de atuar com rapidez que estaria preparado para pôr em prática uma das possibilidades previstas na lei no caso concretamente recapitalização ou resolução na medida em que a liquidação nunca terá sido equacionada pelo Senhor Governador como uma solução razoável da mesma forma que não foi do lado do Governo portanto o cenário de contingência foi aquele que levou a que para tranquilizar o mercado tenha havido afirmações sucessivas da disponibilidade da linha de apoio ao setor financeiro caso viesse a ser necessária que me levou a escrever essa mesma carta uma carta nesse sentido ao Presidente do Banco Central Europeu para mais uma vez sempre com a preocupação de assegurar e preservar a estabilidade do sistema financeiro e a confiança dos depositantes mas os cenários de contingência são do ponto de vista da intervenção de fundos públicos os que correm da lei o cenário central é por natureza aquele que tem de ser sempre se vier a ser preciso dinheiro devem ser os acionistas atuais ou novos a avançar com essa recapitalização porque se trata de uma instituição privada portanto só não sendo possível essa recapitalização privada é que se avança para cenários de intervenção com fundos públicos em que a lei esclarece claramente quais são as possibilidades e naquela última semana aquilo que o governador o senhor governador me transmitiu na altura é que o Banco de Portugal estava a preparar-se para a eventualidade de ser necessário caso não houvesse caso nesta altura com os prejuízos caso não houvesse capital privado porque nessa altura já era já se sabia que a capitalização seria necessária porque o banco ficou abaixo dos rácios mínimos de salvabilidade só creio que será a última pergunta nesta ronda porque as outras são sobre temas diferentes mas esta tem exatamente a ver com aquilo que acabou de dizer aquilo que eu queria perceber é quando é que soube que esta capitalização através de acionistas privados não ia poder acontecer imagino por falta de interessados não é e através de quem eu soube no momento em que soube da resolução ou seja quando o senhor governador me contacta para dizer o que é que tinha acontecido na conferência telefónica dos governadores dos bancos do sistema europeu de bancos centrais e me põe ao corrente do que é que estava em causa e da decisão que tinha sido tomada diz-me também que nessa noite nessa madrugada enfim que tinha recebido a confirmação do Banco Espírito Santo de que não conseguiam apresentar um plano de capital privado portanto na prática ele comunica-me tudo em simultâneo o banco disse que não tinha capital privado entretanto o BCE informou que havia uma teleconferência para avaliar a questão da perda de estatuto de contraparte elegível essa conferência realizou-se e ficou decidido que haveria uma resolução e o estatuto de contraparte mantém-se válido até segunda-feira nesta condição para permitir pôr em prática o cenário de resolução e portanto no dia 29 soube dos prejuízos e o banco disse-me que estava preparado para atuar num dos cenários que a lei permitia no dia 1 comunica-me que teve de tomar esta decisão e que a decisão estava tomada praticamente molheir muitos sr-pontos seu deputado em concreto, que informações pediu o membro do Governo Observador ou o membro do Governo que participa no CNEF sobre o BES em concreto. E quais foram as informações que foram dadas? Bem, num prazo razoável para a matéria que aqui estamos a falar. Boa tarde, Sr. Deputado. O representante da Ministra das Finanças no Conselho Nacional de Supervisores Financeiros não é convocado para todas as reuniões. Ou seja, o papel, e eu julgo até que tenho aqui algures, o despacho de nomeação do Professor Pita Barros, que é neste momento o meu representante no Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. Enfim, tenho aqui algures, já encontrarei. O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros reúne duas composições. Uma, para discutir assuntos de natureza microprudencial, onde são discutidos os casos concretos e onde o meu representante não tem assento, e outro para discutir assuntos de natureza macroprudencial, e que frequentemente preparam até reuniões do CNEF, do Conselho Nacional de Estabilidade Financeira. E, portanto, não houve, não me foi reportada qualquer informação do meu representante sobre reuniões específicas sobre o BES, porque numa reunião específica sobre essa matéria estamos a falar da natureza microprudencial e, portanto, não seria... Nos termos da lei, o membro do Governo pode pedir pareceres sobre questões particulares ao Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, sendo esse, aliás, uma das tarefas que lhe incumbem. Alguma vez foi produzido algum e tenha chegado à Senhora Ministra das Finanças? Sra. Deputada, aquilo que eu fiz nesta matéria foi reunir o próprio CNEF, ou seja, o Conselho Nacional de Estabilidade... O Comitê, peço desculpa, tem razão. O Comitê Nacional de Estabilidade Financeira para discutir esta matéria no dia 18 de julho. E, mais uma vez, recordo o enquadramento. É um enquadramento em que estamos sempre convictos, porque é essa a informação que o Banco de Portugal tem e transmite, de que não haverá necessidade de aumento de capital e que, se houver necessidade de aumento de capital, ela será feita por recursos a investidores privados. É este contexto que leva à discussão do CNEF e que não levou, no caso concreto, ao pedido de nenhum parecer ao CNSF. E, já agora, sobre as medidas que o Banco de Portugal estaria a tomar de ilação na atribuição de registros a um administrador do Banco, no caso, segundo o que percebemos, Ricardo Salgado, em outras filiais, a Senhora Ministra não levantou nenhuma questão ou não teve conhecimento? Não tive conhecimento, como normalmente não tenho conhecimento desse tipo de matérias, Sr. Deputado. O Banco de Portugal tem motivos para duvidar do cumprimento dos requisitos para o registro de um administrador de um dos maiores bancos portugueses. A Senhora Ministra, que diz que é responsável máxima, na sua carta diz que é responsável máxima da estabilidade do sistema financeiro, não conhece as dúvidas que o Banco de Portugal tem em matérias de idoneidade. Nem nunca discutiu com o Banco de Portugal sobre matérias de idoneidade. Sr. Deputado, as conversas que tive com o Banco de Portugal relativamente à substituição do Conselho de Administração do BES foram numa fase já próxima do momento em que efetivamente foi substituída a administração. A matéria de avaliação de idoneidade e os procedimentos, nesse caso, são da inteira competência do Banco de Portugal, que é uma entidade independente. O que o Banco de Portugal tem de garantir à Ministra das Finanças é que atua diligentemente dentro das suas competências para garantir a estabilidade do sistema financeiro, nomeadamente em matéria de riscos que possam impender sobre algum banco. Não tem de discutir detalhes particulares dessas situações, muitas delas até sujeitas a segredo de supervisão. Sim, mas bem sabemos. Mas tendo em conta que a própria Sra. Ministra das Finanças reconhece o seu papel de garante máximo da estabilidade financeira, seria de esperar que o Banco de Portugal, ou pelo menos que a Sra. Ministra, até tendo em conta que diz que esteve sempre munida da informação necessária para postar as declarações que postou, que hoje se sabe que não corresponderem à verdade. É estranho que não troque a informação a esse nível, de qualquer das formas. Não teve conhecimento, portanto, da pressão moral que o Banco de Portugal foi exercendo sobre a administração do Banco, independentemente até das dúvidas estarem levantadas desde há muito. Eu até relembro que o PCP no dia 4 de junho de 2013 já aqui levantava questões sobre a matéria específica da idoneidade do administrador. Enfim, sobre essa matéria restam-me então também dúvidas sobre qual é a seriedade da articulação entre o Banco de Portugal e o Ministro das Finanças. no dia 27 de junho na Assembleia da República afirmou, afirmou, Sra. Ministra, o BES não coloca riscos para a estabilidade financeira. A Sra. Ministra lembrava-se neste dia que tinha acabado de enviar uma carta com alguns dias de antecedência ao Governador do Banco de Portugal em que dizia que receava os riscos para a estabilidade financeira. Sr. Deputado, antes de responder à sua última questão, deixe-me dizer-lhe que o Sr. Deputado diz que as minhas declarações não são verdadeiras, eu rejeito essa opinião, aliás, já não é a primeira vez que temos este tipo de conversas nestas comissões e que eu agradecia que não se repetissem. E o Sr. Deputado, o Sr. Deputado diz que levantou dúvidas sobre a idoneidade do BES, o Sr. Deputado também estava a levantar dúvidas sobre as minhas declarações e devo-lhe dizer que eu não menti em nenhum dos momentos em que falei a este Parlamento e agradeço que o Sr. Deputado não se me volta a referir nesses termos. Quanto à situação concreta das declarações que eu preferi em público, elas partem das garantias dadas pelo Banco de Portugal relativamente à atuação que teve no sentido de preservar e salvaguardar o Banco do Espírito Santo daquilo que seriam os potenciais riscos de contágio face ao que estava a acontecer na esfera não financeira do grupo. É com base nessas garantias do Banco de Portugal que eu prefiro publicamente as afirmações que prefiro com base nas informações do Banco de Portugal que sempre me foram transmitidas por escrito e oralmente do Sr. Governador e que aliás o próprio Sr. Governador também transmitiu publicamente em múltiplas ocasiões. A questão que o Sr. Deputado coloca sobre a idoneidade, Sr. Deputado, o facto de ter enquanto Ministra das Finanças a responsabilidade pela estabilidade do sistema financeiro não me dá o direito de interferir ou de me sobrepor aos poderes de uma autoridade de supervisão independente que é o Banco de Portugal. E portanto, o que eu tenho de garantir é que efetivamente o Banco de Portugal acompanha devidamente e atua devidamente para dar essas garantias e tenho de confiar quando o Supervisor me diz que essas garantias são dadas e não tenho razões, aliás, para desconfiar daquilo que o Banco de Portugal me transmitiu ao longo do tempo. Aquilo que aconteceu posteriormente não é razão para eu dizer que o Banco de Portugal não me disse a verdade das múltiplas vezes em que me transmitiu a informação. Mas acompanhar e ter a responsabilidade pela estabilidade financeira não significa nem o direito e muito menos a obrigação de interferir naquilo que são competências próprias do Banco de Portugal. Nem foi isso que lhe perguntei, Sra. Ministra. Perguntei-lhe se tinha sido informada das pressões que o Banco de Portugal tinha andado a exercer, de que tivemos conhecimento há pouco tempo, para que o administrador se demitisse. Pelos vistos não teve a informação, não circulava assim tão bem. Sra. Ministra, dizer que as suas afirmações se vieram a provar não verdadeiras não implica intenção. Quando as produziu, não sei se tinha, se não, não me cabe a mim julgar. Mas quando disse, em 27 de junho, que o BES não coloca riscos para a estabilidade financeira e diz depois que o recente aumento de capital foi um sucesso. Enfim, Sra. Ministra, aquilo que no futuro veio a demonstrar-se realidade desmenta a tese de que não havia riscos para a estabilidade financeira. Mas eu nem sequer foi isso que lhe perguntei. Eu perguntei-lhe se na carta que escreveu a 13 de junho, portanto, alguns dias antes de ter vindo aqui dizer, confiante, que não havia riscos, o que é que mudou entre esta carta ao Governador do Banco de Portugal, em que a Ministra claramente anuncia que tem dúvidas, porque tem queixas diversos responsáveis do grupo e do banco, que alertam para riscos para a estabilidade financeira, não é para riscos do grupo, é para riscos da estabilidade financeira, presumimos que está a falar de riscos sistémicos, o que é que mudou, entretanto? A informação do Banco de Portugal era assim tão boa que lhe deu a nota de que estava tudo bem e depois passado menos de um mês, afinal de contas, havia lá um buraco tremendo. Na sequência desta carta de que houve depois uma resposta formal, ou seja, entre o dia 13 de junho e o dia 7 de julho, eu tive múltiplos contactos com o Sr. Governador do Banco de Portugal que me reiterou que não havia motivos de preocupação com a estabilidade financeira, que estava a par dessas preocupações que estejam expressas por representantes do grupo Espírito Santo e da forma como elas estavam a ser colocadas no sentido de pôr pressão sobre o Governo face às eventuais consequências se nós não acudíssemos ao grupo Espírito Santo, e portanto que tinha conhecimento dessas questões, mas que o Banco de Portugal tinha atuado no sentido de proteger o Banco Espírito Santo de um eventual contágio do grupo Espírito Santo. Eu faço notar, porque é importante, relativamente à área não financeira do grupo, nem nunca o Sr. Governador me deu quaisquer garantias de robustez, nem eu lhes pedi porque estamos a falar fora do âmbito da estabilidade financeira. O Banco Espírito Santo, as garantias que obtive do Sr. Governador, que conforme eu expresso nesta carta e que houve reuniões logo a seguir em que me reiterou que não havia motivo para essas preocupações, que estava à par dessas preocupações que eram expressas, mas que não havia motivo para as ter porque o Banco de Portugal tinha atuado atempadamente para proteger o Banco do risco de contágio da área não financeira. Então o que é que falhou, Sra. Ministra? Porque tudo isso hoje já se percebeu que não corresponde à verdade. Quer dizer, nem o Banco de Portugal podia dizer que estava tudo bem porque não estava, nem a Sra. Ministra podia ficar-se pura e simplesmente por... Ah, pronto, eu escrevi a cartinha, mostro que estou preocupada, recebo uma resposta e fica tudo bem. E depois os contribuintes que assumam um empréstimo de 3,9 mil milhões de euros para um fundo de resolução. Sr. Deputado, se eu lhe perguntar agora se é saudável, eu senho me garantir que sim, eu posso responsabilizá-lo se vier a descobrir uma doença daqui a uma semana quando for ao médico? Sra. Ministra, eu estou lhe a fazer perguntas sobre atos concretos, sobre questões concretas e sobre as responsabilidades que o Ministério das Finanças tem na estabilidade financeira e na articulação com o Banco de Portugal. Eu julgo que nem fica bem devolver-me perguntas e muito menos comparar situações absolutamente bem. Se os políticos se habituarem a responder assim, a única solução que temos é deixar de acreditar numa única palavra daquilo que o Ministro nos diz, não é? Muito bem. Sra. Ministra, faz favor, para retomar... Sr. Deputado, aquilo que eu usei numa pergunta obviamente retórica e que pretendia ser uma figura de estilo para ilustrar a minha resposta, era porque o Sr. Deputado sabe, julgo eu, a resposta à pergunta que me colocou. Já hoje aqui foi referido várias vezes, e o Sr. Governador também o disse, que havia determinações do Banco de Portugal que não foram cumpridas, houve desobediência às ordens expressas do Banco de Portugal. Portanto, o Banco de Portugal assegurou que havia contenção e proteção do Banco face àquilo que acontecia na área não financeira do grupo, mas houve uma desobediência dentro do Banco do Espírito Santo às determinações do Banco de Portugal, que não se podia presumir. O Supervisor não pode presumir que quando impõe uma medida ela não vai ser cumprida. E faz a verificação, veio a verificar-se algum tempo depois que as medidas não foram cumpridas, mas aquilo que foi dito era com base nas medidas que o Banco de Portugal efetivamente tinha tomado. A resposta à sua pergunta, porquê que isso aconteceu depois, porquê que os riscos se materializaram, porque as medidas que o Banco de Portugal efetivamente tomou não foram respeitadas pelos responsáveis do Banco num ato de clara desobediência àquilo que tinha sido determinado. Mas é neste quadro que há depois aquilo que é uma surpresa, em primeira linha, para o Banco de Portugal, para aqueles que eram então já os administradores do Banco, e naturalmente também para o Governo que foi informado da situação nessa altura. Sra. Ministra, sendo informada de todas as medidas, é corresponsável nas medidas que são tomadas porque as acompanha. E é corresponsável inclusivamente pelo facto de a medida se ter ficado por dizer ao administrador sobre o qual impendiam diversas dúvidas, agora durante as próximas duas semanas não descapitaliza o Banco, está bem? E ficou-se por isso. Foi essa a medida que foi tomada. Sra. Ministra, passemos à outra parte. Mantém a tese de que só teve conhecimento da decisão a 1 de agosto, como aqui afirmou? Sra. Deputada, em primeiro lugar, a conclusão de que é corresponsável pelas medidas tomadas é sua e não minha. A corresponsabilidade pela estabilidade do sistema financeiro assumo-a plenamente, mas as competências do Banco de Portugal são as competências do Banco de Portugal. Eu não posso dizer ao Banco de Portugal o que deve fazer e de que forma o deve fazer no respeito pela independência do Supervisor e pelos poderes que a lei lhe confere. Quanto à pergunta se mantém, com certeza, Sr. Deputado, a medida de resolução foi tomada, ou a decisão foi tomada, tanto quanto me foi comunicado, naquela sexta-feira, na conferência de governadores do Banco Central Europeu e foi-me comunicada de seguida. Sra. Ministra, vou tentar, com o pouco tempo que tenho, reconstituir aqui alguns passos. Sra. Ministra, quero que acreditemos que o Governo português foi confrontado com uma medida que agora defende como a melhor de todas, mas que afinal não a tomou porque a decisão veio de outro sítio, que por acaso o autor da decisão diz que só a tomou porque o Banco Central Europeu o confrontou com a retirada do Estatuto de Contraparte. Portanto, há aqui já um... a Sra. Ministra defende a sério e uma mente uma decisão que a pessoa que a tomou não defende, o que é uma coisa estranha. De qualquer das... não, foi claramente dito que só tomei aquela decisão porque fui confrontado com a retirada do Estatuto da Contraparte. Portanto, Sra. Ministra, no dia 30, no dia 30 são suspensas as transações em Bolsa. O Fremesina Bolsa começa logo no dia 30. A CMVM, o Presidente da CMVM, diz-nos aqui que recebe às 15h12 um telefonema do Governador do Banco de Portugal dizendo que há uma fuga de informação. A Sra. Ministra tem alguma ideia que poderá ter havido uma fuga de informação? O Fremesina Bolsa mostra claramente que após o comportamento, após a suspensão, após a reabertura das negociações, o comportamento dos acionistas é completamente diferente. É diferente quer na qualidade, quer na quantidade. O que mostra que há haver fuga de informação terá sido no dia 30, que é onde há uma alteração brutal de padrão nas transações. Sra. Ministra, quer-nos dizer que os investidores, principalmente os grandes fundos que se libertaram de milhões de perdas ou que fizeram até milhões de euros, alguns lucraram milhões de euros, souberam da medida antes da Ministra das Finanças de Portugal? Sra. Deputado, por aquilo que o Sr. Deputado me está a dizer, sabiam da medida antes dela existir, o que é bastante mais difícil de perceber. Antes dela existir. A decisão foi tomada no dia 1 de agosto, Sr. Deputado. Foi tomada no dia 1 de agosto na conferência telefónica com os governadores dos bancos centrais do sistema europeu. Foi tomada nessa altura. Portanto, ninguém antes dessa altura saberia. Em todo o caso, Sr. Deputado, o que provavelmente os fundos sabem é que uma intervenção pública, seja lá a forma que tomar, implica que eles percam completamente o seu investimento. Porque isso é público. Está na nossa lei, está numa comunicação da Comissão, está em múltiplas análises. Os investidores, muitos investidores, provavelmente sabem, se calhar acharam provável, face à dimensão dos prejuízos, que alguma forma de intervenção pública viesse a acontecer. Mas eu não quero sequer especular sobre essa matéria. A decisão de resolução foi tomada no dia 1 de agosto na conferência telefónica dos bancos centrais europeus. É nesse momento que ela é tomada e não antes. Tem alguma ideia, então, a que fuga de informação, a que informação se refere o Sr. Governador do Banco de Portugal no telefonema ao Presidente da CMVM? Não faço ideia e a primeira vez que ouvi falar no assunto foi ontem à tarde, aqui, quando estava a ser ouvido o Sr. Presidente da CMVM. Portanto, haveria, de acordo com o Sr. Presidente da CMVM, haveria uma informação qualquer, que pelos vistos tinha, era do dia 1, na teoria da Sra. Ministra, mas que influenciou os mercados no dia 30, portanto, dois dias antes. Enfim, Sr. Ministro, eu julgo que essas incongruências são flagrantes. Há milhões de euros que são libertados na Bolsa naquele dia. Há pessoas que perdem milhões de euros. O Banco perde em 40 e poucas horas, perde 65, 68% do seu valor. Portanto, Sra. Ministra, é muito estranho que a própria Ministra das Finanças não tenha nenhum conhecimento. Até porque a comunicação da Comissão continua a dizer que foi notificada a dia 30. Esse dia mantém-se lá. A DGECOM mantém o dia 30 como data da comunicação. E sabe-se, aliás, que outros contatos terão sido feitos informais. Sra. Ministra, sobre a solução que foi... Pelo Governo, encaminhar-me aí para terminar, Sra. Presidente, Sra. Ministra, diz que o Estado não tem intervenção. Eu não vejo que forma de maior intervenção pode o Estado ter que não seja ter um administrador nomeado pelo Banco de Portugal, outro nomeado pelo Governo e outro pelas duas partes. São os administradores exclusivos do Fundo de Resolução. Portanto, o controlo do Banco é totalmente público. E eu aproveito isto para lhe perguntar duas coisas, muito rapidamente. Quem é que manda no Banco? O que se está a fazer hoje aos ativos da Espírito Santo, à Espírito Santo Saúde, enfim, aos vários ramos da Espírito Santo? Quem é que está a coordenar? Quem é que manda? Quem é que determina ali a nação? Porque alguns deles já deviam estar há muito congelados. Assim, eu preciso de ter a certeza que a Sra. Ministra está a ouvir as perguntas. Não, não tenho que pedir desculpa. É natural que tenha de falar com os seus assos, só que eu estou a perder o meu tempo a fazer uma pergunta e a pessoa... Ok. Portanto, sobre essa questão de não ser público, estava apenas a colocar outras duas questões. Não estamos de acordo que o Banco não seja público, Sra. Ministra. E não nos consegue aqui, por maneira nenhuma, dizer que o controle não é público e que o Governo não tem intervenção. Mas isso leva àquela outra pergunta que lhe estava a colocar, que é quem manda? Quem é que manda no conjunto dos ativos? Quem é que determina se vai ser vendido, se não vai ser vendido? Como é que vai ser vendido? Quem é que vai assumir a responsabilidade política sobre essas opções? Porque alguns dos ativos, os que estão no Novo Banco, importa salvaguardar por razões óbvias, mas mesmo outros ativos já deviam há muito tempo estar congelados, para que o Estado possa ir buscar aquilo que foi retirado. ao Banco, através de esquemas fraudulentos. E a outra questão tem a ver com o impacto na economia. Se a Sra. Ministra, desde a altura em que achava que não havia impactos nenhums até agora, já se deu ao trabalho de encomendar algum estudo aos seus, enfim, a equipas que possam produzir um estudo sobre o colapso do BES e do GES na economia portuguesa. Na economia real, nas pequenas e médias empresas, enfim, no conjunto das empresas que fruíam dos serviços prestados por aquele grupo. Sr. Deputado, obrigada pelas questões. Fechando a discussão ou a conversa anterior, o Sr. Deputado diz que os investidores souberam alguma coisa. Sr. Deputado, eu não vou especular e não me cabe a mim fazer nem investigações, nem especulações sobre essa matéria. No dia 30 de julho é publicado um resultado semestral de 3 mil, um prejuízo de 3.600 milhões de euros quase. Este prejuízo coloca imediatamente o banco numa situação de insolvência. Imediatamente o banco torna-se insolvente. O mercado recebe essa informação e percebe que ou o banco encontra uma solução de capital ou outra solução de outra natureza ou vai entrar em liquidação. Isto não é preciso nenhuma informação privilegiada. É o que decorre da situação. Aquilo que acontece... A Sra. Deputado, desculpe, mas o Banco de Portugal publica um comunicado a dizer exatamente o contrário. O Sr. Deputado disse o que entendeu. Agora a Sra. Ministra responderá aquilo que, no seu juízo, entenderá. Os investidores, ou alguns investidores, terão avaliado quais eram os riscos decorrentes desta situação. Nomeadamente, quais seriam os riscos decorrentes de uma eventual intervenção pública. Havendo uma intervenção pública no contexto da legislação em vigor, as suas ações passariam instantaneamente a valer zero. Quer fosse recapitalização, quer fosse resolução. É conhecimento da legislação, Sr. Deputado. Mas, como digo, a CMVM fará as investigações que tiver que fazer e acho muito bem que faça e que apure os factos. E se houve alguma fuga de informação de alguma coisa, Sr. Deputado, uma coisa lhe garanto. Do meu lado não foi. Tive conhecimento da decisão no dia 1 de Agosto, que foi quando ela foi tomada. Por isso é que eu tenho alguma dificuldade em perceber o que é que pode ser a fuga de informação, mas, enfim, não me cabe também a mim apurar nenhuma dessa matéria. Quanto à questão da notificação no dia 30, eu julgo que essa questão já foi esclarecida pelo Banco de Portugal, mas do conhecimento que eu tenho da matéria, aquilo que houve no tal, na semana que vai do dia 28 de Julho ao dia 1 de Agosto, e face ao conhecimento que o Banco de Portugal, entretanto, teve do dimensão dos prejuízos e da necessidade de haver alguma atuação, capital privado primeiro, ou alguma intervenção de outra natureza, o Banco de Portugal começa a preparar-se para os cenários que podem estar em cima da mesa, de acordo com a lei. Estabelece um contacto preliminar com a Direção-Geral de Concorrência no dia 30 de Junho, de que dá, aliás, conhecimento ao meu gabinete. Mas não há nessa troca de informação qualquer decisão tomada. É bom que se note. Há cenários, de acordo com a lei, que nesse momento consideram recapitalização e resolução, que podem vir a estar em causa em matéria de auxílios de Estado. A própria Direção-Geral de Concorrência, quando vê que há resultados de um banco que põe a sua solvabilidade em causa, imediatamente pensa, este pode ser um caso em que possa haver auxílios de Estado. Portanto, aquilo é uma pré-notificação, ou seja, é a identificação de uma situação em que a possibilidade de haver auxílios de Estado se colocou. A decisão reitera no dia 1. Em qualquer caso, os contactos do Ministério das Finanças com a Direção-Geral de Concorrência iniciam-se no sábado de manhã, julgo pelas 8, sábado dia 2, julgo pelas 8 ou 9 da manhã, numa reunião que decorre no Banco de Portugal com representantes da Direção-Geral de Concorrência da Comissão Europeia e pessoas do meu gabinete. Portanto, o nosso contacto com a Direção-Geral de Concorrência sobre essa matéria inicia-se aí, sábado dia 2, pela manhã. Quanto à questão do Fundo de Resolução e de quem manda no novo banco, Sr. Deputado, a lei, desculpa, o Regixe, portanto, que foi aprovado, que foi publicado no dia 24 de outubro de 2014, estas alterações, diz no artigo 145-G, no seu ponto 11, competa ao Banco de Portugal, sob proposta da Comissão Diretiva do Fundo de Resolução, nomear os membros dos órgãos de administração e de fiscalização do Banco de Transição, que devem obedecer a todas as orientações e recomendações transmitidas pelo Banco de Portugal, nomeadamente relativas a decisões de gestão do Banco de Transição. Está claramente na lei a quem compete decidir em matéria de gestão no caso do novo banco. Quanto à questão do impacto na economia, Sr. Deputado, eu já expliquei, mas explico novamente com gosto. Eu nunca disse que não havia impacto na economia. O que eu disse foi que não havia impacto no orçamento para 2015, que é uma questão distinta. O Grupo Espírito Santo é ainda um grupo de grande dimensão. Naturalmente, que uma falência desordenada ou mesmo que não desordenada, tem impacto na economia. As empresas são vendidas, as que têm a valor, e haverá possivelmente, eventualmente, esperemos que não, perda de postos de trabalho. Há seguramente um impacto na confiança e, portanto, a crise do Grupo Espírito Santo tem impacto na economia. Eu não encomendei nenhum estudo, Sr. Deputado, nem intenciono encomendá-lo. Porque o decisor político, um estudo desta natureza, só para que se perceba porquê, um estudo desta natureza, como de qualquer estudo económico, tem de ter pressupostos. E, se alguém académico quiser fazer um estudo dizendo eu assumo como pressupostos que o impacto no crédito concedido é uma redução de X%, que o impacto nos postos de trabalho é uma redução ou um aumento de Y%, que o impacto nos depósitos é tanto. Se alguém que não esteja ligado ao poder político quiser enunciar esses pressupostos e fazer esse estudo, com certeza que o poderá fazer. Ser um estudo patrocinado pelo Estado é assumir pressupostos relativamente a acontecimentos que, do ponto de vista político, Sr. Deputado, são até perigosos. Aquilo que os políticos, que os governantes decidem, tem a influência. Se eu disser, bom, eu vou imaginar e vou dizer aqui, atenção, isto é meramente ilustrativo antes que saiam... Meramente ilustrativo. Se eu disser, o caso do Grupo Espírito Santo teve um impacto numa contra ação do crédito concedido em 10%, se eu validasse um pressuposto desta natureza, o facto de ser um governante, no caso, a Ministra das Finanças, a enunciar este pressuposto tem consequências. Tem consequências. Induz interpretações sobre o que é que, de facto, está a acontecer. E, portanto, Sr. Deputado, não. Acho que pode haver múltiplas entidades independentes do poder político que façam essa avaliação e certamente haverá. A definição dos pressupostos necessária a uma avaliação dessa natureza é, meu entendimento, que não deve ser assumida pelo poder político porque isso tem riscos e consequências que não faz sentido correr neste contexto. E, portanto, não, não tenho nenhum estudo de impacto sobre a economia, sendo certo que, naturalmente, que tem impacto e que o impacto só pode ser negativo. Pois, se não foi uma coisa boa que aconteceu, o impacto só pode ser negativo. Sr. Deputado, o Ordemar fez sinal para que efeito? Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Com a maior brevidade possível. Com certeza. Era só para esclarecer, porque já foi possível verificar no vídeo da intervenção de ontem do Sr. Presidente da CMVM, que ao contrário daquilo que o Sr. Deputado Miguel Tiago disse, não relatou que o Verão do Banco de Portugal tinha ligado ao Presidente da CMVM a dar conta de uma fuga de informação. O precisar que disse, precisar que disse, basta ver os vídeos, que receava que pudesse haver uma fuga de informação no entretanto e, portanto, teria ligado de imediato para avisar o que se tinha sido decidido. Para que seja preciso isso? Eu peço que não se use muito. Eu peço que não se use esta figura, porque esta figura nunca dá resultado. Está tudo gravado, todos têm acesso às gravações e, portanto, o uso desta figura pode desvirtuar o objetivo deste trabalho. Portanto, faço este apelo aos Srs. Deputados e dou desde já a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faz favor. Sra. Presidente, receava que tivesse havido foi esta expressão, não é receava que pudesse haver. Independentemente disso, cumprimentar a Sra. Ministra. A Sra. Ministra, no dia 7 de Agosto, disse e cito, aconteça o que acontecer ao Novo Banco, o Estado não vai ser chamado a pagar eventuais prejuízos. Isso tem de ficar muito, muito claro. A minha pergunta é se mantém essa afirmação. Mantém-se, Sra. Deputada. E boa tarde. Muito obrigada. A única forma de o Novo Banco não dar prejuízo é de ser vendido pelos 4.900 milhões de euros que foram injetados. A minha pergunta é se afirma que esse vai ser o caso. Sra. Deputada, primeiro, o Estado só emprestou 3.900 milhões. Portanto, a parte da qual temos de ser ressarcidos são 3.900 e não 4.900. Aquilo que nos cabe são 3.900 milhões. Em qualquer caso, quem é responsável por esse ressarcimento é o Fundo de Resolução. Quem alimenta o Fundo de Resolução são as instituições financeiras. E, portanto, se alguma diferença vier a haver entre o valor de venda e aquele que tem de ser devolvido ao Estado, são as instituições financeiras que são responsáveis por cobrir a diferença. Portanto, nunca será o Estado em qualquer caso. E, portanto, garante que o Estado receberá os 3.900 milhões que emprestou ao Fundo de Resolução e, já agora, qual é o prazo em que vai receber e que se compromete a que recebam? Sra. Deputada, o contrato que está, neste momento, assinado e em vigor do empréstimo ao Fundo de Resolução tem um prazo máximo de 2 anos. Portanto, é um contrato a 3 meses que é renovado a menos por denúncia entre as partes e que o contrato que está, neste momento, em vigor tem um prazo de 2 anos. Sra. Ministra, se a Caixa Geral de Depósitos que tem uma grande parte do empréstimo do Fundo tiveram prejuízo e se precisar de ser recapitalizada, quem é que recapitaliza a Caixa Geral de Depósitos? Sra. Deputada, se a Caixa Geral de Depósitos precisar de ser recapitalizada, como já foi, aliás, antes, muito antes da resolução do Banco de Espírito Santo, a Caixa Geral de Depósitos foi recapitalizada pelo seu acionista que é o Estado. E, portanto, qualquer negócio, não é qualquer negócio, qualquer necessidade de capital da Caixa Geral de Depósitos, independentemente da sua origem, é coberta pelo Estado. Seja qual for a causa dessa necessidade de capital, porque, como eu já tive a ocasião também de responder à Sra. Deputada, ser acionista de um banco é isso mesmo, é receber os lucros quando os há e ser chamada a cobrir as perdas quando elas acontecem. E, portanto, se acontecer o novo banco não ser vendido pelo valor previsto e se acontecer por causa disso a Caixa Geral de Depósitos ter um prejuízo e se acontecer por isso ser o Estado a capitalizar a Caixa Geral de Depósitos acontece que o Estado vai ser chamado a pagar eventuais perdas. Sra. Deputada, isso não é de todo incompatível com aquilo que eu disse. Uma coisa é o Estado ser chamado a suportar perdas. Outra coisa é o Estado ser dono de um banco do sistema e esse banco do sistema que atua em pé de igualdade e exatamente com as mesmas regras de todos os bancos do sistema suportar a parte que eventualmente lhe couber se, como a Sra. Deputada é muito bem disse houver alguma diferença a cobrir se essa diferença vier a ser de tal magnitude que implique perdas grandes para a Caixa e se daí decorrer uma necessidade de recapitalização. Mas aquilo que a Sra. Deputada está a dizer não é nada incompatível com aquilo que eu disse. Aquilo que pode determinar necessidades de recapitalização da Caixa por fundos públicos é o facto de ser um banco público não é o facto de ter havido uma resolução do BES com meios do Fundo de Resolução. Sra. Ministra se o BES der prejuízo e a Caixa tiver uma perda por causa disso aquilo que justifica a recapitalização da Caixa é a perda do BES e a decisão de intervenção e por isso se aconteça o que acontecer no novo banco não cobre todas as hipóteses e pode vir a dar prejuízo. Este é um deles e a Sra. Ministra admite que isso pode acontecer. O segundo é o que é que acontece se houver litigâncias ou processos contra o Estado por causa do processo de resolução ou contra o Banco de Portugal ou contra a CMVM quem é que paga esses processos contra o novo banco o Estado ou o Fundo de Resolução? Sra. Deputada só para que fique bem claro o ponto anterior mais uma vez o Estado não é a Caixa Geral de Depósitos estamos a falar de coisas completamente distintas os processos quem pagará o Sra. Deputada quem foi condenado pelos tribunais naturalmente se for o Estado ou o Banco de Portugal ou o Fundo de Resolução o Fundo de Resolução é alimentado pelas instituições financeiras e portanto são as instituições financeiras que são responsáveis por cobrir as necessidades de financiamento do Fundo de Resolução até que o Tribunal determinar na eventualidade de um processo que seja bem sucedido com certeza e portanto mais uma vez o que acontece é só que acontecer não está livre de prejuízos para os Estados porque pode acontecer haver processos contra os Estados a terceira pergunta é o que é que acontece já houve um banqueiro a vir dizer isto o Sr. Rich veio dizer se o prejuízo for grande os bancos não pagam e depois o Estado em tribunal portanto não estou a inventar uma possibilidade mas também há uma possibilidade que é o prejuízo ser grande os bancos terem de provisionar e ficarem com problemas eles próprios de capital nesse caso eu gostaria de saber se essa questão foi colocada e se o Estado o Governo está preparado para calcular essa possibilidade Sra. Deputada relativamente à sua última conclusão Portugal é um Estado de direito nós não podemos privar absolutamente ninguém se entender que tem razões e fundamentos para o fazer de pôr processos contra quem quer que seja em circunstância alguma portanto com certeza que sim aliás se tivesse sido feita uma nacionalização isso também nunca impediria ninguém de recorrer nos tribunais e de pedir o ressarcimento portanto isso é o facto de vivermos infelizmente num Estado de direito quanto à questão que coloca dos bancos terem de provisionar tanto quanto sei essa matéria não está ainda decidida qual será o tratamento e portanto voltamos a ter imensos se Sra. Deputada relativamente aos quais eu não tenho resposta ou seja se houver um prejuízo grande se os bancos tiverem de provisionar se isso vier a ter consequências sobre o capital se acontecer tudo isso nós ponderaremos a situação e avaliremos qual é a atuação adequada Sra. Ministra eu não estou a pôr em causa a solução encontrada eu estou a pôr em causa a sua afirmação que quando isso acontece ou que acontecer não vai haver prejuízo porque está provado que há uma série de coisas que podem acontecer que podem levar a um prejuízo e também gostaria que isso ficasse claro há uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer que é quando o banco foi intervencionado decidiu-se que a dívida sénior ou seja toda a dívida que não são depósitos de clientes as emissões obrigacionistas ou os empréstimos no mercado monetário esse tipo de dívida passava para o novo banco e portanto é reembolsada pelo novo banco isto não tem que ser assim a lei europeia prevê e a possibilidade de partas da dívida sénior passar para o mau banco e não ser reembolsada entre esta dívida que passou para o novo banco está por exemplo um empréstimo feito pela Goldman Sachs que é suspeita de abuso de informação mas isso agora é pouco importante ao BES um mês exatamente antes da intervenção para financiar uma refinaria chinesa um senhor que foi condenado por corrupção à PDVSA na Venezuela o negócio em si não tem o mérito de ser uma coisa muito bem não interessa a minha pergunta é porque é que a dívida sénior ficou no novo banco e o novo banco está a pagar à Goldman Sachs o empréstimo que fez a Ricardo Salgado um mês antes da resolução para fazer o empréstimo a um empresário chinês corrupto para uma empresa de petróleos na Venezuela Sra. Sra. Deputada eu devo lhe dizer que não tinha esse conhecimento desse caso particular porque aliás não tenho de ter a responsabilidade da separação de ativos e passivos é uma responsabilidade do Banco de Portugal a medida de resolução desde a sua decisão à sua aplicação é uma responsabilidade do Banco de Portugal decidir o que é que passa para o banco bom que é o novo banco ou o que é que fica no banco mau e portanto quem toma essa decisão é o Banco de Portugal com os critérios que entender aplicar mas que seguramente e de acordo com a lei não incluem juízes morais Sra. Deputada isso é demasiado discricionário Muito bem Sra. Ministra vai passando sempre as responsabilidades para o Banco de Portugal Elas tem sido essa estratégia desde o início há três emissões de obrigações que foram feitas em 2012 no valor de 3.500 milhões de euros que é a dívida que também está no novo banco e que vence em 2015 portanto vence no próximo ano esta dívida vencerá e portanto o novo banco terá de ressarcir as pessoas que compraram essas obrigações se não o fizer o Estado tem que pagar porque estas dívidas são garantidas pelo Estado foram dívidas emitidas ao brigo de programas com garantia do Estado a minha pergunta e uma vez que isto diz respeito a uma garantia pessoal do Estado são 3.500 milhões porque imagino que neste caso o Banco de Portugal não determine o que é que vai acontecer a minha pergunta é se tem garantia que o novo banco vai pagar se não pagar o que é que acontece ou se essas obrigações vão ter que ser substituídas e a garantia vai ter que ser prolongada no tempo eu tenho conhecimento embora não tenha tratado pessoalmente do assunto de que há um pedido de prorrogação destas garantias apresentado pelo novo banco e que está a ser analisado quer pelos serviços do Ministério das Finanças quer pelo Banco de Portugal e que também teria necessariamente a ser acolhido de ser validado pela Direção-Geral da concorrência mas portanto neste momento não há nenhuma decisão tomada sobre a matéria há um pedido para que esta garantia seja prorrogada não sei dizer ao certo quanto tempo mas julgo que é a volta de um ano a garantia do Estado Portanto além de haver a possibilidade do Estado manter 3.500 milhões de novo banco com uma garantia para além de 2015 ao contrário do Orçamento do Estado que prevê o final das garantias em 2015 a minha pergunta é se o facto destas obrigações que também são dívidas sénior tal como era aquela obrigação que eu falei da Goldman Sachs por exemplo ter uma garantia do Estado se isso não influenciou a decisão de manter a dívida sénior no novo banco em vez de passá-la para o mau banco digo isto porque algumas emissões de obrigações têm uma cláusula que diz que caso o banco falhar uma obrigação a qualquer outro credor todos os outros têm o direito de acionar aquela cláusula e de imediatamente exigir o recebimento do empréstimo total o que quer dizer que toda a dívida sénior passasse para o mau banco e se o mau banco não pagasse uma das obrigações imagina a Goldman Sachs pelo mau banco não ter cumprido aquela obrigação os outros credores poderiam exigir ser ressarcidos imediatamente pelas dívidas incluindo os credores que têm uma garantia estatal e portanto acionar a garantia estatal imediatamente estou a perguntar se isto foi ponderado se isto foi considerado e se isto esteve na base de alguma decisão Sra. Deputada eu estava só aqui a tentar confirmar porque não tenho a certeza absoluta mas estou convencida e confirmarei logo que possa que as garantias de Estado não são acionáveis por cláusulas de cross default que era a pergunta que a Sra. Deputada me estava a colocar portanto não é possível acionar uma garantia de Estado num determinado empréstimo porque há falha no outro o cross default não funciona nesse caso vou fazer essa verificação mas estou convencida que é assim em todo o caso Sra. Deputada quem fez a separação dos ativos entre o banco mau e o banco bom foi o Banco de Portugal no uso das competências que a lei lhe confere portanto eu não estou em condições de responder a qualquer pergunta que a Sra. Deputada me coloque sobre porque é que os ativos ficaram de um lado e outros ficaram do outro simplesmente essa decisão foi tomada pelo Banco de Portugal no âmbito das suas competências e dos poderes enquanto Autoridade Nacional de Resolução e eu não lhe sei responder não foi uma decisão na qual eu tenha tido qualquer intervenção Muito obrigada eu gostaria de passar agora ao momento da intervenção e este embalo semântico a que a Sra. Ministra nos vai habituando para fazer passar diversas versões da mesma história no dia 17 de julho o Sr. Ministro esteve na Assembleia da República a dizer que os problemas privados cabiam a privados e que não havia nenhuma razão para achar necessário qualquer intervenção aliás o Sr. Primeiro Ministro no pontal vazia declarações eufóricas como os contribuintes nunca mais vão ser chamados a pagar nada isto é um problema dos privados vai ser completamente diferente isto passa-se no dia 17 de julho e muito perto desta data no dia 18 de julho reúne o Comitê de estabilidade e nós sabemos que a hipótese da recapitalização estava a ser colocada podiam ser a mais certa mas estava a ser colocada tanto que é uma ata que diz que é uma proposta de criação de um grupo de trabalho essa ata não revela que a Sra. Ministra se tenha oposto à criação essa ata está assinada pelos participantes nessa reunião a hipótese estava a ser colocada no final de julho dia 30 esteve uma reunião com o Vitor Bento eu lembro-me que no dia 8 de outubro fiz esta mesma pergunta houve ou não uma reunião com o Vitor Bento e o que é que se discutiu nessa reunião e eu vou ler a resposta que a Sra. Ministra me deu nesse dia que foi se a reunião aconteceu ou não aconteceu a pedido da administração do então BES recebi o Dr. Vitor Bento e o Dr. Moreira Rato e o José Honório ocorreu a 30 de julho à pergunta se rejeitámos a proposta de Vitor Bento eu queria esclarecer que o Dr. Vitor Bento não fez nenhuma proposta nem participou na resolução e note Sra. Deputada a autoridade a tomatizão é o Banco de Portugal e sabemos o resto da frase mas a questão é esta o conteúdo da reunião foi aquilo que tive a ocasião de explicar quando vim cá no dia 7 foi explicar qual foi a alteração de enquadramento legal da intervenção em instituições financeiras que distingue as intervenções que foram feitas antes de julho de 2013 e todas aquelas que foram feitas depois de julho de 2013 e foi essa alteração de enquadramento legal que eu tive a ocasião de explicar ao Dr. Vitor Bento hoje a Sra. Ministra quando perguntada pela mesma coisa diz houve uma reunião com o Dr. Vitor Bento e o Sr. Presidente peço-lhe que me deixe acabar o raciocínio em que o Dr. Vitor Bento foi perguntar se havia a possibilidade de haver a mesma intervenção que houve no Banif aliás estava muito preocupado com o BES e perguntou se iria haver a mesma possibilidade de intervenção que houve no Banif e a Sra. Ministra disse que não o Sr. Ministra vai me dizer isto é exatamente o mesmo que eu disse em 10 de Outubro e tem razão mas disse sem eu dizer porque em Outubro quando cá esteve não disse o que é que o Sr. Vitor Bento lhe tinha proposto que era o mesmo mecanismo dos cocos e agora diz que foi essa a proposta e não diz que recusou escolhe dizer em vez disso não recebi nenhuma proposta eu informei o Dr. Vitor Bento de uma alteração legislativa e isto são os tais embalos semânticos que a Sra. Ministra vai fazendo sistematicamente e que permitir aos deputados em Outubro não ter acesso a uma informação apesar de terem feito a pergunta que agora a Sra. Ministra dá que é o Dr. Vitor Bento de facto estava preocupado com o BES e foi propor uma hipótese de recapitalização por acaso já não era viável porque o sistema a legislação já não existia a Sra. Ministra de facto explicou isso ao Dr. Vitor Bento e isto foi recusado da minha pergunta é tentando evitar estas interpretações parciais ou traduções parciais daquilo que vai acontecendo que me explicasse perante essa resposta que o Dr. Vitor Bento teve que já não era possível usar o mesmo mecanismo que houve no Banif se o Dr. Vitor Bento acolheu simplesmente essa resposta ou se sentiu que era de facto necessária uma intervenção pública e tentou ver com a Sra. Ministra qualquer outra possibilidade de intervenção pública Sra. Deputada primeiro eu confesso que acho que já percebi mas perdi aqui um bocadinho a fita do tempo quando a Sra. Deputada saltou do dia 17 de julho para a festa do pontal de 15 de agosto e voltou ao dia 18 de julho mas entretanto acho que percebi e de não havia razão para intervir Sra. Deputada no dia 17 de julho a informação que tinha era de que os prejuízos que pudessem vir a ser registados no BES das contas do primeiro semestre seriam acomodáveis dentro da almofada ou buffer de capital que o banco tinha essa informação mantinha-se válida no dia 18 e no próprio dia 30 de julho quando são comunicados os resultados o Banco de Portugal reitera que os prejuízos normais chamemos-lhe assim estavam completamente em linha com aquilo que tinha dito o que houve foi um facto superveniente de que só tomaram conhecimento no final do mês de julho e que alterou as circunstâncias e portanto quer no dia 17 quer no dia 18 não havia razão de facto para pensar que uma capitalização viesse a ser efetivamente necessária e que essa capitalização que viesse eventualmente a ocorrer não pudesse ser feita com fundos privados isso é verdade no dia 17 é verdade no dia 18 aquilo que o senhor governador sugeriu no âmbito do CNEF era que como eu já tive aqui a ocasião dizer mas repito era que se fossem criados dois grupos de trabalho para evitar para evitar não para facilitar e preparar eventuais reuniões entre mim próprio e o senhor governador e os senhores presidentes da CMVM e do ISP fossem estabelecidos grupos técnicos um que permitisse aos supervisores e o Ministério das Finanças partilharem informação relevante sobre esta matéria ou desenvolvimentos e um outro entre o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal em que se poderia discutir a operacionalização de uma eventual necessidade de capital público ou seja naquele contexto de cenário de contingência que poderia ter de vir a ser acionado tanto que isto não era uma coisa que estivesse na nossa que fosse percebido como sendo uma circunstância iminente que foi uma sugestão feita e entretanto entrava-se num período de férias e se trataria disso não chegou a ser constituído porque não foi feita a sugestão como algo que pudesse ser necessário numa circunstância iminente era num cenário de contingência e de prevenção de cautela nem sequer foi dito num tom de que não temos que criar aqui um grupo de trabalho porque isto é importante e é urgente e temos que fazer isto já porque pode ser não foi uma coisa bem mais menos dramática se posso utilizar a expressão do que isso era meramente um grupo onde essa discussão hipotética e repito aqui a questão hipotética estava a ser tomada quanto àquilo que a senhora deputada disse que são balanços semânticos não sei embalos é para nenhum sentido mas de facto não me suava bem embalos semânticos senhora deputada a senhora deputada antecipou um facto eu realmente disse a mesma coisa eu não sei posso tentar escrever para repetir palavra por palavra mas a não o fazer naturalmente sempre poderá sair uma resposta que não coincida palavra por palavra com a anterior mas eu vou dizer novamente na esperança de que fique absolutamente claro o senhor doutor Vitor Bento estava naturalmente preocupado com a dimensão dos prejuízos que colocaram o banco abaixo do rácio de solvabilidade mínimo exigido portanto naturalmente que estava preocupado aliás estávamos todos preocupados com a dimensão dos prejuízos do BES o senhor doutor Vitor Bento perguntou e reparo que fazer uma pergunta é uma coisa muito diferente de uma proposta uma pergunta se o modelo o modelo de recapitalização pública se estava se ainda era válido se ainda existia por exemplo do Banif podia ter dito por exemplo da Caixa que é igual provavelmente terá referido do Banif porque foi o último o mais recente não sei não lhe perguntei não perguntei ao doutor Vitor Bento mas porque é que escolheu o exemplo do Banif para efeitos da resposta era tão válido aquele exemplo como outro qualquer mas reparo que uma pergunta ilustrada com exemplo não é uma proposta senhora deputada e nesta pergunta eu expliquei o que é que aconteceu em matéria de legislação como já hoje expliquei aqui e que faz com que as circunstâncias hoje sejam outras ou seja uma intervenção com capitais públicos inicia sempre e previamente por deixarem de existir acionistas privados noto e não é que essa conversa e para que fique bem claro essa conversa aquilo que eu vou dizer agora não fez parte da conversa com o doutor Vitor Bento mas para que o doutor Vitor Bento pudesse fazer um pedido de recapitalização pública seguramente teria de estar mandatado pelos seus acionistas digo eu porque o Conselho de Administração tem os poderes que os seus acionistas lhe dão e portanto julgo que nem o doutor Vitor Bento pela pergunta que me fez estaria em condições sequer de colocar essa proposta em cima da mesa pela maneira como a pergunta foi formulada e pelo facto da resposta nitidamente ter sido algo que não antecipava não era uma proposta que tivesse sido discutida com os acionistas e que eles tivessem condições de apresentar e portanto foi Sra. Deputada uma mera pergunta ilustrada com um exemplo não foi uma proposta não foi um pedido e como tal não teve nem aceitação nem rejeição foi uma pergunta a que eu dei uma resposta e se induzia em erro porque hoje referi a palavra Banif que foi um exemplo ilustrativo na conversa e da outra vez não referi lamento a conversa é naturalmente a mesma o teor é naturalmente o mesmo e embora eu ache a expressão até interessante não é um embalo semântico é um reporte apurado da verdade dos factos Muito obrigado Sra. Ministra Acho Sras. e Srs. Deputados que já temos todos direitos a um pequeno embalo lúdico de 10 minutos mais ou menos voltaremos até já Obrigada Obrigada E aí 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 de mil milhões colocados, apenas 8% foram colocados no retalho. Isto lida em português se perceba, apenas 8% foram colocados em pequenos afogadores ou pequenos investidores. E estes apenas 8% são cerca de apenas 80 milhões e 80 milhões em mil milhões é quase nada. Mas de facto este quase nada de 80 milhões foi o quase tudo para milhares e milhares de pessoas que nos estão a ouvir e por vezes também se perguntam se é exatamente assim. Sra. Ministra, tentando colaborar precisamente para a clarificação, quem sou eu, mas para trazer um pouco a esta comissão, a voz da rua, as perguntas simples que ouvimos todo dia, e eu ia desafiá-la, se permito o desafio, para tentar acompanhar-me num exercício máximo de simplificação e eu tentarei fazer perguntas as básicas, as que as pessoas fazem, pedindo a sua ajuda na respectiva resposta. E a primeira é a seguinte, o Ministério das Finanças acompanhou este processo através dos vários supervisores. Podia ter chamado a si o processo e a solução para os bens? E podendo, devia fazê-lo? Número 2, quando uns ganham, necessariamente outros perdem. Quem vai pagar o preço das aventuras financeiras de um grupo privado? Terceira. Para os portugueses, não para o banco, nem para a família, para os portugueses e especialmente para os contribuintes, qual a diferença entre recapitalização pública e resolução? Quatro. A legislação seguida na supervisão em Portugal é mais frágil ou menos eficaz que as suas congéneres europeias? Falhou a supervisão ou falhou a coordenação na supervisão? E, por último, que garantias podemos ter, se é que nos pode dar, de que não vai ser mais possível ocorrer em Portugal outro BPN, outro BES, ou seja, mais do mesmo? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, faz o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Eu tentarei dar respostas simples, porque é de facto importante que, para além dos Srs. Deputados perceberem, e que é o principal objeto desta Comissão, quem nos esteja a acompanhar também possa perceber e tentarei fazer as respostas simples. O Srs. das Finanças, eu em particular acompanhei de facto o Presidente. se podia ter chamado a minha solução a um instrumento que depende apenas do Governo, que é o instrumento da nacionalização. E esse instrumento depende de uma decisão política tomada em Conselho de Ministros. E, portanto, esse poderia ser utilizado pelo Ministério das Finanças. Não o faríamos, não nos parece um instrumento adequado, nem para essa forma adequada de proceder. Se nós temos um supervisor financeiro, que é o Banco de Portugal, a quem, por via de lei, conferimos poderes especiais nesta matéria, não faz sentido que não contemos com este mesmo supervisor financeiro para, no âmbito das competências que lhes estão atribuídas, poder avaliar, analisar, propor, alertar as soluções que sejam mais adequadas. E, portanto, não faz para nós sentido haver qualquer solução que não seja feita em respeito pelos poderes do Banco de Portugal, enquanto entidade que conhece a realidade dos bancos por dentro e que tem acesso a informação que a Ministra das Finanças não tem. Isso talvez seja importante, porque não sei até que ponto é que isto é claro rigorosamente para toda a gente. Os detalhes sobre o que se passa dentro de um banco, a informação que os bancos dão ao Banco de Portugal, não chega à Ministra das Finanças, nem pode chegar. Eu nem posso ter, nem pedir essa informação. Aquilo que me é transmitido é transmitido pelo Banco de Portugal em termos genéricos. Eu não posso ter acesso a informação que seja matéria de supervisão. E quem diz do Banco de Portugal diz da CMVM ou do Instituto de Seguros de Portugal. São informações que não podem chegar à Ministra das Finanças, portanto, não tenho, logo, não tenho a mesma capacidade ou os mesmos instrumentos de análise de detalhe que têm os supervisores e que têm acesso a essa informação. Talhar, mas este modelo é o que vigora em todos os países da Europa e para lá da Europa. Portanto, é o modelo normal de organização de mercados e setores financeiros de países desenvolvidos. É o padrão, não é diferente do habitual. Quanto é quem vai pagar o preço das aventuras de um banco privado? Bom, os acionistas, naturalmente, serão os primeiros porque perdem o património que têm. Depois, haverá um conjunto de afetados. Note-se que, nesse sentido, este grupo não é diferente de qualquer pequeno grupo ou de qualquer pequena PME. É diferente pela dimensão. Mas, na verdade, quem perde são os donos que perdem o seu património. São os trabalhadores que podem perder o seu posto de trabalho se tal acontecer. São os fornecedores ou aqueles que têm negócios relacionados que perdem negócio. Há consequências muito negativas, de facto. E toda a economia, dada a dimensão deste grupo, perde. E, perdendo a economia, perde-se receita fiscal, perde-se postos de trabalho, também perdem, por essa via indiretamente, os contribuintes, porque se a economia está a pior, perdemos todos. E todos somos contribuintes. Portanto, perdemos todos. Sendo que perdem, em primeiro lugar, os donos do negócio, porque perderam, no caso do Banco, as ações. E, no caso do resto, enfim, não nos cabe a nós avaliar, mas a julgar por aquilo que é conhecido publicamente, também perderão a maioria. A diferença entre recapitalização pública e resolução para os contribuintes, em particular, é que, numa recapitalização pública, o risco que os contribuintes correm é muito maior. Não quer dizer que as perdas sejam maiores. Eu quero vincar aqui bem essa diferença. Pode haver uma situação de recapitalização pública que não deu origem a perdas. Aliás, nós temos exemplos, em Portugal, de processos recentes em que não deu origem a perdas. Mas o risco, sobretudo neste contexto, em que deixa de haver acionistas privados, e notem que, e só aqui fazer um pequeno parênteses, se me é permitido, roubar uns minutos aos senhores deputados. Nas medidas que foram aplicadas no modelo de recapitalização anterior, PPI ou BCP, tanto faz, o que acontecia era que a administração era aquela que já lá estava antes. Os acionistas eram aqueles, e havia entrada de capital contingente por parte do Estado. Mas, primeiro, a remuneração que o Estado recebia por esse capital, por ter lá posto o dinheiro, aquilo que os bancos pagavam ao Estado, era pesado. Começava em 8,5% e ia subindo. Portanto, o banco era pesado para o banco. Ou seja, os outros acionistas não podiam receber nada, porque todo o rendimento gerado vinha para o Estado. Os administradores dos bancos tinham a sua remuneração reduzida, limitada. Ou seja, quer os acionistas, quer os administradores, quer os acionistas, quer os administradores, tinham todos os incentivos para reembolsar o Estado o mais depressa possível e voltarem à sua vida sem o Estado. E este mecanismo, da forma como foi desenhado, é eficaz, alinha os incentivos. O Estado quer sair o mais depressa possível, os acionistas e a administração querem que o Estado saia o mais depressa possível. No caso de haver agora uma recapitalização nos termos da lei que está em vigor, o que é que acontece? Os acionistas desaparecem, porque há uma medida de repartição de encargos que faz com que os acionistas percam tudo. Portanto, como os acionistas perdem tudo, o Estado fica como acionista único. Tem de nomear a administração e passa a ser o acionista único que recebe o que houver, ou os prejuízos que acontecerem. Este é o enquadramento. Ainda assim, não quer isto dizer que haja necessariamente perdas. Pode não haver. Mas o risco é maior. O ponto é esse. O risco é maior. No caso da resolução, o que é que acontece? No caso da resolução, o risco que os contribuintes correm é se o sistema financeiro não tiver capacidade para reembolsar o empréstimo. O sistema financeiro todo. Os bancos todos do país. O que sendo um risco que existe, com certeza, é uma situação que é muito difícil imaginar que tenha uma probabilidade elevada. Ou seja, os bancos todos do sistema não têm capacidade de pagar esse empréstimo. Se calhar num prazo mais longo, mas não têm capacidade de o vir a pagar. É um cenário com muito menos probabilidade, convenhamos. E, portanto, a diferença principal entre as duas é uma questão do risco. Para além de que a venda recapitalização pública, a parte má também fica do lado dos contribuintes. Nós vimos isso com o BPN. No BPN nacionalizou-se. Era o enquadramento que existia na altura. Nacionalizou-se. E, ao nacionalizar, entrou tudo para a responsabilidade dos contribuintes. Vendeu-se a parte boa, mas a parte má ficou cá para nós pagarmos. E, portanto, nesse sentido é essa a diferença. Do risco, que não tem de correr mal, pode até correr bem, mas é um risco real. E, portanto, a diferença fundamental é esta. Quando há legislação, se a nossa é mais frágil que a europeia, a nossa legislação plasma aquilo que é a legislação europeia. Aliás, nós transpomos as diretivas europeias e seguimos as práticas europeias, até porque fazemos parte da União Bancária. Os nossos principais bancos, neste momento, estão a ser supervisionados diretamente pelo Banco Central Europeu. Portanto, a nossa legislação tem de estar alinhada. Pode ter diferenças, como aquele caso que referia há pouco, da criminalização, de haver crime de desobediência, que é uma iniciativa do Governo português e que não decorre da transposição da diretiva, mas que é uma iniciativa nossa. Portanto, é permitida ver estas diferenças, mas a matriz genérica é comum. E, portanto, a nossa supervisão, o nosso enquadramento, a nossa legislação é alinhada com a legislação da Europa. Quanto à questão de se falhou a supervisão ou falhou a coordenação entre os supervisores, eu acho que essa é uma matéria da coordenação entre os supervisores que melhor avaliam os próprios, porque há formas de se reunirem os supervisores que não contam com a Ministra das Finanças, portanto, eles estão em melhores condições para fazer essa avaliação do que eu estou. se falhou a supervisão. Eu acho que é importante verificarmos e apurarmos se falhou, se falhou porque é que falhou, mas há aqui um ponto central que não nos podemos esquecer. Quem foi que cometeu as infrações? Nós não podemos perder, no nosso raciocínio, não podemos deixar de ter presente que quem cometeu as infrações as cometeu deliberadamente e com consciência do que estava a fazer. E, portanto, independentemente de uma avaliação da supervisão que pode e deve ser feita, convém não perder de vista quem é que esteve na origem do problema, porque a supervisão é a mesma para toda a gente e nós, felizmente, não tivemos problemas destes em todos os bancos. Graças a Deus. Portanto, e jogo que respondi a tudo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, O Partido Socialista não se engana relativamente à última matéria que referiu-se. Não nos esquecemos quem cometeu as infrações. Agora, como, de facto, nós somos um Parlamento, é um órgão político importante, nós temos de perceber, de facto, se o poder político podia ter atuado de forma diferente e, se tivesse atuado de forma diferente, podíamos ou não ter evitado problema. E por isso é que a questão da idoneidade é tão importante, Sra. Ministra. Por isso é que, se calhar, se o Governador, na interpretação do mesmo, não tinha os instrumentos necessários e tinha até solicitado para fazer essa alteração, se calhar tínhamos feito a intervenção mais cedo e poupado ao país o nível de prejuízo que, infelizmente, estamos todos a incorrer. E, por isso, duas perguntas muito rápidas sobre isto. Não houve alteração mais cedo, porque a avaliação que fez era de que, como ainda estávamos na reta final do programa de ajustamento, não era bom fazer uma alteração de tão grande profundidade no Regiques? E, a segunda é, se alguma vez o Sr. Governador lhe solicitou a alteração legislativa que lhe permitisse ter um estatuto de idoneidade diferente para poder intervir também mais facilmente. Segundo ponto, a proposta de decisão política. Continuamos com muitas dificuldades em perceber porque é que é tão difícil para o Governo assumir a decisão política que tomou de resolver o Banco. Diz a Sra. Ministra, e repeteu, e não vai ser só hoje, Sra. Ministra, peço desculpa, há de repetir mais vezes, mas temos que, de facto, todos perceber melhor. Porque diz que a decisão se precipitou com o anúncio do Banco Central Europeu. E esse anúncio foi no dia 1, numa teleconferência, mas Sra. Ministra diz que durante a noite, e segundo relatos que lemos, é verdade, houve troca de e-mails, pelo menos, a convocar a teleconferência no dia 31 à noite, julgo eu. Sente com o Dr. Polco. Bom, quer dizer, precipitou-se entre o dia 31 e o dia 1, mas a verdade, Sra. Ministra, é que no dia 31 de manhã, o Governo, em reunião do Conselho de Ministros, aprovou um decreto de lei com alterações legislativas em matéria de resolução. E no dia 30, havia troca de e-mails a preparar a legislação que foi aprovada na quinta de manhã. E, portanto, não foi o 31 nem o dia 1, porque no dia 31 de manhã o Governo reuniu e aprovou um decreto de lei. No dia 30, trocaram e-mails. Vamos recuando, Sra. Ministra. No dia 29, a Sra. Ministra soube que iam ser anunciados avultados prejuízos que punham em causa os rácios. No dia 26, entre 26 e 27, o Governador disse aqui que já estavam a ser preparados diferentes cenários de contingência. sublinho a palavra diferentes cenários de contingência. No dia 25, o Governador soube das operações de recompra que explicam quase 1.300 milhões dos 1.500 que puseram o BEJ abaixo dos rácios mínimos. No dia 25. No dia 22, a KPMG diz que enviou o e-mail para o Banco de Portugal a dar nota da dimensão que significava aquela operação de recompra. Isto ainda recua mais, mas a partir daqui começa a haver mais nebulina. O Sikandar Sata diz que informou Pedro Duarte Neves no dia 16. Pedro Duarte Neves diz que o informou, mas foi de uma operação de recompra de obrigações de 2012. Sabemos já também que no dia 4 houve uma reunião entre Sikandar Sata e Carlos Tavares, onde conversam. Sikandar Sata, aliás, nessa reunião fica a perceber que a própria CMVM já tinha identificado as mesmas operações e já tinha tido contactos com o Governo do Banco de Portugal. Só não sabiam, era no início do mês, a dimensão. E, portanto, Sr. Ministro, nós tivemos ao longo do mês de Julho muitos sinais. Não é, é difícil perceber que foram apanhados de forma de, com surpresa, no dia 31.1. Ou 30.31.1. Quer dizer, há todo um processo muito anterior. E este argumento do tempo é difícil de explicar. É muito difícil de explicar que não tivesse havido tempo para a recapitalização, já, e lembro-me que a recapitalização prevê já intervenção forçada sem a apresentação prévia do plano de recapitalização. Isso é a lei, entretanto, feltrada e permite essa intervenção em situações excepcionais. Esta era uma situação excepcional. Agora, Sr. Ministro, estamos a falar de um modelo que foi experimentado pela primeira vez, ou pela segunda, porque parece que na Dinamarca houve uma experiência com um banco pequeno, num banco grande pela primeira vez. É uma novidade. Houve uma alteração legislativa, houve a criação de um bad bank e de um novo banco, separação de ativos, decisão sobre que ativos ficavam de um lado e que ativos ficavam do outro, nomeação de órgãos sociais. Como é que se consegue convencer alguém de que esta solução é mais fácil, mais rápida do que a recapitalização? E, Sr. Ministro, permita-me dizer o seguinte. Nós, como não estamos em comissão de COFAP, quando nós falamos de recapitalização, nós não estamos aqui a fazer nenhuma defesa de nenhum modelo. Nós queremos é que a Sra. Ministra, não estamos a fazer perguntas, queremos perceber as razões da decisão da Sra. Ministra. E, nomeadamente, é importante para nós perceber se foi feita, de facto, uma análise de custo-benefício que pesou todas as vantagens e desvantagens dos dois. E há aqui muitas coisas que ficam ainda por explicar. Eu terminaria, Sr. Presidente, dê-me só licença. A Sra. Ministra diz que isto não é uma intervenção pública. Intervenção privada é que não é. Não está lá capital do Governador, também não há de ser da Sra. Ministra, de todos os contribuintes. 3.900 milhões de euros. É impossível alguém poder dizer que aquilo é uma intervenção privada. E, portanto, se privada não é, é pública. A Sra. Ministra levantou aqui questões que são importantes. Dizia, bom, podem não conseguir num prazo curto os bancos reporem a diferença entre o valor da venda do novo banco e o empréstimo. Mas daremos tempo? Sra. Ministra, uma pergunta também muito... Com mais tempo poderão conseguir. E, portanto, uma pergunta, desde logo, se equaciona que o empréstimo ao fundo de resolução possa ser transformado num empréstimo a médio e longo prazo à banca, caso a banca não consiga pagar... Porque a Sra. Ministra diz que a grande diferença é distribuir o risco por todo o sistema é sempre melhor do que concentrá-lo num banco. Bom, esperemos nós, desejamos todos nós, que esta solução, que é uma decisão política, na nossa ótica da Sra. Ministra, não represente um problema para todo o sistema financeiro. Porque aí, de facto, a situação era, sem precedentes, gravíssima para o país. E, portanto, queria-lhe fazer outra questão a propósito dos custos. É que se a banca tiver que participar, pagar, qual é o impacto que isso vai ter na capacidade de crédito desses bancos? Porque se os bancos vão ter que repor, vão também diminuir alguma da capacidade de concessão de crédito. E qual é o impacto também nos impostos que essa participação dos bancos vai também provocar? E perguntar-lhe também se acautelou os riscos de litigância que esta solução incorre, em que esta solução incorre, quanto comparada com outras soluções. Sra. Ministra, a Sra. Ministra dizia há pouco, se nós, se fosse recapitalização, os Srs. Deputados estavam a perguntar as consequências da recapitalização. Claro, porque faz parte do trabalho de uma comissão de inquérito nós conseguirmos inquirir e inquirirmos as razões das decisões das entidades públicas, nomeadamente, neste caso, do Governo. Muito obrigado. Sra. Ministra, faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, eu espero ter tomado nota das várias questões que me colocou, todas aliás. E começando pelo primeiro ponto que me colocou, sobre a matéria da idoneidade e de que o Sr. Governador tinha solicitado e que poderíamos ter evitado os problemas. Sra. Deputada, a proposta chegou ao Ministério das Finanças a 8 de novembro, já com alguma interação, mas a 8 de novembro, uma proposta de autorização legislativa, que teria de passar ainda do Conselho de Ministros, dar a entrada no Parlamento, ser discutida, aprovada, promulgada, publicada, para depois haver o decreto-lei. Portanto, não seria razoável esperar que esse diploma pudesse estar em vigor a 1 de janeiro, ou em janeiro, quando, com este timing. Aquilo que aconteceu foi que decorreram sete meses entre a proposta que nos chegou do Banco de Portugal e a proposta de lei mais o decreto-lei autorizado, que foram apresentados à Assembleia da República e que foi em maio. Quando estamos a falar de transposições, de diretivas ou de legislação com este volume e esta dimensão, este prazo não é de todo anormal. O volume de trabalho, de análise que isto implica, é de facto muitíssimo exigente e nós temos tido esta experiência em múltiplas transposições, nomeadamente quando implicam alterações profundas em regimes, como o caso do setor financeiro, e não é de todo anormal que isso aconteça. Em qualquer caso, eu chamo a atenção que os problemas que se colocaram nesta matéria, ou melhor, que esta matéria da idoneidade que estamos aqui a discutir é num enquadramento jurídico que vai entrar em vigor e que não foi solicitado ao Governo. Qualquer pressa nessa matéria, ou seja, não nos foi dada nota, a mim não me foi dada nota, de que era urgente avançar com a aprovação do diploma por essa razão. Foi uma nota que não nos chegou. Quando se pergunta se o facto de estarmos na reta final do ajustamento teve alguma influência, de ser deputado de todo, a situação do Banco Espírito Santo não foi nem adiada nem atrasada por nenhuma consideração política dessa natureza ou de outra. Ou seja, aquilo que foi acontecendo no Grupo Espírito Santo e que depois acabámos por verificar que teve consequências no Banco, foi um processo que decorreu de forma completamente independente desse tipo de considerações políticas. Se me pergunta se era mais inconveniente, antes do fim do programa ou depois do fim do programa, Sr. Deputado, um problema desta natureza é sempre inconveniente. Antes, depois, para o ano, em qualquer altura, é sempre um problema completamente indesejável. E, portanto, nenhuma altura é boa para ter um problema destes. Não houve qualquer consideração política nem pensada sequer que tivesse alguma coisa a ver com isso. Nós confrontámos com um problema no Banco Espírito Santo, no Grupo Espírito Santo que depois se transmitiu ao Banco. Enquanto Ministra das Finanças, eu acompanhei via Governador do Banco de Portugal o que estava a passar e se havia ou não razões para haver preocupação, se haveria intervenção ou o que quer que fosse, da forma que já relatei aqui nesta Comissão. E, portanto, nenhum momento era bom para acontecer. Aconteceu quando a situação se precipitou, quando foram anunciados os resultados do primeiro semestre que colocaram o Banco abaixo dos rácios mínimos de salvabilidade, quando o Banco Central Europeu anunciou que, nesse mesmo dia, retiraria o Estatuto de Contraparte e que isso obrigava a uma solução imediata, que tivesse, que fosse possível pôr em prática imediatamente. Não era uma solução que nós dissessemos, bom, com uma semana temos outra solução. Não, era uma solução que tinha que ser posta em prática imediatamente, de forma a que, quando abrisse o Banco as portas na segunda-feira, já estivesse completamente implementada. O cenário da decisão é este. Segunda-feira, a abertura de portas do Banco, o que quer que seja que se faça, tem de estar feito, completo, fechado e tratado. Portanto, é nesse cenário que a decisão é tomada. O Sr. Deputado diz que a resolução é de 1 de Agosto e que a 31 de Julho houve alteração legislativa. Para o Sr. Deputado, que, na verdade, aquilo que aconteceu a 31 de Julho, quando o Banco de Portugal diz que começou no fim de semana anteriores, o que 26, 27 foi um fim de semana, no fim de semana anterior, a preparar-se para a eventualidade de ter de aplicar algum plano B, sendo que o plano A continuava a ser o capital privado, tinha de ter a certeza que tinha todas as condições para qualquer um dos planos que pudesse vir a ser posto em prática. Aquilo que foi feito no dia 31 de Julho é uma mera clarificação. Não era indispensável para uma medida de resolução, mas dá certeza jurídica. O que me leva a uma outra pergunta que o Sr. Deputado fez se acacularmos os riscos de litigância. Uma manifestação da redução do risco de litigância é precisamente a aprovação dessa norma no dia 31, que se limitou, se destinou tão só, a garantir que o quadro jurídico era o adequado para qualquer decisão que o regulador entendesse vir a tomar e relativamente à qual poderia haver ou não papel do Estado. Porque se o Banco de Portugal tivesse decidido forçar uma recapitalização, aí sim teria de haver uma decisão política. O Governo tinha de dizer sim, aceito a recapitalização ou não, não aceito. E, portanto, esses cenários estavam efetivamente em cima da mesa e, com um tempo de decisão diferente, deduzo seguramente que teriam sido equacionados de uma outra forma. Porque aqui houve uma conjugação entre os instrumentos disponíveis e o tempo para os pôr em prática. E teve de ser feita essa conjugação. Aquilo que se fez no dia 31 de julho foi apenas uma clarificação da lei, que, aliás, é para proteger os pequenos acionistas e os depositantes, com o princípio de que nenhum credor pode ficar pior do que se houvesse um cenário de liquidação. É uma clarificação daquilo que a lei já previa e que foi um pedido do Banco de Portugal que nos disse, no caso de se vir a ter de fazer uma medida desta natureza, que hoje a decisão ainda não estava tomada, repito, mas se vier a ser necessário... Repare, só há Conselho de Ministros... Ou melhor, não é? Por acaso até houve um por via eletrónica depois. Mas, em regra, em regra, há Conselhos de Ministros só à quinta-feira. E, portanto, tentamos, tanto quanto possível, e tirando circunstâncias absolutamente excepcionais, que, quando é necessário aprovar alguma coisa, que isso se faça nas reuniões normais do Conselho de Ministros. E, portanto, o Banco de Portugal pediu-nos, por uma questão de segurança jurídica, e foi exatamente nestes termos que a questão nos foi colocada, por uma questão de segurança jurídica e de terem um quadro que lhes permitisse agir dentro dessa segurança, se e quando viesse a ser necessário, se podíamos avançar com a aprovação dessa norma. Sendo que essa norma já estava prevista no contexto da transposição da CRD4, foi expurgada e antecipada à sua entrada em vigor. Portanto, já tinha havido consultas a todas as entidades relevantes, a norma já estava acordada e decidida, foi só expurgada, isolada do resto, e feita avançar mais cedo para haver esta segurança jurídica. Depois o Sr. Deputado diz a certa altura que não percebe porque é que a solução de resolução é mais fácil e mais rápida que a recapitalização. Bom, o mais rápido tem a ver com o procedimento da decisão, ou seja, a decisão da recapitalização implica, primeiro, uma decisão ou do acionista de pedir a recapitalização pública, ou do Banco de Portugal de impor, que tem depois de apresentar um pedido ao Governo. O Governo tem de receber um parecer fundamentado do Banco de Portugal, em que o Banco de Portugal informa qual é o montante de capital que é necessário, quais são, garante que a instituição é viável, porque isso é uma condição indispensável para que possa haver recapitalização pública, e que tem condições em todos os cenários razoáveis de devolver o apoio do Estado com a remuneração adequada dentro dos prazos que a lei genericamente prevê. Portanto, o Banco de Portugal tem que preparar, avaliar essa informação para o garantir. O Estado tem de decidir se aceita ou não aceita, tem de aprovar todos os instrumentos necessários à efetivação desse aumento de capital e, o que diz a legislação, é que deve ser precedido pela apresentação e aprovação de um plano de reestruturação pela Direção-Geral da Concorrência. É verdade, conforme diz o Sr. Deputado, que a lei deixa a opção de, no caso de ser absolutamente indispensável e não ser possível prescindir, faz-se posteriormente, sendo que não há uma aprovação em matéria de auxílios de Estado. Ou seja, há um risco aqui assumido de quais vão ser os remédios ou as medidas que depois a Direção-Geral de Concorrência vai obrigar a serem tomadas. Ou seja, nesse cenário hipotético, há uma recapitalização em que o Estado diz que não houve plano de reestruturação. Portanto, eu não fiz nenhum plano, se era preciso fechar agências, se era preciso vender atividades, nada. Era urgente, teve de ser, avançou-se, fez-se. A lei permite que se faça. E depois faz-se um plano de reestruturação e entrega-se à Direção-Geral de Concorrência. A Direção-Geral de Concorrência diz, muito bem, fizeram, mas agora vão ter de fazer isto, apresentar um plano assim, fazer, como aconteceu nos outros casos, reduzir custos, fechar agências, vender ativos, fazer aquilo que a Direção-Geral de Concorrência entender que deve ser feito. Tendo havido uma recapitalização pública, o que seria a consequência é que se isso viesse a determinar no limite a inviabilidade do banco, bom, já tínhamos passado para o lado dos contribuintes a solução. Isto para dizer o seguinte, Sr. Deputado, e porque esse assunto já foi aqui dito, e eu quero que fique absolutamente claro, a decisão não foi do Governo, mas eu defendo-a de facto, eu acho que esta decisão é melhor para os contribuintes. Não foi o Governo que a tomou. Se nos tivesse sido pedida uma recapitalização, teríamos ponderado e aceitado ou rejeitado, não sei, foi uma ponderação que não foi feita, uma consideração que não teve de ser feita, porque o pedido nunca foi feito, mas comparando as duas soluções, esta solução prevalece. Naturalmente, e o Sr. Deputado também referiu isso, que é preciso terem atenção se o resto do sistema financeiro está ou não em condições de suportar este impacto, sob pena de estarmos a propagar o problema para o resto do sistema financeiro. Aquilo que nós verificámos numa primeira fase foi que a reação dos mercados, que a reação dos acionistas, eu recordo que o BCP tinha um aumento de capital a decorrer por essa altura. Portanto, aquilo que nós verificámos de uma primeira reação é que o sistema financeiro estava resiliente e aguentou este primeiro embate. Não me parece razoável um cenário extremo em que haja uma perda quase total daquilo do Novo Banco. Na prática, o que foi posto no Novo Banco são os ativos de qualidade do Banco Espírito Santo. E o Banco Espírito Santo tinha um negócio com valor. É reconhecido por toda a gente e até por isso valeu a pena preservá-lo. Tem bons clientes, tem bons ativos, tem excelentes trabalhadores. E, portanto, o Novo Banco tem claramente valor. Perguntam-me se o valor é ou não suficiente para os 3.900 milhões que é preciso devolver ao Estado. Eu não posso fazer avaliações do banco, nem em público, nem em privado. Não me cabe, não é o meu papel. Agora, também não me parece razoável que estejamos aqui a elaborar sobre cenários catastróficos e o que é que aconteceria se que nem sequer tenha uma probabilidade que nos pareça razoável. Mas, como digo, todas as decisões que são tomadas e o Banco de Portugal, segundo disse, decidiu porque face ao tempo que lhe era dado para tomar a decisão, não tinha tempo para tomar outra. e isso é o que o Banco de Portugal me comunicou, independentemente disso, independentemente de não ter sido o Governo a tomar a decisão. O que eu estou a dizer é que se tivéssemos de a tomar, eu continuo a achar que em circunstâncias como as que aconteceram, a solução da resolução é superior à da recapitalização, nomeadamente para os contribuintes. E já agora, Sra. Deputada, eu queria só, a propósito disto, referir, por coincidência, hoje mesmo, saiu uma entrevista no Diário Económico à Doutora Elisa Ferreira, com quem eu tive a ocasião até de falar e de observar o excelente trabalho que fez em matéria da União Bancária no Parlamento Europeu, em que a Sra. Deputada Europeia Elisa Ferreira fala precisamente sobre o novo enquadramento, as regras do novo enquadramento e como ele foi desenhado de forma a proteger os contribuintes. E isto é o acompanhamento que foi feito ao nível europeu e estivemos naturalmente absolutamente alinhados com a Sra. Deputada Elisa Ferreira, defendemos exatamente as mesmas posições no Ecofin, que defendeu no Parlamento Europeu. É apenas para, isto é apenas para explicar por que razão é que existem estas novas regras e por que é que a proteção do contribuinte face ao histórico recente assumiu esta preponderância e com essa preocupação, conjugando as duas preocupações de preservação da estabilidade financeira e de proteção do contribuinte, a solução da resolução é superior à solução da recapitalização. Isto dito, não foi o Governo que tomou a decisão, mas defendemos a solução porque acreditamos que ela é realmente melhor. Sobre o impacto na concessão de crédito, uma perda dos bancos, se fosse uma outra solução, também teríamos de perceber qual era o impacto sobre as contas públicas, qual era o impacto sobre o déficit público, qual era o impacto sobre a confiança, enfim, qualquer cenário, qualquer decisão que é tomada tem sempre impactos e os impactos desta decisão devem ser comparados também com os impactos que teria uma outra decisão tomada e se tivesse havido uma injeção de dinheiro do orçamento do Estado, para não fazermos aqui, portanto, fundos públicos, concordamos, estamos a falar de fundos públicos em qualquer caso, mas se tivesse havido uma solução diferente em que tivesse havido dinheiro do orçamento do Estado, portanto, com os riscos assumidos pelo orçamento do Estado, isso também tinha impactos, tinha impactos na confiança, tinha impactos na economia por essa via e também tinha impactos sobre os outros bancos, portanto, aquilo que é o impacto potencial desta solução sobre o resto do sistema financeiro, parece-nos a nós que tem todas as condições para ser um impacto que não tenha consequências muito negativas. Se é bom para o sistema financeiro, não, para os bancos nunca é bom sofrer perdas, mas para os contribuintes também não é bom e, portanto, a recapitalização pública também não era boa, portanto, não era boa para ninguém, isto é só para enquadrar quais são as questões. Se equaciono que o empréstimo do fundo de resolução possa ser transformado num empréstimo à banca, à banca não. O empréstimo ao fundo de resolução é um empréstimo ao fundo de resolução, não é aos bancos, é ao fundo de resolução que são alimentados pelos bancos, mas também por uma multiplicidade de sociedades financeiras. Nós falamos sempre dos bancos porque, obviamente, eles representam o grosso da coluna, representam a maioria dos montantes que lá são postos, mas não são os únicos. O banco, eu julgo que o fundo de resolução é participado por 78 ou 79 entidades, não me falha a memória. Portanto, estamos a falar de muito mais do que os 4 ou 5 bancos que normalmente entram na nossa conversa. em qualquer caso, em qualquer caso, aquilo que está aqui em causa é, neste momento, nós temos um empréstimo com uma maturidade máxima de dois anos e não há, neste momento, nenhuma razão para acreditar que não seja possível que o montante de 3.900 milhões, e também é importante esclarecer que não estamos a falar de 4.900, porque o Estado só emprestou 3.900, os 3.900 milhões não possam ser reembolsados nesse prazo. Com o produto da venda do novo banco, que esperamos todos naturalmente que chegue, mas se eventualmente houver alguma diferença, que sejam ressarcidos pelo fundo de resolução. E, portanto, não vejo neste momento nenhum risco material relativamente a essa matéria. E acho que me alonguei bastante. Peço desculpa, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra. Dou a palavra agora à Sra. Cecília Meirelles. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, gostava de ouvir em relação a um tema que ainda não foi aqui abordado. Grande parte da gênese deste problema tem a ver com o facto de nós, nós, eu não diria apenas público em geral, diria sobretudo os supervisores, não terem conhecido a real situação nem do banco, nem da sua exposição àquilo que era o Grupo Espírito Santo e não a terem conhecido por ter havido contas que não correspondiam à verdade. ou seja, quando temos empresas cotadas em Bolsa, quando temos, por exemplo, aumentos de capital como aqueles que houve, quando temos um banco que, obviamente, está sujeito a regras especiais, à partida, tanto quando se percebe e depois isso é um assunto que temos que discutir com a supervisão, porque eu acho que as coisas podem não ser exatamente assim ou não são mesmo exatamente assim, mas em todo caso, uma das coisas essenciais é conhecer-se a informação com veracidade. E há aqui um aspecto no meio disto tudo que não pode passar ao lado, que é o facto de que todas estas sociedades que faziam parte do Grupo Espírito Santo, incluindo o Banco Espírito Santo, terem contas auditadas e que este exercício de auditoria não tenha correspondido de facto a um selo de qualidade ou de veracidade das contas. E, portanto, o que eu lhe perguntava é, e porque nada foi feito ainda nesta matéria, o que eu lhe perguntava é, do ponto de vista legislativo e também do ponto de vista daquilo que é quase certificação dos auditores, o que é que é possível fazer-se e que mudanças é que se podem introduzir para que, de facto, a auditoria e até mesmo a fiscalização interna, embora seja um assunto diferente, correspondam, de facto, a uma atividade que funcione quase como um selo de qualidade. Eu sei que, no limite, fraudes poderá sempre haver, mas, em todo caso, não é a primeira vez nem a segunda que isto acontece e não se pode tornar um hábito, como é óbvio. Em segundo lugar, gostava também de lhe perguntar, já foi dito aqui que não há precedentes para esta decisão. Bom, para a decisão não haverá, mas para a situação há um precedente que é um precedente bastante, era bom se não houvesse nenhum, mas há um precedente que é o caso do BPN e, de facto, é daqueles precedentes que quase podia vir com um aviso não repetir, não voltar a fazer e, de facto, ainda bem que não voltamos a fazer. Mas eu acho normal dentro daquilo que são os atores, digamos assim, que foram chamados a resolver a situação e, designadamente, o sistema financeiro e os bancos, muito concretamente, já alertou aqui que não eram só os bancos, mas os bancos, muito concretamente, eu acho normal e razoável que eles tenham achado que esta solução não era tão boa como na anterior, porque, de facto, no caso do BPN, o Estado ficou com todo o prejuízo, os contribuintes ficaram com todo o prejuízo e o sistema não ficou com nenhum. Não estou a dizer que o sistema desejasse, como é óbvio, a falência de um banco, mas, em todo o caso, do ponto de vista da solução, o encargo foi todo para os contribuintes e nenhum para os outros componentes do sistema financeiro. No caso desta decisão, não acontece assim. E, portanto, o que eu lhe pergunto é se houve alguma pressão, conselho, até debate, porque acho relativamente razoável que tenha havido, ou seja, postas as coisas de uma forma simplificada, mas para que se perceba o que eu estou a perguntar. Os bancos protestaram contra esta decisão, preferiam outra decisão e se esse protesto lhe foi feito. E, em terceiro lugar, esta solução da separação da criação do banco de transição e do banco novo e do banco mau. Muitas vezes eu tenho ouvido e parece-me esta ideia completamente errada e que não tem nenhum tipo de adesão à realidade, mas muitas vezes eu ouço dizer quase uma concepção de que se esta decisão não tem sido tomada e não tem sido feita esta decisão, que seria possível quer aos acionistas, quer aos credores subordinados serem ressarcidos através de ativos que tenham deixado de ficar na sua disponibilidade. Bom, o que eu lhe perguntava é se isto era assim ou se pelo contrário, porque há aqui uma garantia de depósitos, os primeiros credores a serem ressarcidos são sempre os depositantes, como é óbvio. O que eu lhe perguntava é se isto é assim e se era possível, se havia alguma solução possível, imaginária, que ainda não tenha sido aqui falada, mas que alguém tenha, que torne possível que estes interesses, que eu reconheço que são legítimos e que são de pessoas que em alguns casos foram ludibriadas, mas em todo caso, se é possível nós aumentarmos os encargos, se é possível nós aumentarmos as responsabilidades a que respondemos, sem que do outro lado corresponda também um aumento das responsabilidades do Estado e, consequentemente, dos contribuintes. E se este equilíbrio, se isto foi ponderado, pesado e medido, este equilíbrio, porque de facto, a não ser que haja aqui alguma solução de que eu ainda não ouvi ninguém falar, eu não vejo como será possível fazer tudo e o contrário de tudo, ou seja, ressarcir, e muitos serão, e muito bem, muitos serão ressarcidos obrigacionistas, mas em todo caso, repor aquilo que foi perdido dos acionistas sem que isso corresponda também a uma injeção de liquidez no banco. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. Sra. Ministra, faixa o meu posto. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Deputada, a questão que a Sra. Deputada coloca tem a maior relevância, porque de facto, falhou aqui muita coisa, ou seja, as contas, sabemos hoje, não eram verdadeiras, e deliberadamente não eram verdadeiras, mas houve uma série de identidades que tiveram acesso a essa informação e que não detectaram atempadamente, nomeadamente as auditoras, depois a supervisão, portanto, há aqui uma sequência de falhas que importa perceber, importa perceber se é uma questão de enquadramento legislativo ou de poderes e se deve haver iniciativas para dar outros poderes para que isso se resolva, ou se é uma daquelas questões em que o ladrão arranja sempre maneira de fugir à polícia e que não se conseguem na totalidade impedir. não sei, não estou aqui a presumir nenhum resultado, acho que deve ser analisado, acho que aquilo que diz respeito aos poderes dos supervisores deve ser melhorado e posso dizer à Sra. Deputada que o Governo do Ministério das Finanças eu própria tomamos a iniciativa de pedir à CMVM e ao Banco de Portugal e ao Instituto de Seguros de Portugal que nos fizessem uma análise do que é que podia e deveria ser melhorado ao nível do Conselho Nacional de Supervisores da Auditoria para que o órgão seja mais eficaz e portanto recebemos já algumas propostas dos supervisores que estamos a analisar mas tomámos a iniciativa de dizer bom, uma vez que o Conselho Nacional de Supervisão da Auditoria não estará eventualmente a funcionar tão bem como seria desejável o que é que sugerem para melhorar esse funcionamento claro que isto também não é a panaceia não é isto que resolve mas é mais alguma coisa que ajuda a melhorar a situação e portanto também estamos atentos e acho que também se deve perceber o que é que aconteceu com as auditorias porque são a primeira linha para além obviamente dos órgãos sociais e dos responsáveis dentro das instituições há depois o auditor externo que certifica aquela informação como sendo boa e verdadeira e portanto é preciso perceber se houve ou não alguma falha da auditoria não estou a dizer que tenha havido estou a dizer que é preciso perceber se houve alguma falha da auditoria na certificação dessas contas e portanto também no poste de morte em deste caso deve ser visto o papel das auditoras com certeza quanto à questão de não haver precedentes para esta decisão é verdade ou seja no essencial mesmo os precedentes que houve não tinham esta dimensão e portanto havia aqui uma dimensão de risco de implementação que não podia ser ignorada como digo a decisão foi do Banco de Portugal mas a decisão de permitir um enquadramento de resolução é de uma lei de autorização legislativa que já foi apresentada ao Parlamento em 2011 e portanto a reflexão sobre esta matéria sobre o que é que seria necessário incluir na lei sobre o que foi incluído na lei o que poderiam ser os resultados já vem de longe eu por exemplo lembro que eu própria estive numa reunião na Federal Reserve em Nova Iorque onde falei com os responsáveis pela autoridade de resolução americana em que eles falaram de uma série de casos de experiências práticas que têm de entrarem num banco à sexta-feira ao fim da tarde e em alguns casos abrirem as portas ao sábado de manhã com o banco resolvido enfim estamos a falar de bancos de menor dimensão e sobretudo de uma entidade que tem uma enorme experiência porque trabalha num mercado muito vasto e faz isto no dia a dia mas portanto não havendo experiência na Europa nos Estados Unidos resolvem-se bancos todos os fins de semana se for preciso portanto não é exatamente uma coisa inédita no mundo no enquadramento europeu que é diferente é que é menos comum ou era menos comum nos Estados Unidos é mais do que frequente e tem estas equipas especializadas do FDIC que entram à sexta-feira e ao sábado ou mais tardar na segunda-feira o banco está resolvido está feito abre as portas como se nada fosse e portanto há muita experiência relevante nesta matéria mesmo que não seja na Europa claro que há riscos mas felizmente eu diria que desse ponto de vista o processo de resolução correu bem sobre a questão dos bancos se protestaram eu tive uma reunião com o presidente da APB e alguns presidentes de bancos no sábado à noite tinham tinham tido uma reunião no banco de Portugal em que o banco de Portugal os informou da decisão de resolução ligaram-me não sei 10 da noite ou coisa assim a perguntar quando é que podiam reunir comigo eu estava no ministério e disse para irem ter comigo naquela altura portanto sábado dia 2 de agosto 10 e meia da noite ou coisa assim e de facto estavam preocupados e indignados com a solução mas sobretudo preocupados com o impacto no sistema financeiro quando voltámos a reunir na segunda-feira estavam já mais serenos é natural que a reação tenha sido de choque e de grande preocupação é perfeitamente normal e legítimo e é normal também que algumas dessas preocupações se mantenham mas mais uma vez isto decorre de regras que já tinham sido acordadas discutidas decididas e cuja aplicação prática não poderia nunca deixar de ser considerada como uma possibilidade sobre se haveria alguma solução que poupasse não há nenhuma solução que poupasse toda a gente a não ser não ter o problema infelizmente essa não estava na disponibilidade do governo dizer não este problema não existe infelizmente não podíamos fazer portanto todas as soluções têm custos todas as soluções têm impactos para alguém todas as soluções implicariam perdas para alguém o princípio que esta solução da resolução protege mais é o princípio da proteção dos contribuintes preservando a estabilidade financeira outras soluções seriam possíveis o banco de portugal no uso da competência legal que tem tomou esta decisão com a qual o governo concorda muito obrigado muito obrigado senhora ministra dou agora a palavra ao seu deputado Miguel Tiago faz favor muito obrigado senhora ministra senhora ministra eu há poucas usei uma alegoria do tipo polícias e ladrões e a bancada ali do PSD ficou muito exaltada mas agora a senhora ministra usou curiosamente a mesma usou a mesma e foi natural da nossa parte também não há nenhum problema senhora ministra há aqui algumas coisas que merecem que retornemos a alguns pontos que já foram aqui debatidos agora já não temos a possibilidade de fazer pergunta resposta eu tentarei ser claro para que a senhora ministra possa tirar as notas no sentido de não ficar nenhuma sem resposta o banco torna-se insolvente no dia 30 com a divulgação dos resultados é uma afirmação da senhora ministra completamente contraditória com o comunicado do banco de portugal do mesmo dia em que diz aos investidores o banco de portugal considera desejável que o reforço de capital seja realizado com base em soluções de mercado e reafirma que a solidez da instituição está salvaguardada este é o comunicado do banco de portugal e a senhora ministra diz-nos que o simples facto de terem sido comunicadas horas antes deste comunicado as perdas do banco era o suficiente para considerar o banco insolvente tal como senhora ministra também parece ter sido comunicado na reunião do CNEF 15 dias antes disto 12 dias antes disto as dúvidas sobre a garantia de Angola sobre o BESA e isso ficou claro e a senhora ministra ficou bastante preocupada também eu poderia dizer isso não foi suficiente para levantar questões de insolvência do BES a senhora ministra não considerou naquela altura logo essa necessidade enfim também também justificava nessa altura ter em conta que estava a deixar funcionar um banco falido como aliás o banco de portugal aqui reconhece que vai deixar funcionar um banco falido e senhora ministra quer nos convencer aliás quer o governo convencer-nos de que o governo tudo fez o banco de portugal a CMVM para resolver da melhor maneira porquê? porque não nos conseguem convencer que ao longo do tempo tenham feito seja o que fosse porque as contas eram falsas mas é a regulação que temos enfim não podemos fazer mais eles apresentam contas falsas isso é o mesmo que só porque um criminoso diz que não é culpado pronto temos que acreditar e não vai ninguém preso ele diz que não é não é pronto senhora ministra portanto no passado correu tudo mal as cartas que Ricardo Salgado que nós temos conhecimento através da imprensa Ricardo Salgado envia para o presidente da república para o primeiro ministro para a ministra das finanças as reuniões e em que inclusivamente dão conta de que Ricardo Salgado acompanhado José Manuel Espírito Santo e José Honório se terão deslocado ao ministério das finanças dando-lhe várias notas não serviram para motivar qualquer tipo de intervenção nem sequer para pôr em causa o reforço do aumento de capital não pelo contrário o governo não só permitiu como se atravessou como se costuma dizer na gíria deu o peito às balas pelo BES o governo veio dizer ao parlamento que era seguro investir no BES o presidente da república atravessou-se o primeiro ministro atravessou-se o banco de Portugal atravessou-se era um negócio muito bom participar no aumento de capital e aliás foi uma operação de sucesso chegou a ser assim descrito senhora ministra está muito claro que o governo não tinha qualquer intenção de realizar aquela operação de resolução do banco e isso resulta da leitura do documento que hoje mesmo a senhora ministra nos faz chegar ou pelo menos foi disponibilizado online e em que o banco o banco de Portugal diz o seguinte no dia 1 de agosto bem primeiro descreve um conjunto de perdas que o banco foi acumulando e tudo o que se tentou fazer para que não houvesse problema porque o governo tentou sempre fazer crer que não havia problema mesmo sabendo que havia problemas e diz assim no ponto 6 no dia 1 de agosto o conselho do banco central europeu decidiu suspender o estatuto de contraparte do BES e senhora ministra diz o ponto a seguir assim a decisão do BCE de suspensão do banco espírito santo como contraparte tornou insustentável a situação de liquidez aquilo que está aqui dito é que é a decisão do BCE que leva a uma intervenção se o BCE para salvar o platinha não é porque estava preocupado com a estabilidade do sistema financeiro português mas para salvar o platinha e que não era pouco os 10 mil milhões determinou aquela retirada do estatuto de contraparte e o governo confrontado com aquela medida é forçado a tomar uma decisão e mais que está a defender agora como se tivesse tido alguma vez outra possibilidade porque no enquadramento europeu que este governo aceita como se fosse a melhor coisa do mundo a resolução na verdade era praticamente a única opção porque nem sequer a recapitalização estava ao seu alcance o que o PCP questiona nem sequer é a utilização do mecanismo porque para nós tanto um quanto outro a senhora estarmos aqui a senhora ministra não sair desta zona de conforto quer dizer ou recapitalização ou resolução é o mesmo dizer ou lhe corto uma perna na esquerda ou lhe corto uma perna na direita senhora ministra são ambas más o que está aqui em causa é que nós permitimos que um grupo económico se constituísse de forma tentacular constituísse um edifício absolutamente inescrutinável insondável e de um governo que foi complacente tentou obrigá-lo até à última da hora e quando foi confrontado com a retirada do tapete pelo Banco Central Europeu porque ele não queria perder o que cá tinha o governo foi obrigado a acorrer à situação de uma forma que não passa a ser boa por ser a única que está prevista não passa a ser boa por ser a única que está prevista e mal dos órgãos de soberania nomeadamente das assembleias como a nossa quando passa a contentar-se com o resultado seja do que for só porque é a única coisa que está prevista porque este é um órgão legislativo e porque tem o poder não só de escrutinar as ações do governo como de alterar a lei senhora ministra às questões apesar de eu ter introduzido algumas considerações reconheço que o fiz deixei muitas questões e espero que a senhora ministra possa responder-lhes e que quanto às considerações que fiz possa mostrar que assim são ou que assim não são Muito obrigado Sr. Miguel Tiago e também por não ter excedido muito tempo que agradeço também à Sra. Deputada Cecília Meireles Isto agora já Sra. Ministra faz favor Muito obrigada Sr. Presidente Sr. Deputado eu vou tentar responder cabalmente às questões começando pela primeira que o Sr. Deputado me diz que eu que afirmei que o banco se tornou insolvente e que isso poderia justificar o fernezinho no mercado o comunicado do Banco de Portugal que eu tenho aqui à minha frente diz no seu segundo parágrafo aliás na parte que eu citei na minha intervenção inicial factos supervenientes identificados pelo auditor externo etc. etc. vieram alterar substancialmente o valor das perdas a reconhecer na conta de resultados do primeiro semestre pondo em causa o cumprimento dos rácios mínimos de solvabilidade vigentes no ponto 2 no ponto 5 em face destes factos supervenientes o Banco de Portugal determinou a realização de um aumento de capital por parte do BES portanto está aqui dito que ficou insolvente e que tem de aumentar o capital e no parágrafo 7 diz o Banco de Portugal reafirma que a solidez da instituição está salvaguardada pelo facto de continuar disponível a linha de recapitalização pública portanto a sequência é absolutamente evidente ou seja o Banco tornou-se insolvente em primeira linha devem ser os acionistas a apresentar um plano e a avançar com aumento de capital mas se isso de todo não for possível garantimos que o Banco não vai abaixo porque está disponível uma linha de recapitalização pública é o que está escrito neste comunicado a linha de recapitalização pública de acordo com a lei em vigor determinaria sempre a perda total dos acionistas a única coisa que eu disse é que poderá ter havido investidores que tenham percebido isso e que tenham atribuído uma probabilidade maior a uma intervenção pública e que nesse contexto perceberiam que iam perder tudo como digo nada disto deve ser visto como alguma tentativa de explicar coisas que deve ser a CMVM a investigar a fundo até onde for preciso e se houve algum comportamento impróprio ele deve ser detetado e severamente punido que fique bem claro que eu defendo que deve haver punições severas para quem tenha tido comportamentos impróprios ou não éticos nesta matéria o que eu quero dizer com isto é apenas o seguinte a decisão da resolução só foi tomada no dia 1 o que se tornou claro no dia 30 é que havia uma probabilidade maior a partir do dia 30 de uma intervenção de natureza pública e que o novo enquadramento legislativo faz com que as intervenções públicas tenham a mesma consequência de perda total para os acionistas e que me parece razoável que tenha havido vários investidores que somaram dois e dois e que perceberam que podiam ter podiam perder tudo se houvesse alguma intervenção e que isso tenha determinado os seus comportamentos mas como digo é para explicar o que? que uma fuga de informação de uma decisão que não foi tomada é uma coisa que eu não consigo perceber a decisão só foi tomada no dia 1 portanto não pode ter havido uma fuga de informação de uma decisão tomada no dia 1 dois dias antes porque não há nada para fugir não há nenhuma informação para fugir porque ela simplesmente não existe pronto portanto quanto às questões se no dia 18 de julho se no dia 18 de julho se havia ou não havia preocupação havia preocupação havia um grau de apreensão sobre o que se estava a passar no grupo Espírito Santo e com potenciais consequências para o Banco Espírito Santo foi essa preocupação que levou à convocação do Comitê Nacional de Estabilidade Financeira e à discussão que houve e é mais uma vez nesse contexto em que se diz que o Banco de Portugal está tomou as medidas e não há nenhuma razão nesta data ainda para acreditar que os prejuízes que venham a acontecer não sejam absorvíveis pelos níveis de capital que o Banco tem a surpresa sobre a dimensão do prejuízo que precipitou o resto é só do final do mês no dia 18 ainda não havia de toda essa informação tanto quanto me foi transmitida e quanto eu acredito que seja aliás pela linha do tempo que os senhores deputados aqui já referiram tudo isso é absolutamente consistente quanto à reunião que tive efetivamente com o Dr. Ricardo Salgado Dr. José Honório Dr. José Manuel Espírito Santo se não serviu para alertar sobre o BES mais uma vez Sr. Deputado nunca o Dr. Ricardo Salgado me falou sobre problemas do banco falou-me de problemas do grupo pediu apoio para o grupo para a parte não financeira do grupo mas naturalmente que e a forma a forma como alguém a forma como alguém que vem pedir ajuda coloca a situação é naturalmente uma forma dramática se não nos ajudarem isto pode correr tudo muito mal mas isso é normal da mesma forma que quem quer comprar um ativo tende a pôr-lhe defeitos e quem quer vendê-lo a pôr-lhe a elogiar as qualidades é normal portanto o ponto é com essa com esse pedido com essa pressão com essa questão o que eu fiz foi solicitar novamente formalmente ao Banco de Portugal que voltasse que se mantinha as garantias que tinham sido dadas de que tudo tinha sido feito para proteger o Banco Espírito Santo porque a preocupação a nossa preocupação era sobretudo com o Banco não que não nos preocupe os efeitos sobre a economia do grupo Espírito Santo mas relativamente a isso ficou absolutamente claro que o Governo não ia fazer nada nada em relação ao negócio não financeiro o Governo recusou liminarmente ter qualquer intervenção dar qualquer apoio o Banco é outra questão mas como digo nas reuniões com o Dr. Ricardo Salgado a questão nunca se colocava sobre o Banco colocava-se sobre o grupo era no grupo ou para o grupo que era pedido o apoio e portanto quando o Sr. Deputado diz que o Governo sempre tentou fazer crer que não havia problema o Governo o que fez foi sempre que falou publicamente tentar separar as águas entre o grupo Espírito Santo e o Banco Espírito Santo para que não houvesse confusão do que é que se estava a falar e naturalmente que tentou passar sempre uma mensagem de serenidade até porque a informação que tinha do Banco de Portugal é que não havia razões para esperar que acontecesse o que aconteceu e quando se fala da surpresa é a surpresa dos resultados é o facto de efetivamente tudo aquilo que o Banco de Portugal esperava nomeadamente que os prejuízos fossem acomodáveis na almofada de capital afinal não ser assim e portanto quando o Sr. Deputado diz que qualquer das soluções era má é verdade é verdade é entre cortar a perna esquerda ou a perna direita ou se calhar se me permite pegando na mesma analogia entre a mão esquerda e a mão direita eu não gostaria de decidir cortar nenhuma mas como por acaso sou destra se calhar se tivesse que escolher paciência corta a mão desde a esquerda obviamente que eu tentaria obviamente que tentaria não ter de cortar nenhuma mas isso voltamos ao mesmo era esperar que o problema não existisse o problema existia e tinha de ser resolvido aquilo que o Sr. Deputado diz que afinal não havia alternativa porque o Banco Central Europeu impôs a resolução o Banco Central Europeu então se senhora ministra apenas para ser claro eu não disse que impôs a resolução não tenho nenhum elemento para dizer que assim foi o que disse é que a resolução é resultado direto da retirada do estatuto de contraparte e não é proatividade do governo ou seja o governo tenderia a deixar andar deixou o Banco insolvente funcionar e tenderia a continuar a deixar é pronto e portanto que não terminou a resolução mas sim originou-a digamos assim já percebi bom aquilo que o Sr. Deputado diz que foi o Banco Central Europeu que precipitou a resolução acho que é exatamente o que disse o Sr. Governador do Banco de Portugal na medida em que estava numa situação em que deixou de dispor de tempo para continuar a trabalhar no plano A que era a procura de soluções de capital privado que era objetivamente a solução preferida face àquela circunstância deixou de haver tempo para isso e também tempo para preparar uma outra solução que seria pública na mesma e que seria uma solução de recapitalização e de facto isso precipita e leva a que tenha de ser tomada uma decisão o Sr. Deputado diz que deixaria arrastar a situação não é o Governo não foi o Governo que tomou a decisão esses poderes estão conferidos por lei ao Banco de Portugal é o Banco de Portugal que dispõe da informação e dos meios que pode acionar para resolver o problema quando entenda que está em causa a estabilidade financeira e é competência do Ministro das Finanças acompanhar a situação e zelar para que a estabilidade financeira seja preservada o Sr. Deputado é evidente hoje e é sempre muito mais fácil fazer prognósticos à segunda-feira isso é obviamente mais fácil mas é evidente hoje que a situação não seria sustentável por muito tempo ou seja que alguma coisa teria de acontecer com capital público ou privado depois daquele anúncio de prejuízos agora que teria de acontecer naquela sexta-feira ou naquele fim de semana objetivamente foi a decisão do Banco Central Europeu de retirar o estatuto de contraparte que precipitou podia ter a situação ainda tido mais uma semana e é o leque de opções a considerar ser mais alargado mas não foi assim não foi assim que as coisas se passaram quanto a dizer que o Governo tentou obrigar o GES eu isso Sr. Deputado tenho que rejeitar eliminarmente se há coisa que o Governo sempre fez foi dizer que não assumia qualquer responsabilidade não daria qualquer apoio ao Grupo Espírito Santo não protegeu não defendeu não branqueou foi sempre absolutamente transparente o Grupo Espírito Santo no que diz respeito à área não financeira não será apoiado por este Governo tem o mesmo tratamento que todas as empresas ou todos os grupos que se encontrem em dificuldades são na esfera privada e é na esfera privada que essas questões se resolvem portanto a questão que se coloca aqui é a responsabilidade do Ministério das Finanças tem a ver com a estabilidade financeira e com o Banco Espírito Santo fomos sempre absolutamente claros relativamente ao resto e não abrigámos o GES nem branquemos coisíssima nenhuma de todo em relação ao Grupo Espírito Santo a nossa mensagem foi sempre claríssima não interferimos em negócios da esfera privada da área não financeira acontecerá aquilo que tiver de acontecer sendo entidades privadas a operar no mercado e julgo que terei respondido a tudo quanto o Sr. Deputado me perguntou obrigada é que a Sra. Ministra nas duas reuniões da COFAP disse precisamente isso que era um problema da esfera privada mas quanto ao BES Sra. Ministra eu lembro-me muito bem que era o tema do debate porque uma delas foi o requerimento do PCP mas enfim se o Sr. Presidente me permitir só para esclarecer este ponto eu acho que de facto ao longo de toda esta discussão houve sempre grandes confusões até no espírito das pessoas entre BES e GES isso foi um gerador de enormes equívocos admito até que muitos deles não tenham sido mal intencionados admito que sim relativamente aos bancos portanto eu lembro-me provavelmente até de outras ocasiões e acho que até foi escrito em vários comunicados mas lembro-me de numa ocasião pública em fevereiro de eu dizer publicamente em fevereiro de 2014 a linha de recapitalização o montante dos 6.400 milhões está disponível para apoiar bancos nacionais que possam precisar até ao fim do exercício do BCE portanto até ao fim de outubro de 2014 ou seja nunca em momento algum o Governo deixou de dizer que estava em vigor que estava em vigor uma linha de recapitalização que poderia ser acionada caso as circunstâncias o justificassem e caso estivessem preenchidos todos os requisitos mas já agora Sr. Deputado relativamente à vinda à COFAP no dia 17 de julho e à resposta que eu dei ao Sr. Deputado Paulo Sá o que eu disse e agora cito é relativamente aos prejuízos do BES está absolutamente claro no grupo no grupo não estamos a falar do banco e mais uma vez separa as coisas no grupo é uma matéria privada estou a ler o que disse Sr. Deputado no grupo no grupo e repetindo no grupo é uma matéria privada e não estou a falar do banco e agora para que não haja palavras diferentes estou a ler o que disse no dia 17 de julho muito obrigada muito obrigada Sra. Ministra para esta ronda por último dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua muito obrigada Sr. Presidente Sra. Ministra às vezes sinto que Sra. Ministra se defende coisas que ninguém imputa ninguém atribui ao governo a responsabilidade da crise no BES a crise no BES é a responsabilidade do Banco de Portugal porque não supervisionou é a responsabilidade da família Espírito Santo ninguém culpa o governo por ter agido a partir do momento em que há um banco que vai à falência ou com o risco de ir à falência o governo o poder político tem de agir para proteger o interesse público e isso é pontuacente aquilo que é criticado é a estratégia de comunicação com os cidadãos com os portugueses porque em vez de se assumir há um problema o governo ponderou as hipóteses vai fazer isto e estas são as consequências preferiu fazer-se ou a possibilidade de dizer isto não tem qualquer custo seja qual for a hipótese aconteça o que aconteça não tem qualquer custo e paralelamente o governo decidiu se acreditasse a possibilidade de qualquer comparação com o BPN que tinha um peso político fortíssimo pesadíssimo dizendo isto é a decisão do Banco de Portugal é uma estratégia política de comunicação de uma decisão aos portugueses isto é a estratégia do Banco de Portugal adicionalmente encontrou-se uma outra estratégia que é de usar o fundo de resolução que tem 3.900 milhões de dinheiro público é dinheiro que os portugueses pagam porque é dinheiro da Troika e não pagam só com os juros pagam com os forços com a austeridade e com todos os sacrifícios que aconteceram em Portugal nos últimos anos e dizer isto é um fundo o Estado não tem nada a ver com isto fazendo uma analogia com o mecanismo que nos foi explicado aqui ontem na prática o fundo de resolução é um veículo que o Estado criou ou encontrou não criou encontrou para parquear responsabilidades e evitar fazer uma OPA sobre o novo banco é disto que se trata o fundo de resolução é uma possibilidade e digo isto porque ontem discutimos e é uma pura comparação sem nenhum tipo de declaração de intenções sobre o governo como a Eurofine era um veículo para o Salgado parquear ações e evitar fazer uma OPA sobre o novo Espírito Santo é só essa a analogia são demasiadas horas nesta comissão de inquérito o fundo de resolução é isso é um veículo que o Estado encontra para não assumir de facto responsabilidades que tem sobre a decisão do Espírito Santo mas a verdade é que o governo tem responsabilidades políticas tem responsabilidades quando dá a cara pelo Banco de Portugal a dizer este aumento de capital pode-se fazer e há confiança no grupo tem responsabilidades quando não regula a tempo e não aprova a legislação a tempo eu também acho que tem responsabilidades e este assunto nunca é falado quando aprova a Hertz estes mecanismos de regularização tributária que são mecanismos legais para branquear capitais têm que ser discutidos depois daquilo que aconteceu com o Ricardo Salgado nós não podemos continuar a permitir que mecanismos destes existam e depois temos aqui o governador do Banco de Portugal a dizer ah pois eu sabia que havia transferências não podia fazer nada porque a lei permite que o Ricardo Salgado transfira o dinheiro paga uma pequena taxa menor de qualquer comerciante neste país paga e depois nada do que ele disser pode ser usado contra ele e este é um mecanismo criado pelo Estado protegido pela lei é uma pena que o governo se tenha demitido da responsabilidade de assumir o seu papel na decisão sobre o BES porque se ele tivesse assumido podia ter feito um debate democrático sobre ele e podia ter discutido se foi ou não foi a melhor solução e até podia eu até lhe teria dito que o Bloco de Esquerda concorda com a solução de haver um banco bom e um banco mau porque achamos que não temos que estar a recapitalizar um banco mau porque temos a ser os acionistas a pagar por os erros que cometeram discordamos sobre a separação de ativos e passivos entre o banco bom e o banco mau discordamos que o novo banco que é o banco bom volta ao mercado que é um mercado que produz sistematicamente crises bancárias disso discordamos mas achamos bem que acha um banco mau e seja a responsabilidade dos acionistas de ficar com os ativos tóxicos que criaram agora não podemos é acreditar que esta não é uma decisão do governo o doutor Vitor Bento vai ter consigo a pedir dinheiro precisa de copos precisa de mecanismos de recapitalização pública o senhor ministro diz-lhe que não e a necessidade de dinheiro público acaba? não continua lá a necessidade de recapitalização continua é preciso encontrar uma outra forma qualquer de recapitalizar o banco o governo como é que o governo pode dizer que é indiferente a forma como o Banco de Portugal separa os ativos que ficam no novo banco que tem dinheiro do Estado lá dentro dinheiro da troika dinheiro que foi pedido emprestado e o mau banco é indiferente ao governo o que é que fica no novo banco o que é que fica no mau banco é indiferente mesmo havendo garantias do Estado entre esses ativos mesmo havendo garantias do Estado entre esses ativos o Banco de Portugal pede à pressa a aprovação de legislação sobre intervenção bancária ou intervenção pública num banco e o governo não quer saber para que é que serve a legislação faz-se um Conselho de Ministros não é hipótese abstrata de haver uma intervenção num banco de um dia para o outro não está na comunicação oficial do Conselho de Ministros é feito uma coisa por... Senhor Ministro não faz nenhum sentido não faz nenhum sentido que a Ministra das Finanças não perguntou do Governador do Banco de Portugal desculpem lá para que é que precisam disto neste momento será que isso tem a ver com o facto do BES estar com problemas e o Senhor Ministro sabia que o BES estava com problemas semanas antes será que tem a ver com isto será que não é preciso uma recapitulação ninguém acredita que o Governo não tenha posto uma pergunta ao Banco de Portugal e não se soubesse para que é que servia especialmente no contexto que já existia de problemas do BES e termino Sr. Presidente a Sra. Ministra escolhe fazer mais uma vez é uma escolha mais uma vez semântica diz a decisão é tomada no dia 1 de Agosto e tem razão porque é no dia 1 de Agosto que o Banco Central Europeu toma a decisão e permite que a resolução seja feita desta forma mas eu faço-me a pergunta quem é que toma a decisão de apresentar ao Banco Central Europeu esta resolução? Quem é que tomou decisões anteriores? Porque havia consultores a trabalhar nisto o Banco de Portugal chegou a este processo não há uma decisão há várias decisões que levam à decisão final que é a aprovação do Banco Central Europeu não se pode escudar dizendo a decisão foi tomada no dia 1 de Agosto ela foi tomada porque foi no dia 1 de Agosto que o Banco Central Europeu aprovou essa possibilidade mas ela foi preparada mais cedo e nessa preparação o Governo sabia participou participou com o Banco de Portugal e se não participasse é porque era um Governo irresponsável porque tinha uma resolução de um Banco e não queria saber o que é que acontecia aos ativos aos passivos à economia isto não é possível que o Governo não tenha e não assuma a responsabilidade de uma resolução do maior banco privado português e por isso pergunto-lhe que seja mais clara nas respostas tanto nas responsabilidades do que é que leva ao processo de apresentação à decisão ao Banco Central como quais são os prejuízos que são esperados quer por processos judiciais quer pelos bancos não poderem pagar o que é que acontece se os bancos não pagarem isto ao fundo de resolução quem é que paga o que é que acontece que é para depois daqui a três meses não estarmos a discutir a frase que três meses antes a senhora ministra disse como disse há pouco conhecendo os factos como conheço agora não creio que haja nenhuma possibilidade do empréstimo falhar no futuro porque foi isso exatamente que disse sobre a hipótese de recapitalização há uns meses atrás muito bem muito obrigado sra. ministra faz favor muito obrigado sra. presidente sra. deputada falando em embalos semânticos a sra. deputada insiste que o doutor vitor bento veio ter comigo a pedir dinheiro ó sra. deputada não é a verdade não há embalo semântico que ponha essas palavras na minha boca por mais que a sra. deputada tente o sra. doutor vitor bento não veio pedir dinheiro perguntou perguntou se seria possível um enquadramento desse género uma pergunta do enquadramento legal o sra. doutor vitor bento eventualmente eu julgo que ele também vem a esta comissão e os senhores poderão fazer-lhe a pergunta mas a pergunta e a resposta foi meramente sobre qual é o enquadramento legal que está em vigor e que enquadraria qualquer decisão portanto sra. deputada para que fique absolutamente clara e sem embalos semânticos o doutor vitor bento não me veio pedir dinheiro e como tal eu não lhe disse nem que sim nem que não pois se ele não pediu eu não lhe disse nem que sim nem que não não pediu não propôs nenhum sinónimo que se queira colocar sobre a questão portanto para que vêsse esse assunto fica absolutamente claro pois a senhora deputada diz que o governo preferiu dizer que não tem responsabilidade se tivesse dito podíamos ter uma discussão diferente ó sra. deputada a questão não é essa nós apresentamos a este parlamento uma lei ainda em 2011 que cria um enquadramento legal que confere um conjunto de poderes ao banco de Portugal que estabelece o banco de Portugal é a autoridade nacional de resolução e que com esse papel que a lei lhe confere é ao banco de Portugal que compete tomar esta decisão é ao banco de Portugal que compete tomar as decisões de separação de ativos aliás no contexto da discussão que levou a essa proposta falava-se até da possibilidade de haver uma entidade independente do banco de Portugal como por exemplo existe nos Estados Unidos em que a entidade de resolução é separada da entidade de supervisão da mesma forma que a nível europeu também vai haver separação entre as duas entidades foi entendido que em Portugal que felizmente aliás nunca tinha havido nenhuma resolução e nós esperamos em qualquer caso que não seja uma questão frequente apesar de já termos um caso que não era razoável criar uma entidade separada para ter uma intervenção se calhar por década ou menos ainda dada a dimensão do país e portanto atendendo a que não há nenhum enquadramento legal de um país com sistema financeiro desenvolvido em que a autoridade de resolução seja o governo sendo necessário criar uma autoridade nacional de resolução entendeu o governo propor ao parlamento que essa entidade fosse o banco de Portugal porque nos pareceu que não havia nenhuma outra que razoavelmente pudesse desempenhar essa função e que não há massa crítica chamemos-lhe assim ou dimensão que justifica a criação de uma autoridade autónoma para um sistema financeiro da dimensão do nosso e portanto quando se faz a criação deste regime e se dá aos poderes ao Banco de Portugal toma-se uma decisão política sobre quem vai tomar as decisões em cada momento e não podemos depois face a uma circunstância prática usurpar competências que por lei conferimos a uma entidade independente e eu quero que isso fique muito claro inclusivamente eu fui ver o debate que houve no Parlamento em 2011 quando eu própria vim apresentar a proposta de autorização legislativa ao Parlamento e os comentários que foram feitos por vários senhores deputados o senhor deputado Pedro Filipe Soares que foi quem do Bloco de Esquerda interagiu comigo mostra-se muito preocupado com o facto e tenho aqui algumas frases em suma a banca continua em colme no pagamento das suas responsabilidades na crise financeira e perguntando-se afinal quais são as medidas excepcionais em que pode contribuir de facto tal como foi referido a senhora secretária de Estado eu à época afinal à banca nada vai ser pedido extraordinário vai continuar tudo como estava ou seja na intervenção do Bloco de Esquerda senhora deputada não há uma palavra sobre preocupações com o papel atribuído ao Banco de Portugal ou o que isso significaria de perda de poder político não há havia uma preocupação sobre a banca vai ou não vai pagar vai senhora deputada é o que resulta deste enquadramento sim vai se for necessário esperamos que o valor de venda do novo banco até nem torne isso necessário mas se for necessário sim é a banca que vai pagar quanto à questão de dizer de dizer que o fundo de resolução não é público e aliás o senhor deputado Pedro Monsanto há bocadinho tinha dito que eu disse que isto não era uma intervenção pública eu só quis clarificar porque são fundos públicos mas uma intervenção pública sobre a forma de recapitalização é profundamente diferente de uma intervenção pública sobre a forma de resolução portanto são ambas públicas sujeitas a regras de auxílios de Estado e não estou aqui a negar isso só estava a tentar distinguir porque são de facto diferentes e pensando em quem nos está a ouvir e que não domina os detalhes das questões só para clarificar não quis de maneira nenhuma dizer que não era uma questão pública depois diz que o fundo de resolução não é público o fundo de resolução é uma entidade que está classificada estatisticamente no perímetro das contas públicas há um representante do Ministro das Finanças no Conselho Diretivo do fundo de resolução mas o dinheiro que entra para o fundo de resolução não é do orçamento de Estado são contribuições pagas pela indústria financeira não é alimentado pelos impostos como outras finalidades mas é um imposto especificamente consignado a esta finalidade portanto não é um imposto que seja cobrado aos cidadãos para depois pôr no setor financeiro é como um seguro aliás até posso citar aquilo que diz a Sra. Deputada Elisa Ferreira porque achei a analogia feliz que diz na entrevista de hoje embora tenha umas letras pequeníssimas isto realmente vista já não é o que é é verdade é verdade que aumenta tem toda a razão mas pronto mas eu tenho aqui o print em qualquer caso em que diz que os bancos pelo seu perfil de riscos passarão a contribuir para o fundo de resolução já a partir de 1 de janeiro estamos a falar do fundo de resolução europeu onde haverá mutualização é quase como um seguro automóvel feito em função dos seus riscos e portanto é disto que isto estamos a falar é disto que estamos a falar é de uma situação em que os bancos contribuem para um fundo que depois cobre os riscos nós tivemos a infelicidade de ter um acidente no período de carência do seguro mas mas o que dizemos o que dizemos o que dizemos é que enfim tivemos de avançar com um empréstimo para mandar arranjar o carro mantendo a analogia mas vamos receber esse dinheiro de volta vamos receber vamos receber desse fundo o dinheiro de volta portanto a questão que se coloca aqui é que a senhora deputada diz que isto é um veículo para o Estado não assumir responsabilidades não é de todos senhora deputada e não é uma invenção portuguesa isto é uma decisão que foi tomada na Europa como eu tentei clarificar aqui no início da nossa discussão aprendeu-se muito com a crise financeira pôs-se muito dinheiro nos bancos e uma grande preocupação que passou a haver a partir de certa altura ultrapassada aquela fase de maior aflição foi como é que nós gerimos esta situação para o futuro de modo a que não tenham de ser os contribuintes a suportar o ónus dos problemas no setor financeiro reconhecido que está por nós que o setor financeiro é fundamental ao funcionamento da economia e portanto o setor financeiro tem de ser preservado agora como é que se consegue fazer isto sem impor custos aos contribuintes e é neste contexto que surge tudo isto não são invenções nem idiosincrasias nacionais é o resultado de uma reflexão feita a nível europeu e que ainda por cima bebe da boa experiência feita em outros países desenvolvidos e outros mecanismos utilizados para fazer face a problemas do sistema financeiro agora quando diz que o governo tem responsabilidades quando não aprova a legislação até para o Sr. Deputado eu queria que ficasse aqui muito claro aquilo que eu tenho dito e repetido é que a decisão da resolução foi tomada pelo Banco de Portugal mas já hoje aqui defendi de uma forma que os Srs. Deputados até classificaram como muito aguerrida a solução não estamos de maneira nenhuma a fugir à responsabilidade não estamos aqui a dizer o Banco de Portugal é que tomou a decisão e se houve acontecer alguma coisa a culpa é deles Sra. Deputada nunca me ouviu nem vai ouvir dizer isso somos perfeitamente solidários com a decisão mas é preciso que fique claro que quando nós aprovamos uma lei que dá responsabilidade a uma entidade independente para fazer alguma coisa não podemos depois dizer que quando chega a altura dela tomar a decisão nós usurpamos a competência de volta Sra. Deputada isso não é forma de proceder e não é fugir à responsabilidade mas não vale a pena Sra. Deputada perguntar-me 100 vezes ou dizer que não acredita porque isso não muda a verdade dos factos o Banco de Portugal é que tomou a decisão no uso da sua competência no dia 1 de agosto foi assim que as coisas se passaram e por mais vezes que se pergunte foi assim que as coisas se passaram não há nada que eu consiga fazer relativamente a isso portanto quando diz que o Governo aprova a legislação sem saber para quê não? claro que o Governo sabia para quê sabia que o Banco de Portugal estava tinha um plano de contingência que poderia passar por alguma das formas previstas na lei nomeadamente recapitalização ou resolução isso está muito claro no pedido o que o Banco de Portugal diz é eu posso ter de tomar uma decisão e se tiver de tomar essa decisão nos próximos dias quer ter segurança jurídica portanto o Governo enfim as pessoas que lidaram diretamente com este assunto sabiam por que razão é que o Banco de Portugal estava a pedir porque o Banco de Portugal podia ter de tomar essa decisão como efetivamente teve de acontecer também podia não ter de tomar mas como de qualquer forma estamos a falar de uma legislação que em qualquer caso entraria em vigor portanto não estamos a falar de nada de extravagante e criado de novo estamos a falar apenas de uma antecipação de uma coisa que já estava previsto que entraria em vigor se o Banco de Portugal precisasse de tomar essa decisão queria ter o conforto de ter a maior segurança jurídica mas isto não foi nem uma pré-decisão nem um pronúncio de decisão nem uma indicação de decisão foi meramente na consciência de que nos instrumentos que haviam disponíveis constava a resolução era necessário que houvesse segurança jurídica para o caso da decisão ter de ser tomada e é neste contexto que o Governo toma e já agora realce que a preocupação desta clarificação que não era indispensável é para assegurar segurança jurídica e proteger os pequenos acionistas e depositantes foi essa a intenção desta alteração caso viesse a acontecer caso viesse a acontecer uma decisão de resolução era importante que este aspecto estivesse devidamente salvaguardado com segurança jurídica portanto quando a senhora deputada só mesmo para terminar diz que o BCE aprovou a decisão o BCE não aprovou a decisão senhora deputada temos de ser muito rigorosos aqui o Banco Central Europeu aceitou quando o Banco de Portugal lhe pediu para adiar a decisão essa sim do BCE de retirar o estatuto de contraparte adiá-la para a segunda-feira seguinte porque o Banco de Portugal disse eu entretanto vou tratar deste assunto aplicando uma medida de resolução e o Banco do Banco Central Europeu não aprovou a resolução porque não tem de aprovar a resolução o que aceitou foi dar tempo suficiente até à segunda-feira seguinte para que o Banco de Portugal pudesse pôr em prática a medida de resolução mas não a aprovou e apenas para que fique claro deixou que respondia tudo muito obrigada Sr. Presidente Muito obrigado Sra. Ministra temos agora a terceira ronda há vários Srs. Deputados inscritos para as perguntas de três minutos eu por todas as razões e mais uma não gosto de fazer o papel de contabilista mas faço um apelo a todos os Srs. Deputados no sentido de ser cumprido o período dos três minutos Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho faz favor Muito obrigado Sr. Presidente tentarei corresponder melhor até do que em vez de antecedentes ao seu apelo reiterado e muito justo do cumprimento dos tempos a Sra. Ministra disse que existiram várias reuniões com o Dr. Ricardo Salgado e que ele numa delas lhe terá pedido ajuda ao auxílio do Estado português embora por via indireta através do Banco Público e que essa ajuda teria sido para o GES e não para o BES e que a Sra. Ministra recusou eu queria em primeiro lugar que a Sra. Ministra nos elucidasse novamente eu sei que já disse mas é importante referir os timings e até eventualmente algumas vicissitudes sobre esta matéria para que não restem dúvidas e a minha segunda pergunta é a seguinte e se nessa mesma ocasião o Dr. Ricardo Salgado tivesse pedido ajuda para o BES da família Salgado qual teria sido a sua resposta? Muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Carlos Magalhães na audição na segunda-feira pergunta ao Governador dizia mais ou menos o problema é este pediram legislação ao jeito do Sr. Deputado Magalhães que eu não consigo obviamente imitar é que pediram legislação pediram legislação e obtiveram pediram legislação e obtiveram em condições nunca vistas por uma elegação instantânea Conselho de Ministros no domingo e não pediram autorização para arrombar uma gaveta idoneidade substituição da administração quando tiveram autorização para arrombar um banco inteiro resolução resposta de Carlos Costa tínhamos na proposta na proposta que tínhamos apresentado em novembro de 2013 que acabou por ser aprovada tínhamos uma cláusula nesse sentido aceito que provavelmente poderíamos ter feito um trabalho de sensibilização mas reticências o Sr. que está ao lado do Governador diz qualquer coisa e Carlos Costa responde foi feito está aqui a ser dito que foi feito o trabalho de sensibilização que a Sra. Ministra diz que não foi ao nível da antecipação a Sra. Ministra a propósito do dia 1 diz que lhe foi comunicado diz que lhe foi comunicado no dia 1 pelo seu Governador da decisão Carlos Costa o que é que diz na audição eu informei e tirem as conclusões que quiserem tirar eu informei a Sra. Ministra no dia 1 depois da videoconferência que a proposta tinha sido aceita ipsis verbis o que Carlos Costa disse aqui bom quinta-feira a Sra. Ministra de manhã a Sra. Ministra diz que não foi feito nada de extravagante foi apenas a antecipação Sra. Ministra quero lembrar que a Sra. Ministra conseguiu uma coisa inédita provavelmente inédita se não foi inédita é raríssima porque há uma deliberação do Conselho de Ministros o Sr. Presidente da República tem 40 dias para promulgar normalmente esgota os 40 dias conseguiu uma coisa inédita conseguiu promulgação no mesmo dia e portanto uma pergunta desde já o que é como é que conseguiu convencer porque há pouco a Sra. Ministra dizia que bom o Sr. Governador queria ter na sua posse todas as ferramentas não fosse não fosse precisar bom como é que conseguiu convencer o Presidente da República a fazer uma coisa que nunca faz que é promulgar num dia o que é que lhe disse e para e então para terminar e para terminar a propósito da fuga de informação a Sra. Ministra disse que bom não há nenhuma fuga não se pode falar de fuga de informação porque não havia informação para fugir para terminarmos numa nota mais leve Sra. Ministra queria lembrar que no dia 3 foi apresentada a solução no dia 1 foi comunicada houve pelo menos uma fuga de informação entre o dia 1 e o dia 3 o país todo conheceu a solução do dia 3 apresentada por Marques Mendes no sábado Sra. Ministra quem é que sabia desta solução? Muito obrigado Sra. Ministra de facto no balanço desta comissão deve dizer-se que eu creio que ninguém responsabilizou o Governo e bem naturalmente por aquilo que se passou no BES e mais mesmo em relação à solução a verdade é que muito poucos apresentaram alternativas e certamente não alternativas credíveis aliás houve até aqui um momento em que chegou a ser dito que a única coisa que falhou foi a estratégia de comunicação do Governo e eu diria muito francamente que numa solução num momento com este grau de dificuldade e de gravidade se a única coisa que falhou foi a política de comunicação então se tem que falhar alguma coisa que falhe isso porque francamente parece-me a menos grave para falhar e eu concluia dizendo isto porque foi aqui acusada de se estar a desresponsabilizar e eu confesso que naturalmente tendo já convivido com muitas audições consigo na COFAP já havia acusado ainda de muitas coisas mas de se responsabilizar confesso que foi a primeira vez até porque acho que manifestamente não faz parte da sua prática e eu diria uma coisa a Senhora Ministra poderia tendo contado aquilo que se passou poderia com facilidade ter chegado aqui e pura e simplesmente não ter dito se concordava ou não podia ter chegado aqui e ter dito se fosse eu a decidir até tinha feito coisa diferente mas não chegou aqui e disse eu concordo não fui eu que decidi mas eu concordo acho que foi uma boa decisão ou pelo menos foi a menos má tanto quando percebi que é aquilo que estava em causa e portanto eu terminaria dizendo está clarinho como água o Governo concorda com a decisão e bem do meu ponto de vista porque certamente todos nós gostaríamos que nada disto tivesse não tivesse acontecido mas a verdade é que aconteceu e tendo acontecido cabe a quem é responsável encontrar soluções e aqui infelizmente soluções perfeitas nunca há mas aqui infelizmente também não havia soluções boas havia soluções menos más e foi isso que foi escolhido muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado Miguel Tiago faz favor muito obrigado Sr. Presidente Sra. Ministra por mais formas que que tente de se desvincular do conjunto de informações que utilizou e de as ter tomado como boas enfim não há sempre um elemento que nem sequer é uma acusação que faça a Sra. Ministra é uma constatação porque é útil para uma comissão de inquérito com esta natureza é de que os membros do governo e a Sra. Ministra nesta comissão hoje pareceu-me ter deixado isso muito claro tem a consciência de que a informação de que o Banco de Portugal dispõe pode ser pode estar contaminada e manipulada e falseada e que o Banco de Portugal não tem como apurar sobre essa realidade Ora a Sra. Ministra não aprendeu isso hoje a Sra. Ministra sabe isso há muito tempo como toda a gente sabe porque a regulação e a supervisão em Portugal são uma espécie de farsa como aliás são no mundo inteiro uma espécie de tentativa de nos fazer crer que podemos deixar o nosso dinheiro nas mãos dos banqueiros à vontade que alguém está a olhar por nós mas depois enfim há sempre formas do dinheiro desaparecer e de lá ter que ir o Estado de uma forma ou de outra colocar o dinheiro a questão aqui Sra. Ministra e porque é que a sua responsabilidade política não desaparece é porque a Sra. Ministra de facto tem conhecimento dessas debilidades do sistema mas isso não a inibiu ou pelo menos não a conteve na forma como assegurou veementemente que o Banco estava em posição de solidez capaz de responder positivamente após um reforço de capital não apaga o facto de até ao dia 30 tudo dar a entender que o Governo não tinha nenhuma outra preparação nenhuma outra medida a não ser disponibilizar o fundo proveniente do programa de assistência e portanto isso também demonstra bem que a solução encontrada a Sra. Ministra agora diz que concorda muito com ela a pessoa que a tomou anteontem disse que não concordava muito que foi uma contingência teve que tomar em contingência ainda bem que alguém acredita porque a única pessoa que tomou a decisão pelos vistos que foi o Governador do Banco de Portugal não gosta assim tanto dela mas Sra. Ministra a questão é esta é como é que justifica tomar por boas informações do Banco de Portugal sabendo à partida que as informações do Banco de Portugal podem estar baseadas em informação que é comunicada falsificada em informação falsificada números falsificados contas falsificadas o Banco de Portugal tem uma manifesta incapacidade de sondar além das comunicações que o Banco lhe faz isso já foi aqui confessado várias vezes porque provavelmente o Departamento Jurídico e Fiscal do BES faz três ou quatro vezes o do Banco de Portugal e portanto seria impossível o Banco de Portugal conseguir detectar essas falsificações e daí que também digamos que o próprio sistema de supervisão não passa de uma enfim de um embuste para nos fazer confiar em algo que não é confiável nos crer que é possível disciplinar aquilo que não é disciplinável que é a banca a banca privada ou seja os acionistas os fundos Sra. Ministra eu relembro independentemente da questão da fuga de informação que termino Sr. Presidente foi agora aqui referenciado e bem houve pelo menos aquela e isso leva-nos a um problema muito mais fundo Sra. Ministra é que uma informação tão reservada quanto esta exatamente ao acesso de quem estava porque isso revela que pode haver uma intensa promiscuidade entre ou o Governo ou o Banco de Portugal ou a Comissão Europeia e os grupos económicos porque não é normal que no dia 28 de julho por exemplo vários fundos tenham adquirido fora do balcão diretamente ao BES a preços que desconhecemos milhões e milhões de ações para dois dias depois as despejarem na bolsa portanto houve informações que circularam e enfim Sra. Ministra essa fuga de informação revela apenas uma coisa a informação não ficou circunscrita onde devia ter ficado e portanto e chegou a outra a terceiros e isso revela que há de facto promiscuidade entre uma destas três entidades porque mais ninguém sabia supostamente Banco Central Europeu Governo e Banco de Portugal e supostamente mais ninguém nem mesmo Marques Mendes Muito bem Sra. Deputada Mariana Mortágua faz favor Muito obrigado Sra. Presidente Sra. Ministra de facto a estratégia de comunicação falhou Sra. Ministra disse ao mundo e a quem quisesse ouvir isto não custa a condição que quer acontecer e hoje sabemos que é muito provável que venha a custar e aí falhou e falhou muito gravemente do ponto de vista democrático e de transparência para concidadãos mas eu gostaria de lhe perguntar e não respondeu avaliações sobre processos judiciais contra o Novo Banco contra o Banco de Portugal qual é a avaliação porque isso pode ter um custo para o Estado o que é que acontece se a banca não tiver dinheiro para pagar ou se tiver problemas de capital quando for confrontada com esses pagamentos ou se tiver que provisioná-los ou se estender o empréstimo durante dez anos ou vinte anos é completamente diferente do que ter o empréstimo a dois anos é dinheiro do Estado a estratégia de comunicação também falhou porque a Sra. Ministra diz eu não soube nada não participei na decisão foi informada no dia 1 de Agosto e nós temos que acreditar que o Banco de Portugal vai buscar dinheiro do Estado vai investá-lo a um banco vai meter-lo num fundo que consolida nas contas públicas e não consulta o Governo não discute com o Governo essa possibilidade não é questão de que não discute com o Governo como se o Governo não desse participado contribuído para essa decisão e isso continua a ser muito discutível além da estratégia de comunicação que falhou e ficou muito claro o Bloco de Esquerda tem uma outra proposta relativamente à separação de ativos e passivos e ao destino do novo banco e aqui só para esclarecer a Sra. Deputada Cecília Meirelles relativamente a estas questões há uma outra questão que é política e que eu lhe coloquei e que eu acho que é importante que é que a avaliação política é que faz do Rerte que a avaliação política faz do instrumento que serviu e esse sim foi crucial no caso Espírito Santo não só para Ricardo Salgado mas para outras pessoas ligadas ao Grupo Espírito Santo ligadas a uma empresa chamada Acoy Asset Management que está ligada ao caso Montebranco ou seja, casos vastos de corrupção e de investigações que é um mecanismo criado pelo Estado em que a lei protege quem transfere dinheiro para Portugal com uma taxa de imposto baixíssima muito abaixo de qualquer pessoa qualquer trabalhador paga pelos seus impostos ou até pequeno empresário paga pelo seu RIRC e depois essa informação nunca poder usada contra eles e temos o Banco de Portugal a dizer eu não podia tirar a doenda de Ricardo Salgado porque a informação que eu tinha a partir da regularização fiscal era protegida por lei e eu não podia fazer isto não há uma avaliação política do Governo relativamente a estes mecanismos de regularização tributária que servem para pessoas como Ricardo Salgado transferirem dinheiro pagarem poucos impostos e ficarem é um branqueamento e ser branqueada às circunstâncias em que transferiram o dinheiro onde é que ele estava para que é que servia veio de Angola veio de um pagamento de um construtor bom e eu acho que esta avaliação política era importante que o Governo fizesse e gostava de ouvir um comentário do Sr. Ministro das Finanças sobre isto Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado Sr. Deputado Duarte Pacheco faz favor Sra. Ministra Sr. Presidente caros colegas tenho aqui duas perguntas mas permitam que faça uma reflexão é daquilo que já aqui foi ouvido durante esta tarde penso que está claro para muitos que e para muitos nomeadamente deputados que não da maioria que quem é que é a causa do problema é que por vezes parece que a causa do problema pode ser nos supervisores ou no governo essa é a primeira nota em segundo lugar que perante este problema o Governo deu um tratamento de algum modo corresponde a uma novidade que foi dizer não de uma forma muito clara à pessoa que até há pouco tempo era considerada a mais poderosa do país e teve essa coragem e isso eu quero saudar em terceiro lugar que ninguém nem essa pessoa nem o Banco de Portugal nem a administração do Banco BES a nova administração solicitaram em qualquer momento a hipótese de recapitalização e isso nunca foi solicitado ao Governo pelo que o Governo não teve que o responder e que as alternativas eram por si só a liquidação ou a nacionalização e a liquidação com os problemas que sabríamos que isso teria quer para todos os seus colaboradores quer para o sistema financeiro quer para os depositantes e a nacionalização acrescia a tudo isso um peso para os contribuintes brutal como todos estamos ainda cientes do que aconteceu com o BPN mas perante a solução que estabilizou o sistema financeiro protegeu postos de trabalho protegeu depositantes minimizou os riscos para o contribuinte Sr. Ministro é necessário pensar ainda e agora e agora porque o Novo Banco há a expressão própria da Sra. Ministra que é propõe-se uma alienação célere o que é que isso significa qual é o calendário que orientações podem ser dadas para que se possa ter uma estrutura acionista estável no Novo Banco que transforme ou que garanta que o Novo Banco faz o seu papel na economia que o BES fazia de financiamento das pequenas e médias empresas um papel relevante que todos nós gostamos de salvaguardar muito obrigado agora vou dar a palavra ao Sr. Deputado José Maileiro faz favor muito obrigado Sr. Presidente seria breve até porque já foi formulada uma das questões que eu julgo que é inevitável fazer a Sra. Ministra teve a ocasião de se queixar em certo sentido o processo legislativo é lento mas sabe ele só é lento quando nós escolhemos o caminho errado porque e é um mistério de facto eu francamente confesso que não percebo a lei da Assembleia está inocente coitada embora seja o bem de túneis que apanha de todos os lados até do governo mas nesta matéria a Assembleia coitadinha está inocente porque a Sra. Ministra podia ter escolhido o caminho da lei material nós sabemos fazer umas leisitas materiais não é? e as leisitas materiais neste caso são altamente aconselháveis porque por exemplo eu achei interessante esta lei nem estava cá quando ela foi feita mas achei interessante porque ela entre outras coisas lutava também pelo combate à desigualdade de género permitia acesso direto portanto promoção das mulheres como sexo como género menos representado tinha a preocupação de regular a questão da idoneidade até ao pormenor mais infinito permitia entrar ir à Data Warehouse do Espírito Santo ou de qualquer e tirar diretamente os documentos em formato eletrónico etc. Correto mas não era imprescindível para fazer o que é preciso fazer o que eu não percebo é porque é que estando isto tudo incandescente tendo o PGP uma queixa brutamente divulgada sabendo-se que no Banco de Portugal havia o partido do vamos a eles e o partido dos prêmios que o governador ele próprio estava à espera de saber a que partido é que pertencia e ainda não se decidia e finalmente concluíram que se fossem atacar a causa do problema tinham que ir para o tribunal quer dizer ora bolas eu passei anos a lutar com polícias que por excesso de formação já democrática que nós demos diziam não nós podíamos falhar não intervir o ladrão ainda escapava no tribunal e nós diziam por amor de Deus você é polícia caramba o juiz é o juiz portanto se está um tipo a assaltar tem que intervir mesmo que no tribunal venhamos a perder agora não o deixamos assaltar a velhinha só porque remotamente você pode vir a ter um problema com o tribunal os senhores estão com o mesmo problema que é o problema do guarda Ricardo ou o tal governador do banco de Portugal o que eu não percebo é como é que a senhora ministra tendo uma autostrada o partido socialista aliás votou a favor desta legislação não havia nenhum guerra não havia nenhuma guerra nenhum combate terrível havia até um acordo alargado acho que ninguém era contra a essência das medidas corretivas deixa sangrar o banco de Portugal deixa os responsáveis agir livremente o que eles fizeram meu Deus a gente sabe um bocadinho só este bocadinho andámos nós às piruetas atrás dos offshores e os heterónimos mil dez coma criados assim com uma enorme facilidade com a polícia coitada do Ministério Público tem que fazer aquelas tartarugas a que a gente chama carta rogatórias para um ano e meio depois ter a linha de uma resposta portanto eu francamente não percebo deixaram o piloto no cockpit com as mãos e o piloto até ao último momento em vez de largar bombas sugou bombas desviou os povos offshores quer dizer pintou a manta sendo totalmente espetável que o faria não estamos a lidar com um ignorante ou com um primário estamos a lidar com uma pessoa que conhece profundamente o seu BT em todas as dimensões portanto francamente a sua escolha da autorização legislativa que obriga a duas promulgações duas vezes o Presidente da República Sr. Presidente eu ficaria aqui com o mistério quer dizer esclareça-me sobre isso francamente não estou a simular é verdade é um mistério em relação aos 114 A e B francamente também não percebo o Sr. Presidente da República promulga instantaneamente sem que uma alma sem que uma alma vá ao Algarve explicar-lhe de viva voz o que está em causa e a Sra. Ministra aceita just like that a explicação é uma resolução sem antes estar envolvida com a Comissão Europeia com o Presidente Durão Barroso etc não quer chamar cá o Presidente Durão Barroso que aliás não viria já é tique mas não viria para lhe perguntar se a Sra. Ministra alguma vez lhe colocou questões relacionadas com esta matéria mas presumo que terá colocado isto é suficientemente importante muito obrigado muito obrigado este lado cinéfilo das intervenções do Sr. Presidente dos EMEs empolga-nos sempre não e nós próprios e nós próprios Sr. Presidente Bruno Dias faz favor Muito obrigado Sr. Presidente Sra. Ministra das Finanças o mês passado na Comissão de Orçamento e Finanças eu fiz-lhe uma pergunta que a Sra. Ministra não respondeu e eu vou fazer outra vez a mesma pergunta e desta vez tenho mesmo que responder que tem a ver com a ligação o acompanhamento e a intervenção que a Sra. Ministra enquanto Ministra das Finanças na articulação com o seu representante no Fundo de Resolução e na ligação que daí se faz para as decisões principais sobre os ativos estou a pensar fundamentalmente na PT e na Assembleia Geral de 9 de Setembro e a Sra. Ministra não respondeu sobre o acompanhamento que foi fazendo e sobre as intervenções que teve ou não teve no sentido da ordem que foi dada aos representantes do novo banco que deram luz verde na Assembleia Geral da PT de 9 de Setembro no sentido da fusão com a brasileira Oi eu até gostava de lhe perguntar porquê que não me respondeu no dia 8 de Outubro quando lhe fizemos essa pergunta também era interessante saber porquê que ignorou essa questão e não respondeu aqui nesta Comissão de Inquéria tem mesmo que responder qual foi exatamente a ligação que fez em relação ao seu representante que presumo não seja um mero observador e a decisão que foi tomada nesse sentido que conhecimento prévio é que teve e que palavra é que teve a dizer sobre essa matéria e não apenas no que diz respeito às implicações dessa decisão relativamente à valorização ou não dos ativos do novo banco e daquilo que estava à responsabilidade do fundo de resolução com capitais públicos adiantados pelo Estado como a senhora já fez questão de explicar mas também com esse pequeno promenor que a senhora sendo membro do governo supostamente teria também que zelar pela salvaguarda do interesse público tratando-se de uma empresa com a dimensão a importância e o caráter estratégico que tem a PT e portanto eu pergunto-lhe exatamente nessa medida qual foi a intervenção que teve qual foi o acompanhamento que fez qual foi o conhecimento que lhe foi dado e qual foi a palavra que teve a dizer relativamente ao papel dos representantes do novo banco enquanto acionistas na Assembleia Geral da PT de 9 de setembro Muito obrigado Obrigado Sr. Deputado Eu agora dou a palavra à Sra. Ministra do Estado e das Finanças Sra. Ministra Muito obrigada Sr. Presidente Srs. Deputados eu vou tomar nota e vou tentar responder a todas as questões Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim relativamente às reuniões com Ricardo Salgado os pedidos eram para o GES os pedidos foram sempre e só para o grupo Espírito Santo para o grupo para os negócios da área não financeira nomeadamente através de um potencial financiamento da Caixa Geral de Depósitos e pergunta-me se tivesse pedido ajuda para o BES o que respondia eu não antecipo respostas dessa natureza o que eu posso dizer é que o mecanismo de recapitalização pública com as regras em vigor estava disponível que a linha de financiamento estava disponível que isso foi reiterado publicamente e que se a questão tivesse sido colocada teria de ser avaliadas as condições pelo Banco de Portugal dar um parecer sobre o qual o Governo decidiria o que posso dizer ao Sr. Deputado é que não responderia que não por princípio da mesma forma que fizemos com o grupo a resposta relativamente ao grupo é claramente uma resposta de um não por princípio que não depende das circunstâncias por princípio não o Estado não pode afetar dinheiros públicos para salvar negócios privados sejam de que natureza for existe um enquadramento específico para o setor financeiro que reconhece a natureza fundamental do setor financeiro no funcionamento da economia mas relativamente a outras áreas não há o Estado não tem governo não tem essa propensão intervencionista e portanto por princípio responde não no caso da recapitalização a resposta não seria de princípio teria de ser em função da circunstância concreta do pedido da avaliação da fundamentação do Banco de Portugal e aí se avalaria portanto mas não haveria nenhum não nem nenhum sim de princípio teria de ser avaliado no caso concreto Sr. Deputado Pedro Nuno Santos eu queria esclarecer aquilo que me parece ser um equívoco o trabalho de sensibilização que foi feito pelo Banco de Portugal foi para aceitação da cláusula proposta não teve nada a ver com o tempo não teve nada a ver com acelerar ou atrasar o processo a discussão que houve com o Banco de Portugal e eu recordo de discutir isso no meu gabinete tinha a ver com se deveríamos ou não aceitar a proposta do Banco de Portugal que dizia que se houver indícios de natureza criminal contra o Ordem Nacional ou outra que não dêem origem a processo nenhum há indícios mas não dão origem a processo nenhum mesmo assim podemos valorar isto para uma questão de avaliação de idoneidade e nós entendemos que este passo ia um bocadinho para lá do equilíbrio que é razoável que atribuía uma discricionariedade ao supervisor que não era adequada é um julgamento do ponto de vista do governo nomeadamente até em matéria de que pode contender com direitos fundamentais da Constituição que esta total discricionariedade na nossa interpretação que poderia decorrer de uma norma com esta formulação que era ir um pouco longe de mais isto dito incluímos na proposta de legislação e na legislação que já está promulgada e aprovada amplos poderes de intervenção ao Banco de Portugal inclusivamente em matéria de avaliação de idoneidade só relativamente a esta cláusula em particular que dá essa discricionariedade e esse poder quase absoluto ao Banco de Portugal e eu tenho pessoalmente alguma relutância em aceitar argumentos em favor de um poder absoluto seja lá de quem for é uma questão de princípio também é só sobre esta cláusula que foi feita uma sensibilização ou seja no sentido houve discussão com o Banco de Portugal sobre se os poderes deviam ir mais longe ou não em qualquer caso estávamos neste momento a discutir uma cláusula para uma lei que entraria em vigor mais tarde portanto não estávamos de todo a discutir a aplicação desta cláusula àquele caso concreto e o trabalho de sensibilização para que fique bem claro não tinha a ver com a entrada em vigor desta norma mas tinha a ver com a natureza da norma trabalho de sensibilização para antecipar a entrada em vigor desta matéria não foi feito mas pronto por isso é que eu disse que seria por isso é que eu disse que seria um equívoco por isso é que eu disse que seria um equívoco a sensibilização foi sobre o conteúdo e não sobre o tempo de aprovação da proposta estávamos em qualquer caso a falar de alguma coisa que sabíamos todos que só seria aprovado mais tarde e portanto não era uma questão que se dissesse vamos lá aprovar isto rapidamente para ver se ainda conseguimos aplicar ao caso concreto a questão ainda não foi não foi feita nesses termos ainda que imagino e confesso que já não sei conciliar exatamente no tempo não sei se o tempo em que esta discussão foi tida coincide ou não com o tempo que o Banco de Portugal aqui disse em que essas questões da idoneidade se colocaram mas é assim na discussão que nós tivemos foi da substância da norma e não do momento da sua entrada em vigor e portanto só para deixar claro que imagino que possa ter havido aí algum equívoco depois pergunta se a proposta dia 31 de julho foi promulgada no próprio dia como é que convenceu o Sr. Presidente da República eu não falei com o Sr. Presidente da República Sr. Deputado portanto não sei que argumentos é que lhe foram transmitidos para justificar a necessidade de promulgação mas admito que lhe tenha sido explicado admito que tenha sido explicado é assim quem faz o contacto normalmente com a Casa Civil é a PCM esse é o procedimento normal eu não sei dizer ao Sr. Deputado honestamente quem o fez assumo que tenha sido a PCM porque esse é o procedimento habitual e é o canal de comunicação habitual não sei se mais alguém fez algum contacto eu seguramente não o fiz e sobre a questão de fuga de informação no sábado dia 2 o que foi revelado quem é que sabia bom quem sabia da medida de resolução eu quando soube comuniquei ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro sabiam algumas pessoas do meu gabinete que trabalharam comigo soube a Sra. Secretária de Estado do Tesouro porque havia aqui um envolvimento haveria um envolvimento do Tesouro num empréstimo ao fundo de resolução e sabia o Banco de Portugal e sabia a Direção Geral de Concorrência que havia um representante para Lisboa sabia também o BCE todos os governadores que estavam na teleconferência não tenho conhecimento de quem mais saberia mas pois eventualmente mas isso eu não lhe sei explicar Sra. Deputada lamento lamento portanto quem sabia são as pessoas que estiveram envolvidas a trabalhar nesse fim de semana e depois durante o fim de semana houve um conjunto de pessoas que tiveram de trabalhar no processo e isto foi um processo intenso que de facto terá envolvido muita gente consultores do lado do Banco de Portugal etc portanto admito que houvesse mais gente mas que eu tenha conhecimento e possa referir são estes Sra. Deputada Cecília Meirelles de facto eu tentei aqui deixar bastante claro e espero ter conseguido que não há nenhuma desresponsabilização do governo neste processo o governo assume as responsabilidades que lhe cabem mas é apenas uma questão de clareza sobre o que é que cabe a quem em cada momento mas que o governo concorda com a decisão concorda ou seja das soluções que poderiam ser postas em prática para fazer face a um problema sério esta parece-me francamente a menos má eu não diria que a solução que é boa resolver um banco não é uma coisa boa porque a partir desta questão só surge perante uma situação que é má portanto a questão não é essa agora que do leque de opções me parece nas atuais circunstâncias e gostaria também de notar que isto é uma avaliação que tem que ser feita caso a caso pode haver outras circunstâncias em que outra solução seja mais adequada neste caso em particular parece-me que foi claramente a solução mais adequada dentro daquelas que estavam disponíveis Sr. Deputado Miguel Tiago as questões se o governo tem ou não consciência de que o enfim nas palavras do Sr. Deputado que há a supervisão uma farsa uma embusta enfim aí entramos numa divergência mais ideológica ou seja uma diferença uma diferença de fundo sobre a forma como encaramos o setor financeiro e quem deve ou não ter a propriedade do setor financeiro enfim é uma discussão até interessante mas que admito que não caiba no âmbito desta comissão de inquérito a questão é que o que nós fazemos é tentamos com as iniciativas legislativas com as preocupações de ir com as lições que vão sendo aprendidas melhorar o enquadramento legislativo melhorar os instrumentos que são dados ao supervisor melhorar a proteção que é dada aos contribuintes vamos tentando ir aprendendo com as lições e ter um enquadramento que seja melhor agora que um ministro das finanças tem de confiar na autoridade de supervisão bancária nacional tem porque se não confiar tem a obrigação de substituir os seus responsáveis portanto não há aqui duas alternativas se eu não confiasse no senhor governador eu tinha a obrigação de tratar que ele foi eu sei que ele não pode ser substituído por lei a menos com um fundamento grave e sério eu sei que não foi isso que o senhor perguntou o senhor deputado perguntou mas eu também me permito se não me levarem a mal fazer algumas considerações sobre a matéria portanto aquilo que eu estou a dizer é que se não se conheço as debilidades do sistema e mesmo assim como é que afirmar aliás já vou a essa pergunta em particular porque acho particularmente interessante como é que eu aceito com boas as informações do Banco de Portugal sabendo que a informação que tem aqui é má a informação primeiro eu não sei que a informação que o Banco de Portugal tem é má aliás nada me leva a pensar que a informação que o Banco de Portugal tem sobre todos os outros bancos do sistema seja má não tenho qualquer razão para pensar assim senhor deputado não há qualquer indício que me leve a pensar que a informação que o Banco de Portugal tem sobre a Caixa Geral de Depósitos ou o BCP ou o BPI ou outro banco qualquer não seja boa e convém não fazer aqui uma generalização sobre a Banca a partir do caso BES é um caso muito particular e portanto eu não posso assumir que a informação que o Banco tem é mau ficámos a saber depois que de facto havia ali muita coisa que não era verdade mas isso é uma questão distinta e portanto naturalmente que confio no Supervisor confio pessoalmente no senhor Governador não tenho qualquer problema em afirmar publicamente essa confiança mas confio no Supervisor enquanto instituição e portanto e se não houvesse essa confiança no sentido de achar que não fazia o seu trabalho isso haveria de configurar alguma forma que permitisse uma sua substituição sendo certo que não é por razões políticas mas por razões de substância em todo o caso as debilidades do sistema são uma questão diferente e eu acho que estamos aqui a confundir e a achar pela avaliação da árvore a querer estender isto para a floresta o senhor deputado diz a certa altura que eu conheço as debilidades do sistema mas mesmo assim afirmei que não havia outra medida que não a disponibilidade da linha de recapitalização pública aquilo que foi dito reiteradamente é que não havia razões para acreditar que seria necessária uma intervenção no BES e isso foi dito reiteradamente foi dito pelo senhor Governador foi dito por mim com base na mesma informação que o senhor Governador me transmitia e que até ao próprio dia não sei julgo que me disseram 25 eu soube a 29 dos prejuízos mas admito que o Banco de Portugal tenha sabido a 25 pronto não importa por esses dias portanto seja como for já bastante depois de qualquer declaração pública que tenha sido feita a esse respeito portanto nada até essa altura indicava que haveria um problema desta dimensão isto foi um facto verdadeiramente superveniente por um incumprimento deliberado de instruções e determinações do Banco de Portugal ao Banco Espírito Santo e portanto a disponibilidade da linha de recapitalização pública foi uma mensagem que foi sendo passada como forma de assegurar a tranquilidade dos depositantes e a tranquilidade do mercado ou seja no limite e como solução do último recurso se alguma coisa fosse necessária ali estaria à linha agora porque é que esta distinção é tão importante isso é que me faz ou seja o Sr. Deputado diz a certa altura ou foi o Sr. Deputado que disse nunca se falou em resolução aqueles que foram afetados pela resolução seriam exatamente afetados exatamente da mesma forma na recapitalização portanto nós falámos reiteradamente na recapitalização todos os outros têm exatamente o mesmo tratamento portanto se aqueles que foram afetados eram afetados indiferentemente de uma forma ou de outra por que razão é que nós teríamos de ter dito ah é verdade ainda pode acontecer uma resolução recordando uma coisa que de resto está na lei portanto confesso que tenho alguma dificuldade em perceber esse argumento em qualquer caso o Sr. Deputado diz a certa altura que terá havido fundos que compraram milhões de ações do BES no dia 28 e que venderam depois do dia 30 Sr. Deputado o único comentário que eu posso fazer é péssimo negócio péssimo negócio aquilo que foi comprado no dia 28 aquilo que foi comprado no dia 28 que foi comprado no dia 28 independentemente de saber a que preço mas não me parece razoável que uma coisa que foi comprada antes de se conhecerem prejuízos 3.600 milhões de euros não tenha tido um preço superior àquilo que foi vendido depois de de serem conhecidos prejuízos 3.600 milhões de euros o Sr. Deputado acredita no que quiser mas a mim e agora é a minha vez de dizer não me convenço Sr. Deputado que quem fez este negócio no dia 28 e vendeu depois do dia 30 não se fartou de perder dinheiro acho que perdeu e muito e se calhar o que fez é aquilo que no mercado se chama um stop loss quando o preço atinge um determinado patamar mínimo salta contém e para as perdas há muitas ordens de mercado que são dadas nesta base se o preço atingir um determinado nível baixo há uma ordem de venda automática e por isso é que há determinados patamares de preços nos títulos cotados que dão origem a grandes movimentos porque há ordens que são dadas de stop loss a partir daqui não estou disposto a perder mais paciência perco o que perco e o que foi o que foi mas como digo não estou a falar deste caso particular porque não tenho informação sobre isso nem quero ter nem me cabe ter existe uma entidade competente que é a CMVM para fazer essa avaliação e falar Sra. Deputada Mariana Mortágua quanto é que custarão as ações judiciais Sra. Deputada não sei eu não sei que ações judiciais é que podem ser interpostas que ações judiciais é que serão procedentes e que indemnizações pagamentos é que podem vir a ser determinados e não me parece que ninguém consiga fazer-lhe essa avaliação honestamente não sei não sei sabemos que em todas estas decisões há riscos judiciais há mas numa nacionalização também há numa recapitalização pública que tivesse afetado da mesma forma acionistas e credores subordinados também haveria há um risco jurídico associado há um risco jurídico associado mas um risco jurídico não é um custo que tenha de se materializar para os contribuintes tanto mais tanto mais que houve a preocupação de garantir que a legislação é tal que dá segurança jurídica às decisões mas a segurança jurídica não é uma segurança absoluta porque é um Estado de direito portanto é dentro daquilo que é razoável esperar sobre o que é que acontece se os bancos não puderem pagar Sra. Deputada não vale a pena nós estarmos aqui a fazer cenários de se sucessivos os cenários razoáveis que são aqueles que devem nortear a ação política a ação política não é feita para cenários de probabilidade muito baixa é feita para os cenários que são razoáveis quando nos confrontamos com cenários que se materializaram fora desse padrão pois naturalmente temos de reagir e temos de decidir mas o que se está aqui em causa é o Estado tem um empréstimo de 3.900 milhões o novo banco é um banco que tem valor tem um franchise tem uma já não é uma marca mas seja como for tem um um estoico de atuação no mercado que é sobretudo resultado dos seus trabalhadores que tem valor essa essa rede de balcões essa rede de clientes essa carteira de ativos tudo isso tem valor não sabemos ao certo quanto valor mas tem seguramente valor e muito valor ou seja quando este banco for vendido quando este banco for vendido e eu ouvi o senhor governador dizer que em termos de calendário é previsível que haja ofertas vinculativas a meio do segundo trimestre do próximo ano jogo foi isso que foi dito aqui nesta nesta comissão que eventualmente nós estamos a falar no até antes do fim do primeiro semestre do próximo ano que pudesse haver a alienação do banco portanto neste momento nada me diz que o banco seja vendido por um valor inferior aos 3.900 milhões de euros que é o valor que o tesouro tem direito a receber de volta portanto não há nada me indica se será superior ou inferior senhora deputada e num processo de venda eu não me vou pôr a especular publicamente porque a senhora deputada pode dizer coisas que eu enquanto ministra das finanças não posso porque as coisas que eu digo têm consequências senhora deputada e eu não posso pôr-me aqui a especular sobre quanto é que vale um banco que vai ser vendido e não vou fazê-lo não vou fazê-lo porque fico bem claro portanto o que é que acontece é que seguramente o facto dos ativos maus terem sido destacados põe mais valor no que ficou bom do que se tivessem sido misturados e portanto tudo leva a crer que o novo banco que ficou com a parte boa do que era o BES tenha valor portanto o que é que acontece depois não vamos fazer esses cenários contingentes porque como digo um político em particular o ministro das finanças fazer esses cenários tem consequências e eu não os faço quando a minha pergunta e não quero fugir à questão sobre a avaliação que faz que faço ou não faço do RERD o RERD foi um mecanismo criado para permitir que fossem trazidos para o país não foi a primeira vez que o mecanismo destes foi utilizado para trazer para Portugal fundos que estavam no exterior com um regime fiscal atrativo porque senão eles não vinham achar que o sistema é mau porque houve um caso em particular estamos outra vez na mesma situação um caso ou dois senhora deputada para o caso estamos a falar da mesma coisa portanto agora pretender associar que é o RERD que não permitiu retirar a idoneidade da Ricardo Salgado porque não permitiu utilizar essa informação e já estamos aí a tirar ele ações que com franqueza senhora deputada acho que não fazem sentido nenhum e estão claramente a ir longe demais senhor deputado Eduardo Pacheco confirmo e reitero porque é importante que isso fique bem vincado nunca em momento algum e por qualquer entidade foi solicitado ao governo uma recapitalização pública do Banco Espírito Santo nem pelos acionistas nem sob a administração do Dr. Ricardo Salgado nem pela administração do Dr. Vitor Bento nem pelo Banco de Portugal que poderia impor uma recapitalização forçada nunca foi feito qualquer pedido oral por escrito de que forma fosse nunca foi feito nenhum pedido ao governo e portanto nunca avaliámos em concreto essa possibilidade para poder dizer sim ou não a possibilidade está na lei os fundos estavam disponíveis teoricamente ela existia para toda a gente nunca foi analisada em concreto como digo como respondi há bocado não é uma questão de princípio aqui teria de ser avaliada em concreto se sim ou se não o outro caso estamos a falar de uma questão de princípio e aí é claramente não quando pergunta que orientações é que podem ser dadas ao Banco para que para preservar o valor ou o papel do BEJ no crédito à economia e eu aproveito a ocasião de responder esta questão do Sr. Deputado Duarte Pacheco para responder ao Sr. Deputado Bruno Dias que por acaso eu até já respondi hoje mas julgo que o Sr. Deputado não estaria aqui o que a lei diz é que quem toma as decisões relativas à gestão do novo banco é o Banco de Portugal portanto quando me pergunta o que é que o meu representante no caso a minha representante que é uma senhora no Conselho Diretivo do Fundo de Resolução que posição tomou sobre esta matéria esta matéria não cai no âmbito do Fundo de Resolução as matérias respeitantes à gestão pela lei são tomadas pelo Banco de Portugal sobre o Banco de Transição e portanto o Governo não se pronunciou sobre isso mas não tenho qualquer problema em dizer Sr. Deputado tal como já respondi relativamente ao Grupo GES que o Governo não interfere em empresas privadas por uma questão de princípio e as empresas privadas no caso também incluem a PT o que nós entendemos que deve acontecer é um processo que no mercado seja competitivo e que seja o investidor que tenha maior interesse que pague o melhor preço e portanto que ponha mais dos seus recursos na PT que possa vir até a controlar o capital da PT é uma empresa privada e o Governo não interfere em qualquer caso que fique claro que a questão não me foi colocada porque o que a legislação diz que fique claro que a questão não me foi colocada pelo Novo Banco nem pela minha representante no fundo de resolução porque no fundo de resolução estas matérias não são discutidas e portanto eu não tive de me pronunciar no entanto não me importa dizer ao Sr. Deputado que essa é a minha posição não me perguntaram não tinham de me perguntar não tive de dizer nada ao Novo Banco mas não me importa dizer ao Sr. Deputado que essa é a minha posição quanto à questão às questões do Sr. Deputado José Magalhães sobre o processo legislativo que é lento é verdade Sr. Deputado que nós podemos fazer leis diretamente em vez de leis de autorização legislativa e tem havido ambas as opções e há casos em que optamos por ir diretamente para uma lei em vez de uma lei de autorização legislativa quando temos um regime das instituições de crédito que é um instrumento tão pesado e que frequentemente precisa de pequenos ajustamentos de pequenos ajustamentos achamos que a forma mais adequada e repara o Sr. Deputado que nós estávamos a pensar na transposição da CRD4 e na alteração do regixe num contexto normal nós estamos a legislar para o futuro não estamos a legislar para a situação do Banco Espírito Santo e portanto havendo frequentemente necessidade de fazer ajustamentos ao regixe fazê-lo sob a forma de lei significava que tínhamos que vir sempre necessariamente ao Parlamento para ajustamentos que não de grande substância e portanto parece-nos que é mais expedito poder fazer esses ajustamentos via decreto-lei claro que não podem contender com os princípios da lei de autorização legislativa mas pequenos ajustamentos que no futuro venham a ser necessários podem ser feitos por decreto-lei em vez de precisarem de voltar ao Parlamento como uma alteração de uma lei e eu não sou jurista portanto peço desde já desculpa se cometer aqui alguma incorreção na linguagem mas é a explicação que me tem sido sempre dada para levar a que nos casos não haja qualquer objeção a que a aprovação seja feita diretamente por lei precisamente para ganhar tempo e noutros casos se prefira uma opção de lei de autorização legislativa para que depois eventuais ajustamentos possam ser feitos via decreto-lei que é um processo normalmente mais expedito e portanto de facto os diplomas que foram aprovados naquela fase da resolução tiveram um tratamento particular eu chamo a atenção que em qualquer dos casos estamos a falar de alterações cirúrgicas portanto que não exigem uma análise profunda uma análise detalhada e tempo e quando falamos de uma lei que tem não sei trezentas páginas ou uma coisa assim estamos a falar de uma coisa que precisa de tempo as pessoas precisam de ler de estudar de perceber de pedir pareceres de avaliar de discutir para poderem aprovar aqui estamos a falar de alterações meramente cirúrgicas e de facto em circunstâncias excepcionais é possível fazer uma aprovação num Conselho de Ministros eletrónica ou é possível obter uma promulgação muito rápida mas só em circunstâncias excepcionais que não são naturalmente o nosso processo legislativo habitual e hoje eu que terei respondido a todas as perguntas Sr. Presidente Muito obrigado Sra. Ministra Srs. Deputados eu tenho a certeza que amanhã todos sentiremos falta de mais audições mas precisamos de tempo para processar tanta informação e para além disso amanhã começam as sessões plenárias de discussão do Orçamento do Estado por isso para a semana retomaremos as nossas audições Sra. Ministra do Estado e das Finanças muito obrigado pela sua informação toda a informação que aqui nos trouxe e colaboração e aí e aí e aí e aí Obrigado.